Ai, ai, big, big bom, big, big bem, hoje eu vou cuidar da vida de quem. Gente, muito boa noite. Desculpa aí o atrasinho, a gente teve um probleminha técnico, né, Alvinho? Acontece, né, Lubli? É. Se não acontecer, não é… Não é ao vivo, não é real, não é o podcast. Não é o PocCast. Estamos aqui com o nosso novo entrevistado. Gente, deixa eu falar pra vocês. Essa semana vai ser eu e o Lucas. Não esperem muito, porque a cabeça disso aqui, a gente sabe que é a Rafa. Não, ou esperem muito. Ou vocês surpreendam também. Pô, vamos acreditar na gente? Vamos, né. Dá um abraço. Falso, falso! Tem mais a oferecer coisa legal, né, do que não oferecer. É, aqui é entretenimento puro, hein? E a gente tá com uma convidada também que é entretenimento puro. Juntou esses três aqui… É que a gente nunca apareceu, né? Conversando assim, nós três, tipo… Não, mas aqui antes já tava rolando várias fofocas. Os 20 minutos que atrasou, os 20 minutos aqui… Já rolou aqui, ó. Descemos o pau aqui, em 20 pessoas já. Caímos aqui com tudo. Mas antes, queria aqui pedir pra vocês se inscrever no canal de cortes. Pode falar também, Álvaro. Pra vocês se inscrever no canal de… No canal de toques. No canal de cortes, tá? Segue a gente, o Pokcast, no TikTok, no Insta, no Spotify também. Que se você não quiser ver nossa cara, você pode ouvir. Se você tá na academia, você vai ouvir a gente. Igual hoje… No carro. Eu fiz isso, sabia? Você fez? Fiz pra eu pegar as manhas, né? Aí eu botei aqui na academia, ouvi no Spotify, ó. E puxando o peso, amor. Aí, ó. Você também pode fazer isso, né? E seguir a gente também nas redes sociais. A gente me segue, por favor. Não tem um dia que o Álvaro não vai pedir o Álvaro. Então segue o Álvaro aqui também. Arroba o Bicharo, arroba o Lucas Guedes. E é isso. Uma salva de palmas para… Deolane! Ou melhor, a doutora Deolane. Que eu acho mais chique, gente. Que eu acho mais chique. Chama a doutora Deolane. Ai, meu filho. Chame do que quiser. Porque eu sou tudo. Porque ela é DJ, ela é cantora, ela é mãe, ela é empresária, ela é advogada. Cansei, Deolane. E averiguada. Gente, a Deolane é uma coisa que ela é mil e uma funções, né? É. Você acha? Eu acho. Gente, vocês acreditam que a Deolane falou que se atrasou porque tava no presídio? Não, menina. Na delegacia. Na delegacia! Ai, eu faço a cara embora já! Não tá dando certo! Caralho, na delegacia! Resolvendo o caso! Resolvendo o caso! O meu caso! Ah, foi seu caso? Choco! Eu achei que você tava resolvendo algum cliente! Não, ela chegou aqui e avisou. Hoje eu era a minha cliente! Ela mesmo foi se defender. Ela mesmo foi se defender. Fui de livre e espontânea vontade. Graças a Deus, né? Amém. Mas esse assunto já tá todo resolvido, né? Tá, em nome de Jesus. Em nome de Deus. Eu fiz uma paródia pra você. Eu sei. Eu mandei pra você, Luzab. Você gostou? Eu amei. Agora só cantou. Faz uma paródia aqui pro povo. É… Eu mudei, porque você falou assim… Ai, não tiveram isso. Mudei. Com a casa revistada, a poste foi rebocada… Esquece! A doutora tá lascada! Isso vai viralizar! Gente, mas eu acho muito legal, de verdade, a forma como a Deolando transforma tudo que é um caos na vida dela pra uma coisa boa, né? Pra uma coisa que faça o povo rir. Sim. Vou falar igual eu falei naquele outro podcast que eu fiz. Vou chorar? Não tenho o que fazer. E o Catriche vão ficar nos quartos presos chorando? Não tenho andar pra vítima. Não tenho. É por isso que eu gosto de você. Não tenho andar pra vítima. Eu odeio que as pessoas me vejam como coitada. Foi, foi e acabou. É, a polícia bateu lá mesmo. Foi resolver, é isso. Vão café da manhã comigo mesmo. Aqui a internet pegando fogo. Aqui a polícia, assim… Não, minha querida. Mas ela falou, nossa, como ela é educada. Eu falei, sim, sempre. Minha casa está à disposição. Sempre que quiserem. Mas eu acho você chique. Desde que eu lhe conheci lá, ano passado, na Praja Virgínia… A polícia chegou na minha casa, eu tava com a parte de cima do pijama, né? E com o vestidinho. Aí eu fui procurar a parte de baixo. E a policial no quarto me esperando. E eu procurando uma que combinasse. Tipo, em cinco minutos. Olhando nas gavetas. Falei, gente, cadê a parte combinando? E não a chave. Falei, vou colocar… Eu me toquei, que eu estava no meio de lá. Aí eu falei, vou colocar qualquer uma. Daqui a pouco chega a Jusca, a parte de baixo do pijama. A delegada falou, a parte de baixo do pijama que a senhora tava procurando. E sua delegada lá embaixo? Tomando seu café? É, tinha vários. Não, não, tomaram café, só água mesmo. Café também, gente. Já é demais. Já é demais. Na próxima, não. Na próxima. Empreendido. Mas, afinal, aqui não só foi uma… Um contrato de publicidade, como qualquer um ou outro. E eles estão investigando a empresa. Eu caí de paraquedas no meio, porque eu fiz publicidade pra empresa. Fizeram o trabalho deles. Eu forneci as informações necessárias hoje que precisava. Fiz pedido de expulsão do veículo. E vou esperar a decisão da delegada. Mas vai dar certo. Vai. Volta já. Eu adoro o jeito que a Deolana conta. Ela fala calma, né? É. Mas eu vou fazer o quê, homem? O máximo que eu posso fazer é andar de Uber. Ela já falou. Ela vai chorar. O máximo que eu posso fazer é andar de Uber. Amiga, a polícia bateu na nossa porta, como a gente reagia? Não, porque hoje eu vi a Deolana chegando num celta preto. Eu fiz hoje. Era Uber, não era? Era. Eu fiz… As coisas estão de Uber. A polícia me levou. Até eu cheguei num Nissan Kicks. Ela chegou num celta preto. Você estava de Uber? Estava de Uber. Que bom. O meu era o Jader mesmo. Toma. Toma aí pra tu. Ele conhece o Jader. Jader gosta dele. Gosta, né? Gosta assim, ó. Deu sorrisinho pra mim. E tem cara de bravo, né? Só cara, esse é um bobão. Não, eu vejo nos seus stories. Mas pessoalmente é outra pessoa, hã? Porque ninguém entende o que ele fala. Tá com a rola na boca. Vai, vai. Ai meu Deus. Eu amo esse seu jeito inexplicível. Por isso que as pessoas gostam de você. Porque você é verdadeira. Você conta. Você fala. Você não esconde. Até porque mentira cai fácil, né? Fingimento cai fácil. Então não adianta. É igual eu falo pros outros, Lucas. Eu sou… O meu Instagram é minha vida real. Se eu acordo tarde, vai ter stories tarde. Se eu acordo cedo, vai ter. Se eu tô triste, se eu tô alegre. Se eu me lasquei em alguma coisa. Não tem por que estar inventando, simulando. Eu não tenho paciência. Aí faz dancinha todo dia. Homem, uma veco. 34 anos. Rebolando o cu todo dia. Não tenho nem paciência. Não tenho nem costa pra isso. E quando você acorda bem, você fala também, né? Falo. Bom dia. Bom dia. Quando eu acordo mal, eu digo mal dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só se for pra você, querido. Porque pra mim, não. Ah, uai. E às vezes nem posta também, né? Quando tá mal assim. Ah, às vezes… Eu não gosto de postar chororô, sabe? Coisa triste. Então se for pra postar problemas, eu prefiro o povo ficar lá caçando. Porque quando a gente some, vocês sabem como é, né? Meu Deus, cadê vocês? Até eu lembro que eu fui atrás de você. Eu disse, amiga, você tá bem? Tá postando três e chore quatro. É igual no dia que tu sumiu também, que eu mandei mensagem. Falei, se tu tiver entrando por ela, se não tiver, me avisar do cachorro. Nossa, isso já foi o caos. Não vou levantar a torcida pra tu. Não, isso foi um surdo. Porque todo mundo aqui se matando, né? E eu, dentro do avião, em Orlando, assim, chorando, vendo o filme do Ratatouille. Você imagina vocês se matando e eu aqui. Eu não vou de oito horas nem aí pra ninguém. Vocês aí, tudo se filmando. Pleníssimo. Aí o avião desce, assim, as mensagens. Eu indiquei na porta do aeroporto. Foi igual quando eu desci do avião. A matéria da apreensão na minha casa, eu tava dentro do avião. A vião tava dentro do jato. Ah, beleza. Vamos falar. Ela queria essa colocação que eu montasse. Avião é comercial onde a gente anda. Ah, é isso. Chique. O meu é jatinho. É táxi aéreo. Não, táxi aéreo ainda não. Táxi aéreo não, porque freta, né? As pessoas têm que pagar. Particular no tipo assim, não precisa. É só o meu. É na hora que quer, né? Um dia eu chego nisso, tá? É, eu também, que não é meu. Se você não me levar junto ou eu não virar um bezerrinha. Não precisamos ser ricos. É só ter pessoas ricas apaixonadas por nós. Eu gostei disso. Vou levar pra vida. E ela é apaixonada por mim, eu nunca tive isso. É, amigos ricos, tá ótimo, meu amor. Por isso eu a magiquei. Nossa, que garota incrível. Ela tem um coração do bem, né? O coração dela, carinhos. Nossa, que gente boa, viu? E é da galera que eu falo. Vai, eu quero que você solta a deixa a próxima pergunta. Eu, a próxima pergunta? Vamos. Gente, eu tô nervosa. Ai, agora para, hein? Não, jura você. Porque, gente, o povo acha que é muito mais fácil estar onde você tá. Porque eu já tive nesse papel. Mas hoje em dia, eu fui… Como é que eu posso falar? Você subiu o nível, meu amor. Subiu um pouquinho. E agora… Um monte de vocês estavam na Globo. E no Fantástico. Você viu no Fantástico? Um beijinho que falou de contratos. Eu falei, olha pra essa rapariga, gente. Ninguém pensa, né? É que… É um beijinho ali. Nem liga mais, né? Dançando. Dançando. Dançando na bunda. Dançando na bunda. Será que a gente vai falar do seu filho? O que foi aquilo? Foi hoje? Foi hoje? Não. Já tem um tempo. Ele achou que a menina tava grávida. Porque eu acompanho. Eu acompanho. E você ia ser forte. Ele não achou que ela tava grávida, né? Ele provavelmente achou que ela ficaria grávida. Devem ter fazido… Fazido… Fazido, viu, gente? Deve ter… Coisaram, né? Sem as coisas certas. Aí no outro dia, foram comprar uma pílula no dia seguinte. Acho que vem duas, ele deu uma pra ela e tá bom. Gente, mas isso é tão a minha cara. Tomar também… Mentira. Se eu comecei uma xerequinha também… Ah, e o que que ia haver o homem com a mulher grávida? Sei lá. Vai que ela fala assim… Ah, tem que comer… Não foi ela que ofereceu pra ele? Não sei. Tem isso também. Tem que ver… Não. Aí o povo fala… Ai, é educação sexual. Os pais tem que falar… A gente ensina a usar preservativo, a usar anticoncepcional. A gente não imagina que não vai usar, né? Eu nunca pensei em falar com meu filho… Filho, ó, se você for lá coisar sem as coisas, você dá essa pílula… Até porque pílula do dia seguinte você não pode usar repetidamente várias vezes, né? Porque ela faz muito mal, entendeu? E a menos é eficaz também, né? 90% e 10%… Eu não sei porque… É uma coisa assim que tem. A maioria das minhas vezes eu emprenhei mesmo. As três vezes que tem foi buchada já, né? Mas é algo assim que a mais segura é a camisinha de 99%. É. E a pílula do dia seguinte é a menos. Tanto que tem gente que toma… E aí passa um mês, tá vomitando, enjoado, tá grávida. Você acredita? Você acredita. Por isso tudo… Ele fez educação sexual. Eu tomo anticoncepcional há muitos anos. Muitos anos, né? É, muitos, muitos, muitos. Mas eu, se eu parar de tomar no mês seguinte, eu tô com um menininho. Mas você fazia o quê? O coito interrompido? Coito rompido? Como é que fala? Coito interrompido? Mas sabe o que é o coito interrompido, né? Ah, é muito chato. Bem na hora de… É. Bem na hora de você tá assim… Porra, cadê? Cadê o pau? Aí você tira pra… Coisa aí em outro lugar. É, não. Não. Não tem graça. Faz mesmo que no outro dia a pilula seguinte e laça. Não, é um anticoncepcional que você toma diário, caramba. É uma pílula, né? É, uma pila. Toma todo dia. Aí não precisa interromper nada, entendeu? Vai… O Lucas mesmo não ia conseguir nem chegar pra interromper, né, Lucas? Nossa, gente… O creminho? Eu não entendi. Quem era ativo e passivo aí? Ah, vocês querem me fazer vergonha? Comigo sem se laço! Não, a gente não chegou… A cara do Lucas foi muito… Não, eu pensei. Eu pensei. Eu fiquei aqui, ó… Porque a gente não fez nada. Chegou um dia que a gente quase… Naquele banheiro lá, bêbado em Natal. Não tem como. Parem. Juro. Muito amigo. Você varia alguma coisa com seu amigo? Com o inimigo que não faz, né? Ela tem a resposta assim, ó… Na lata assim, ó… Dá nem tempo de respirar. Mas vocês nunca coisaram? Não, não. De verdade não. E que amor é esse, Lucas? Que dura até hoje? Amiga, eu me apaixono fácil pela pessoa. Essa pessoa, ela fala assim, ó… Olha, eu trouxe um cheese bacon. Pela comida… Eu juro pra você. Pela comida, eu já me apaixono. Ou se ela for começar a ser muito fofa comigo, o cara. Né? Ai, eu me… Que foi? Eu já levei cheese bacon pra você? Porra! Hoje ele pisa em você, né, Lucas? Pisa? Hoje ele pisa. Aquela… Ele tá um cachorro idiota, apaixonado. Ai, pra me humilhar mais ainda, sabe o que ele fez? Ele falou, vou ficar gostosa. Pra ele ver… Sabe aqueles papagados superados? Ai, Álvaro, se você for emagrecer… É, eu vejo você querendo afetar ele em alguns momentos, sim. Deolane, a entrevistada de hoje é… Diga, Deolane! Não, ela quer mudar o jogo, Lucas. Mas eu tô do lado dela. Lucas, acho que tem que ser profissional. Tô falando sério. É verdade. Então vamos ensinando. Queria tanto voltar nesse assunto. Whisky, whisky, temos. Chegando… Ela foi buscar, né? Foi buscar. Na minha conta ainda. Deolane buscou na sua conta. E olha, acabaram de me falar que 30 mil pessoas na live ou já aumentou? 39… 40 mil pessoas na live! Gente, me segue esse povo tudinho aí. Tem nome, seus seguidores? Del Lovers, né? Del Lovers? Del Lovers é muito bom. A maioria dos meus fã-clubes, dos representantes, eu conheço tudo pelo nome. Mas não tem um nome específico pra legião de fãs que você tem, né? É um bocado de doida, meu fã. Doidinho, então… Me defende na internet com garras e unhas, viu? É, isso é uma coisa que eu ia falar. E eu vou te falar, Elisa, me seguram muito na internet. Me seguram porque tem hora que eu tô estressada. Parece que eles sabem da minha vida, cara. Porque eles sabem o que aconteceu exatamente. Eles falam de um jeito que parece que eles viveram comigo. Mas sabe, né? Você posta tudo… Não, mas tem coisas que eles adivinham, que eles não sabem, que eu não postei. Já demanda pra eles que eu soube. Eu não duvido, não. Tô brincando. A migola é cara dele pra mim. Eu não vou olhar pro lado. Fiquei nervosa. Só a cara. Cadê o isso? Chegou? Tá chegando. Você vai tomar? Se você tomar, eu tomo. Daqui a gente vai pro aniversário? É. Luísa Sonza? Estamos chegando. Estamos chegando, tá, meu amor? Hoje eu vou ouvir penhasco no fundo do poço. Eu caí num penhasco, meu amor. Sabe o que eu tava lembrando? Que um dia a gente saiu pra… voltando de alguma farra. Eu e tu. Você saiu pelo teto do meu carro. Ou cantando essa música. Nossa, amigo, você acredita? A gente tava indo pra vitrine. Foi no dia que a gente tava com a Marília Mendonça. E calou de mila. E calou de mila. Foi verdade. A gente ia encontrar com elas, né, na verdade. Eu vi os vídeos ontem, todos nós. Nossa, gente. Ela cantando tudo. Vi ontem. Nossa, esse dia foi incrível. Porque a gente foi pra aquele evento dela. Páss-patroas. Páss-patroas. Inauguração. Ele tava divulgando. É verdade. E Marília nunca saía. Tipo assim, ela não ia pros rolês. Ela me ligando sem parar. Eu falei, meu Deus. Como que ela vai vir pra quê? Amiga, eu falei, Marília, tá muito cheio. Nós estamos no camarote. Mas tá muito cheio pra você vir. Ela falou, se você tá conseguindo ficar aí, eu também consigo. Eu tô indo. Eita, peste. O que é que eu vou fazer aqui? Pô, vai começar a agarrar essa mulher. Eu tô lascada. Mas ela foi. Ela foi. E ficou no nosso coisinha. E ficou em medir com nós, meu. Com bate também. Ficou todo mundo assim, ó. Foi, o bate também foi. Foi muito top. E ela ali na grade, assim, ó. A gente no show da Ludmilla. Foi. Na grade, lembra? Ela falou, não gosto de andar com mulher, mas com você eu gosto. Eu digo... Você é a mesma coisa. Também tem essa alergia, né? Filha, eu ando mais com homem e gay. É. Eu lembro que você já me contou isso. Mas por quê? Ai, eu não sei. Não sei. Eu nunca tive uma renca de mulher atrás de mim. Nunca tive. Eu sou aquela amiga que dá conselho com o povo pro... Assim, os meus conselhos não prestam pra mim. A minha vida é uma merda, entendeu? Várias coisas. Eu detecto, assim, pra uma amiga minha um homem ser vergonha a quilômetro de distância. Pra mim, é só depois de um mês, dois, três anos, entendeu? Só depois de ali já ter feito muita coisa, né? É, depois de passar pros outros eu consigo, entendeu? Agora, eu mesma, assim, não absorvo. As suas irmãs te pedem muito conselho? Não, elas obrigam a fazer as coisas. Nós, lá em casa, obrigamos as outras a fazer. Lá em casa nem precisa de haters. Nós somos os nossos haters. É igual nós. É, chega a Daiane toda brilhosa, colorida. Eu digo, meu amor, vai pra onde? Eu tenho bastante ela chegando aqui, sabe? Cê sabe que eu sou assim. A Daiane, alguma coisa... Ixi, tu tá ridícula. A fama tá subindo pra tua cabeça. Então, nós mesmos fazemos a nós pensar, sabe? Minha mãe quer já que eu quebro a cara. Aí, ah, para de se amostrar. Meio que um negócio de fama pra cima de mim, que eu enfio a mão na orelha. Taca, uma cara. Só falei que não dava pra ir, que agora eu sou artista. Meu Deus, você nunca pensou fazer um reality? Tipo assim, de... Ah, você tem um lá no YouTube, só que pra vender pra Netflix. Sim. Amazon. Já chamaram, já nos chamaram. No começo, eu fiz aquele As Doutoras, que era eu e as minhas irmãs. E dava bom. O começo tem dois milhões de visualizações. Saúde. Foi o amendoim que me enganchou. Só que agora é tanta coisa pra fazer, Lucas. Nossa, só Jesus. Vou lançar os cosméticos agora, né? Que eu vou mandar pra vocês. Fazer aquela publi de graça. O Lucas Guimarães me deu tudo ontem. Quem? O Guimarães contou todos os bastidores. O Lucas... Mas você vai fazer com ele? Não, mas ele é um e é outro. Tá, ele sabe. O Lucas Carlinhos sabe de tudo. Nós somos meio que uma máfia, né? Gente, é um encontro que deu certo, né? Vocês dois, eu vou falar vocês dois, mas... As pessoas falam muito que eu e Carlinhos é... Eu sou ele feminino e ele é eu. Eu sou ele. Você é a calota de saia, né? É que eu quero dizer muito sincero também. Os amigos de infância deles falam muito isso quando a gente tá junto. Meu, você é igual ele, que não sei o que lá. A gente pensa igual. Eu tenho uma maldade desigual. Como vocês conheceram? Ele me chamou no Instagram. Do nada, sim. É, aí eu fui conhecer ele. Aí a gente ficou umas três, quatro horas conversando, contando da vida. Isso foi aqui em São Paulo que vocês conheceram, né? No hotel que ele tava aqui em São Paulo. Aí disso nós não separamos mais. Ele... Ele foi... Ele é... É o amendoim. Saúde, amendoim da porra. Pega água. Vou tomar água. Ele... Ele tem o jeito dele. Mas Carninhos foi um dos melhores conselhos que eu já ouvi na vida. Sabe? É... Momentos que meu Instagram caiu, a preocupação dele. Momentos que ele sentia. Esses dias o Álvaro mandou um direct pra mim. Você tá muito triste. Tá acontecendo alguma coisa, não foi? Eu falei no WhatsApp. Foi no WhatsApp. Ele me chamou. E o Carninhos é muito assim comigo. Ele sente. Meu, o que que tá acontecendo? Tô sentindo energia ruim, hein? Vamos levantar isso daí. Eu também chamo ele quando eu vejo ele. Meio... Ei, você é o Carninhos. Ei, não esquece. Não sei o que lá. Ele e o Lucas brigou. Eu fui pra lá praticamente pra fazer eles voltarem. Falei... Eu não admito isso. E as pessoas ficam só infernizando, né? E eu fui lá... Eu sento os dois aqui. Eu já começo com o Lucas. Termino nele. É uma amizade muito especial que eu tenho muito. Gosto muito dele. Muito mesmo. As pessoas, às vezes, tentam envenenar, né? Lucas, toma cuidado. Ela quer ele. Eu digo, gente... O Lucas me falou isso. Eu fiquei chocado. Você acredita? Jura? Aham. É. Eu achei que ele ia tentando envenenar, tipo, jogando coisa. Mas não botando a Deolane. Não! Eu ganhei um cachorro aí. Foi o Carninhos que deu, Lucas. Se cuida. Tu cuidado. Carlinhos quer ir morar em São Paulo e ele quer ficar com a Deolane. Olha as conversas. A Deolane vai roubar teu marido. Eu digo, gente... Eu fiquei chocado quando eu vi... Porque eu tava com ele em campus e a galera começou a fazer isso também. Ele mandou... É. Mandou pra você? Que eu e ele tava, tipo assim, tendo um caso com o Carlinhos se cuidar. Meu povo é doente. Você não tem noção das coisas que as pessoas inventam. Gente, que absurdo! Só que eu achei que era com alguém. As véias que gostam de Carlinhos me xingam tanto. Tem umas vinhas. Sai do meio do relacionamento deles. Olha isso! É. Porque eu achei que era só com homem, né? Não, amor. Aí ele me contou que tem a Amanda também. A galera tem filmes da Amanda, que trabalha com o Lucas. Sim, amor. Aí ele falou de você. Gente, sério que é assim? É. Tem muita cabeça fechada, né? Que acho que o relacionamento é só os dois. Só que a maioria das pessoas falam... Nossa, ela é amiga assim dos dois. Ela cuida dos dois. Ela gosta dos dois. Ela sempre quer o bem. Tem muitas pessoas que falam isso. Mas tem muita gente... Meu, o Lucas me manda uns prints às vezes. E eu choro de dar risada. Olha o jeito que ela tá olhando pra Carlinhos. Tipo, vamos, se lascava de apariga. E eu assim, cagando e andando. Mas eu queria até perguntar. Porque assim, tem muitas... Como é que eu posso falar? Muitas mensagens boas que você recebe. Mas como você ainda com essas... Esses impasses de haters. Os haters, né? É, os haters. Na verdade. Como eu disse lá em casa, os haters são minha família mesmo, né? Eles não cansam de tacar hater em mim todo dia. Só que é ao vivo. Mas esses de Instagram, hoje em dia, assim, quando é uma mentira muito mirabolante, eu dou muita risada, Álvaro. Tem umas coisas que o povo inventa. Só que o que magoa, o que nos magoa qualquer pessoa que vive disso de internet, é ver as pessoas que gostam da gente, em dúvida, acreditando numa mentira que alguém tá falando. Tipo, se tem alguém que te defende em uns dentes, aí vê lá algo negativo. Você fala, será que ela fez isso? Aí você fala, porra, tô perdendo uma pessoa que gosta de mim. Porque o que mais deixa a gente forte na internet, embora a gente não veja muito, são as orações dessas pessoas. Essas pessoas oram muito por nós. Eu creio. Os nossos seguidores. Oram de verdade o que eu recebo no direct. E isso é muito bom de ter um monte de gente nos abençoando. Então, se a gente perde uma pessoa dessa que gosta da gente, dói. Por conta de uma pessoa mal que tá inventando uma mentira, cara. Porque o povo é baseado em fake news e mentira. Isso me deixa louca, louca, louca. Só que eu parei muito de ler comentário. Eu lia muito. Senão não vive também, né? Eu lia dois mil comentários de um site de fofoca. Nossa, você tá doido. No começo, eu chapava com o comentário. Pra ver se tava mais positivo, mais negativo, não sei o que lá. Agora começa a falar mal de mim. Ai, te lascar. Eu pulo. E agora eu sou a rainha do bloco. Nossa, eu não falo nada. Eu só bloqueio. Hoje eu sou assim. Eu só bloqueio. Sou a rainha do bloco. Eu bloqueio quem tá falando mal de mim no site de fofoca. Não precisa nem mandar no meu direct. Se eu ver abusado no site de fofoca, bloqueio. Ai, te lascar. A pessoa clica no pé e filme ela segue e volta bloquear. E te segue. Segue e quando tá assim na bio. Cristã. Filha de Deus. Isso eu nunca vou entender. Isso eu nunca vou entender. É. Desde lá que eu andava com a Luísa. Teve uma que eu falei assim. Cadê o amor a Deus, querida? Critica no próximo. Todos que atacavam era tipo assim. Cristã. Amar o próximo como a si mesmo. É. Na bio do Instagram. Eu ficava chocada. Gente, como assim? Você tá pregando sobre o amor envolve Deus. O Rafa postou isso, não foi? Essa semana. Que ex com nome bíblico é o... Como foi? É o que mais faz inferno da vida. É o que mais faz inferno da vida. E é verdade, viu? É. E é verdade. Se você ver um Mateus, um Davi… O Lucas. Um João, você sabe. O Lucas. Gente, esses são capeta. Pode ter certeza. São os enviados… Do Demo. Do mundo invertido. O Lucas é um anjo. O Lucas é médico. Não, o Lucas é atentado. O Lucas é médico. Tirar isso daí. Não, não na bíblia. Agora vocês já viram Deolane. Não, mas na bíblia… Doutorzinho Lucas. Eu não entendia porque meu nome era Deolane. Hoje eu entendo. Por quê? Pra ser esse fenômeno, né? Deolane tá na bíblia? Não! Não tô entendendo. Peraí. Não, eu mudei de assunto no automático e falei de mim. Que eu não entendia como minha mãe tinha colocado esse nome em mim. Deolane. Onde você vê Deolane? É, não vê. É porque eu nasci pra ser algo exclusivo. É verdade. Entendeu? Uma coisa assim, diferenciada. Deu ela mesmo que se põe pra cima. Ela mesmo que se põe pra cima. Eu adoro ela. Lógico, meu amor. Se eu não me colocar, quem vai colocar? O povo vai só falando que eu parecia a boneca da Barbie. O Ken. Boneca em Fábio. Não sei o quê. Não sei o quê. Eu me acho linda, maravilhosa, Brasil. Gente, eu não ia... É porque assim, eu sou bonita, né? Eu também. Não, eu sou linda. Bonita é pouco. Nós somos todas bonitas. Lindas. Mas aí, você ouve um comentário assim, do povo falando tipo... Ai, tira esse cavanhaque. Eu já começo a chorar assim. É. Você não é assim, né? E quando você lê uma coisa, por exemplo, assim... Ai, sei lá, esse... Esse velho é invisível. Pau no seu cu. Mas é meu que eu paguei. Ô tio Cabrinho. Nossa, de um ano pra cá que eu te entrevistei, você mudou muito. Tá mais bonita. Qual o segredo? Falei, botox, acelerônico, harmonização facial. JK Estética. É, meu amor. Inclusive, um beijo Simone, Viota e Bela. Amo vocês. Um beijo. Meu Deus do Pablo, Ana Maria. A mãe reformou tudo, até o Priquita, querido. O que que é o Priquita? O que que você fez lá? A Priquita. Não, eu só fiz uns... Era junta... Sai? Era como? E ficou... Ficou um cu? Não, mano. Ficou algo... Assim... Mas era o lábio. É, mas era... Eu fui pra uma consulta ginecológica e a doutora falou assim, nossa, dá pra dar uma melhorada. Já é bonito. É lindo mesmo. Minhas coisas particulares... Não vê quando acabar aqui. Ai, olha. É só pra saber se é bruta mesmo. Não, é linda. Deve ser. E cheirosa. Demais, menina. Você passa o perfuminho? Não, porque não pode que desconto... No grelo não, que queima, né? Mas se por cima da roupa essas coisas... Não pode falar grelho aí, tudo bem. Grelho não é... Grelinho. Mas grelo é... Não, é as perguntas que eu faço. Grelo é palavrão? Não. Grelo, grelo, grelo. Grelo faz parte do corpo humano. Não, não existe grelo nome de corpo humano. Não tá grelo. É o que? É clítoris. É em cima, né? É o clítoris. Que é o... Os bestos do príncipe. Ah, então o grelo não se ensinou a parte do corpo humano não é grelo. Eu nunca vi isso nas aulas, grelo não. Tipo, ah, essa aqui é a parte do grelo. Não, não. Não, essa aqui é a parte do... Clítoris. Clítoris, sim. É clítoris não, gente. Não, é clítoris. Não é clítoris. Vai clitoras. Ai, che americanizada. É lábiozinho. É, aí tinha um lábiozinho que era mais volumosinho que o outro, ela deu um cortinho a laser e ficou os dois... Aí tampa, aí fica... Não, é... Na hora. É na hora, não tem coisa nenhuma, não. É a laser, dá um cortinho assim na carninha, aí sobe aquele cheiro de pena de galinha queimada, sabe? Hummm. Hummm. É o nojo. Hummm. O grelo queimado. Aí tem um pedacinho da carne. Hummm. Quando termina, ela mostra o pedacinho da carne. Aí a Deolane fala, e tá aqui a carne. E esse aqui é o grelo. 50 mil pessoas! Eita! Tá estourada! Ela é estourada! Gente, me segue no Instagram, arroba o bichado. Segue o Poccat. Deolane. Segue o Instagram do Poccat. Segue o Lucas Guedes. Segue a Deolane, né, se você já tá aqui e conhece esse fenômeno. Por favor, eu tô pensando em seguidores, engajamento, tenho que fazer tudo. Ela quer bater uns 15 milhões. Onde já fecha dela, gente? Ai, seria bom. Seria? Vamos fazer isso acontecer, gente? Ai, por favor, gente. 15 milhões. Você já se imaginou com tudo isso? Seguidor? Ela já tem, né? Somando, assim, as duas reservas. É, as reservas que são… Eu perdi uma reserva, caiu essa semana. Acho que já tem um mês, quer dizer. Eu nunca sei qual que eu falo com a Deolane. A doutora.dra.deolanebz. A Deolane B é só quando cai a outra, sabe? Mas eu deixo ela lá. As duas são verificadas. É, isso. Você fala comigo pelo WhatsApp, né, Lucas? Lembra que eu te mandei uma mensagem pro… É tipo o Lucas. Esses dias eu fui marcar o Guimarães em outro lá… É que ele tem dois verificados também, eu e ele. Aí ele falou, amiga, você me marcou não é errado. Eu falei, mas não é teu também? Ô, Lucas, você viu como ela falou? Ah, esses dias caiu uma, né, entre as minhas oito que eu tenho. Tudo com 10 milhão. Acabou de falar, você ouviu? Não, que caiu a de 3 milhões. É que… Ah, depois a gente vê isso, né? Depois volta, né? O seu Twitter verificou? O meu? A sua verificada lá. Você também, né? É, mesmo. Você foi esses dias. Mas o meu tem 200 mil pessoas só. Não, mas… 400 mil fake também, né? O Twitter tem muito fake. Inclusive, gente… Meu TikTok também verificou. Mas você que twitta? No… Você que twitta? Às vezes. Às vezes sempre, né? Não… Publicidade é outra pessoa. É. Eu entendo. É porque lá é difícil de mexer, aí você bota só mais… Tipo, quando tem frase assim, tudo é você. É, tudo eu. A maioria é reprodução do meu Instagram, né? É. E o seu Twitter é arroba doutora Deolane, né? Acho que é. Não, doutora underline Deolane, não é? É, tem um underline. O Twitter é dela? Ah, mentira. É, gente. Claro. Parece que… Nós não somos muito ligados em Twitter. Agora eu vou ser porque eu vou falar as coisas que não pode no Instagram, entendeu? Sei. Agora eu vou mandar bala no Twitter. Amiga, eu amo o Twitter porque é um diário lá. É. Você publica o que você quiser. Lá é um inferno sem cão, com um monte de cão subindo. Lá não tem regra, parece. Lá deixou em depressão ligeira. É isso mesmo, gente. É o doutor underline Deolane. Ah, que chiquete que eu cuspi que foi aqui dentro. Ó, o Twitter da doutora é doutor underline Deolane. E você que tá também no Twitter, né? Sobe a hashtag, gente. Manda pergunta pelo hashtag Deolane no podcast, que a gente vai ler aqui. Faça perguntas criativas que nunca ninguém fez pra Deolane. É, eu vou estar lendo tudo aqui. Você vai responder, né? Minha vida é um livro aberto, acho que todo mundo sabe de tudo. Estamos nos Trends Topics. Já? Jura você. Jura você. Não aceita a posição. Tô chocada. Tô chocada. Tô chocado. Tá falando o que aí? Deolane… A tranquilidade dramática. Mega é não é invisível. Teu cu. Eu tô brincando, gente. Ai, fiquei alegre. É de chegar o whisky. Cadê o whisky? Agora chegou, né? Eu desenvolvo mais. Agora chegou o whisky. Chegou? Chegou não? Foi buscar? Ai… Gente, mas manda pergunta, tá? Marca aí o Lucas Chabé pra gente ver as perguntas que a gente vai responder aqui tudo. No tourzinho. Grelho queimado. O cu da tua mãe. Ô, Del, deixa eu te perguntar. Como é… Eu não sei se você ainda divide tanto hoje em dia. Mas como é dividir a vida de influência com a de advogada? Hoje em dia você advoca por opção, assim? Ou tem algumas coisas que tá pendentes? Só pra me manter nas raízes. E tem uns processos pendentes também. Tem umas apelações. Faz um ano que eu parei, assim, de pegar processos novos. Tem uns seis, sete meses. Mas tem uns ainda que… Não tem jeito, né? Que… É. A confiança é minha. Quando o dinheiro compensa, o valor da ação compensa, eu ainda faço. Mas muito pouco, assim. Mas… Não quero, tá? Por favor. Jura? Não. É porque eu pensei assim… Ai, no começo… Você vai deixar a advocacia… Não, imagina. Amor… Ai… Não, porque imagina na faculdade, né? Gente… Um processo eu ganho 45 segundos. Eu quero o quê? Fora o gasto de sapato com as pernas doente. Não. Não vou mentir, gente. Não é menospreza na profissão. Amo. Sou advogada por amor. Faço alguns processos ainda. Mas, hoje em dia, você prefere qual? Não vou mentir. Sem dúvidas. Sem influência. Às vezes eu sinto um vazio, Álvaro. Não vou mentir. Às vezes você sente, assim, que você não tem rotina. Que, às vezes, também não é… Aquilo não é um trabalho. Que você acorda, tipo… Ai, eu acordei. Agora eu vou gravar isso. Você não tem rotina. Você não tem horário. Tem coisas que são muito fáceis pra nós. Nem sempre está fazendo publi também. Sim. Tem coisas que são muito fáceis pra nós. Livre acesso só pela imagem. Aí você começa a se achar um produto. Aí você começa a entrar em crises de reflexões, de identidade. Aí a pessoa quer eu… Sabe? É igual eu falo. Amar a Deolane ou a doutora? Amar a doutora é fácil? Amar o Álvaro da internet e o Lucas Guedes da internet é fácil? Quero ver amar o jeito que nós somos sem estar com o celular na mão. Entendeu? Então, às vezes… Eu falo, meu Deus, eu advogava, era tão feliz. Porque você sente, sabe, aquele respeito. Você chega, doutora, aquelas roupas chicas. É muito gostoso. Mas em relação a dinheiro financeiramente, é isso que eu quero que vocês entendam. Depois vocês não ficam atacando o hater em mim. Ser influência é bem melhor do que advogar. Principalmente eu, que era na área criminal. Passava, virava a noite na delegacia. Entrava por um flagrante oito horas da noite, saia no outro dia seis horas da manhã. Tinha que esperar vim ser. Tinha que esperar perícia. Tinha que esperar todo mundo ser ouvido. Você chegava na delegacia, tinha três ocorrências, a sua era quarta. Meu, sofre. Advogado criminalista sofre. E ainda sofre a pior coisa, que é o preconceito. Porque em muitos lugares a gente chega e as pessoas nos tratam como se nós fôssemos o cliente. Entendeu? É muito preconceito. A classe de advogados criminalistas são muito vítimas de preconceitos no país que nós vivemos. Eu sei disso, porque o meu pai... Seu pai é advogado, né? Meu pai é advogado e criminalista também. E quando você fala isso de ganho, eu não sei como é que funciona aqui em São Paulo. Mas tipo, meu pai às vezes ia fazer um caso em Maceió. E aí o cliente tinha duas motos pra dar pra ele. E aí meu pai tem que vender a moto. Hoje você não ganhou mais o dinheiro que seu pai ganhou na vida inteira advogando? Oitado, meu pai tá quase querendo trabalhar comigo junto. E ele tem parte. Verdade? Como assim na moto? Verdade. Os clientes pagam a moto com o carro, não tem dinheiro, entendeu? Dá um terreno lá na puta que pariu, não é? É bom, né? Ele tomou terreno, tem. Eu não tomei, não. Mas é 20 mil, é 10 mil, sabe? Que é quase o valor, né? Da causa. Aí tipo, meu pai vai ter que se virar pra vender a moto. E ele tem que fazer bico. Vende pelo preço menor, entendeu? O cliente não tem o dinheiro num dia. Aí você sabe que ele vai te pagar algum dia, porque ele vai precisar de novo, vai precisar. Aí ele paga que ficou, entendeu? Gente, isso é foda, né? É, é. O que que tiveram já de muito assim? O cara não tinha grana e ofereceu uma coisa muito… Eu não tive muito esse problema, mas acho que eu já peguei carro e moto já. Acho que moto uma vez. Eu acho que aqui em São Paulo é menos isso. Porque lá em Marcelo é Nordeste, é tudo. Também assim. Aí tipo, é roubo. Aí o pessoal tem só um abismo pra dar um abismo, um acendismo pra ter que vender isso. Sofre muito e sofre o que nós mais sofremos. São os preconceitos vindos sobre a classe. Parece que nós cometemos o crime. É muito triste isso, muito. Você chega num lugar, você é julgado. Oxe, foi preso e já tem advogado. Como assim? Já nos tratam mal. É muito chato isso. Eu acho que a OAB tinha que dar mais suporte. O setor de prerrogativa tinha que ter mais cuidado com a classe de advogados. Porque somos muito humilhados se não brigarmos. Porque eu já saí de delegacia assim, dando voz de prisão pro delegado, tá? O delegado me prendeu pro desacato. Eu prendi ele por abuso de autoridade. Ficou os dois presos. Aí chegou o delegado titular. Que palhaçada é essa. Ele me conhecia e conhecia o delegado. Que palhaçada é essa? O que que tá acontecendo? Ah, ele me xingou. Ela é uma folgada. O delegado e eu. E a família do preso falou, meu Deus. Que mulher louca. Passou de uma creche. Eu tava no shopping, não tava com roupa. Não tava com trajes forenses. E o cliente foi preso. Eu no shopping, gastando doida pro dinheiro. Eu fui com a roupa que tava. Mas eu tava com a calça jeans. Embaixo era uma blusa que mostrava um pouco da barriga. Só que eu coloquei a jaqueta. Ah, que foi aquilo que viralizou. Não, ali foi uma audiência. Mas ali eu tava de beca fazendo a porra da audiência. Mas o povo gosta de falar da minha vida, né? Aí a investigadora lá, a carcereira, sei lá que porra era. Ai. Ah, aquela... Nossa, eu fiquei com muito... Porque eu tava com a jaqueta, cara. Ela fecha a blusa. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você não tá falando com o preso aqui, não, viu? Eu sou defensora. Ela... Isso são roupa... Isso é roupa de vir pra delegacia? Falei, era a que tinha no momento, meu amor. O delegado não reclamou. Você tá reclamando por quê? Tá mostrando alguma coisa? Você tá inconformada com a minha beleza. Tive que falar. E ela? Eu vou te prender, viu? E você, eu também vou. É. E as duas assim, ó. Então deixa eu no Instagram, que pelo menos minhas brigas são virtuais agora. Corre isso com não de empresa. Corre. Corre. Eu ia falar isso. Acho que corre também. Corremos. Corremos, amor. Não, mas isso fica um aviso pra muitos influencers. Muitos influencers, muitos influencers. Mas eu posso te falar, Lucas, não vejo a empresa com nada irregular até o momento. É como eu falei pra delegada hoje, como eu conversei com os donos da empresa. Não vejo nada de irregular. A empresa, meu setor jurídico fez aquela, como é que fala? Varredura, né? Pra saber a situação da empresa. Uma apuração assim, né? A CNP já fez tudo, tudo certinho. Quem está falando são eles. E eu falei pra delegada hoje, falei, doutora, não penso como a senhora. Nem tanto na visão de influencer, mas de advogada também. Porque quantas publicidades a gente deixa de fazer, Álvaro, que a gente desconfia. Muito, porque tem golpe, né? Tem tudo. Eu falei pra delegada hoje, falei, doutora, eu deixo de faturar mensalmente de 2 a 3 milhões de reais. Por mês. Por mês. De empresa que eu sei que vai lesar o consumidor. Por mês. Public de 500 mil, 300 mil, 400 mil por mês. Eu deixo de fazer. Chocada. Eu também sabia. Não nesses valores, mas assim, valores altos. Eu deixo. Quando a oferta é muito, é assim que fala, o Santos desconfia isso. Eu digo, acho que três histórias que é 2 mil, o que o pé está vendendo. É maconha. Sempre tem algo que a pessoa vai desconfiar ali. E tipo assim, um dinheiro fácil, a gente sempre desconfia. Loja virtual de roupa é o que mais dá golpe. Nossa, sabe que… Eles criam o CNPJ, você não vê nem nada. Eu saí… Cara, fica muito de olho nisso. Muito de olho nisso. Antigamente… Isso deixou todo mundo em alerta pra olhar melhor as empresas. Aham. O Rio de Janeiro desceu rasgando. Antigamente faziam muito isso com aqueles smartwatches. Sabe que tinha? Que era uma febre. Todo mundo divulgava esse smartwatch. Lembra um que eu fui divulgar e você me ligou e eu apaguei os stories? Eu lembro. Eu lembro disso. Teve esse? Gente, isso… Nessa hora eu percebi que a pessoa tem amigo, né? Sim. Porque tem gente que vê lá e se arrombar também. Mas ele mandou todos os dados da empresa, mandou tudo. Eu falei, mas eu não vou correr o risco. Não. Porque no final… O que eu tava divulgando, o Álvaro fez também, né Álvaro? Acho que a GQ… Não, eu ia mandar pra fazer e aí… Mas foi a GQ que fez? Não, foi o Rangel. O Rangel. O Rangel fez, foi. Ah, tô ligado. É, aí o Álvaro ia fazer, não fez porque ele avisou, viu eu fazendo. Eu apaguei os stories em 40 minutos. Menos até, foi menos. Você já vendeu? Não, mas aí teve amigo meu que comprou e chegou. Só que aí eu não sei se vendesse na proporção das 24 horas se iriam chegar. E como eles iam pedir dinheiro de volta pra mim, os que vendeu entregaram, né? Pra pedir o dinheiro de volta. Ah, olha… Chegou isso pra mim. Lembrei. Não, chega pra mim. Chegamos… Nós somos aquela bolha assim, ó. Tem publicidade que eu não vou fazer, eles mandam uma foto de um influencer fazendo. Meu, mas é sério, a tal influencer fez. Eu digo, não quero saber. Isso é bem uma isca pra pessoa cair mesmo, né? É, eu digo, cada qual no seu, cada qual. Deixa eu fazer, então. Deixa eu fazer, pra ver. É porque eles fazem… Tipo assim, eles mandam… Usa a foto nossa. Eu já recebi, tipo… Proposta de publicidade. Gente de golpe de pix aí, de ganhar pix, que eles usam a minha foto. Aí o povo vem na minha assessoria mandar e-mail dizendo que caiu no golpe que era meu. Eu digo, gente, só confiem em coisas que eu divulgo no meu Instagram. E deixo um recado pra vocês. Não confiem em publicações e publicidades minhas, do alvo, de quem for… Patrocinado. Que não esteja no nosso Instagram. Porque eles patrocinam o link. E isso… Cortam as falas dos vídeos, né? Por que o Instagram não derruba isso? Quem sabe. Fala cu no Instagram. Deve ganhar, né? Fala rola no Instagram. Mas eu também não entendi isso. Fala Lucas Guedes pra você ver isso. Não cai, amor. Mas eu não… É porque a GQ esses dias apareceu numa… Eu falei, GQ, você viu isso aqui? Mandei print na hora pra ela. Ela processou já. Que era usando o nome… A imagem dela que ela fez de um outro aplicativo. Um outro aplicativo. Fiz… Estão fazendo isso comigo? Então… É igual uma famosa loja de óculos aí usando as minhas fotos. De publicidades que eu fiz no início. Apaga. Apaga agora. Avisei até pra Jéssica que tem dela lá. Eu sei quem… Eu acho que eu sei qual é. Mandou mensagem pra mim hoje pra eu fazer de novo. Eu falei, não quero. Não tenho interesse. No início entregava. Ganhou uma grande repercussão. Começou a pegar todos os blogueiros. Vendeu muito. Não entrega os óculos. Aí eu vou pôr minha cara lá? Não vou. Não compensa. Que sacanagem. Todo mês, Álvaro, eu deixo de ganhar 2, 3 milhões de publicidades. Que eu não confio. E vocês também? Não, isso tudo não. Isso tudo não. Mas assim… Uma chelice pipoca a gente já tem que ganhar. Uma chelice pipoca… Né? Para que você tá global. Hot dog, hot dog. Tá global. Hot dog. Cadê o whisky? Cadê o whisky? Cadê o whisky da mulher? Ei, traz aqui. Carlinhos mandou pra gente. O quê? Hamburguer. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já tem uma festa da Luiza. Pelo amor de Deus. Carlinhos trouxe… Aqui, ó. É muito gostoso. É que da última vez a gente comeu. Já comeu? Acho que a gente comeu tanto. Já comeu? Lá na Alphaville tem. Meus filhos pede direto. A Carlota… Eu acho que ela tá assistindo. A Carlota não perde a oportunidade. Ei, a Carlota tá maqueteira demais ultimamente. Você chega perto dela e diz, vai abrir o girabank? Eu vou dar na cara dela quando encontrar ela de novo. Chega perto dela, você vê as roupas da Basca. Meu Deus. Eu digo, rapaz, tu não tem outra conversa não. Mentira, meu amor. Te amo. Mas também tudo ele tem, né? Um shampoo, é um hamburguer, é uma roupa… É um banco. Banco. Ele tem um banco, meu amor. Gente, um banco? Ele tem um banco. Ó o que eu não tô ouvindo daqui a pouco tem um banco, ó. Já vieram me fazer a proposta. E aí? Quero não, meu amor. O povo não paga nem em cartão de crédito os outros, vai. Não. Eu falei assim, daqui a pouco alguém tem um banco. Ela falou que já chegou pra ela. Já. Pra criar um banco? É. É algo muito sério, tem que investigar direitinho. É que eu não. É. Mas jogo de cabeça pra doutora. Tô problema demais. Ai, gente, eu nunca comprei esse. Qual que é esse? Não, é uma delícia. Esse eu não sei. Ah, mas eu quero cachaça agora, já que já já eu como. Oi, colega. Estamos muito felizes em fazer parte deste podcast. Arroba The Burgers Panambi. Deixa eu ver. Um recadinho, ó. Eu achei que você inventou. Eu também achei que ele inventou. Não, ela mandou um recadinho mesmo. Oi. The Burgers Panambi. Como que você leu? The Burgers. Mas como que você leu Panambi? Ai, tá cheio de verdura. É Panambi. Eu também não como verdura, não. Vocês tão zoando? Ai, gente, manda ali e volta. Oi, colega. Não como cebola? Não. Acho que já tá ali com medo, menina. Deixa eu nem divulgar primeiro, dá uma rouba antes. Vamos bater 60 mil, tá? O Lucas gosta. Come, depois eu come. Eu vou comer já. Eu vou tirar… Gente, eu tô bonita no vídeo. Eu vou tirar… As pessoas tão alojando o seu cabelo no Twitter. Muita. Aham. Tá todo mundo com Twitter. É mega ré invisível. Deixa eu ver. Você sabe que meu cabelo tá todo preto, né? Eu acho que o cabelo tá aqui. Tá. Mas tá todo preto. Sabe que eu achei muito foda isso, né? Olha a cor que ele tá. Ele tá loiro só com mega. E uns fiozinhos que coloca assim, porque eu só vou fazer no final do ano a cor. Que eu tive 50 cortes químicos. Eu ia te perguntar isso. Você não pintaria, não? Mudaria a cor? Se uma marca chegasse assim… Que cor? A gente quer que você… Sei lá, ruiva. Quanto, meu amor. É só falar o preço, meu querido. Oh, quanto, querido. Barato também, não. É que mexer com o cabelo… Você combina com o loiro? Também acho. Não, eu acho muito foda que você fez um… Acho que tem um… O quê? Que dá peste, rapariga ré. Vende! Pega o chiclete pra vender! O chiclete tá dando guarda. Pô, vou vender até peido agora, né, menino? Na garrafa! Nossa cara vender peido. Eu acho muito foda que quando você fez o Vida Transformação… Esses dias você foi no Mega Ré, né? Invisível. E aí, tipo, até aqui eu acho que o seu cabelo tá preto. Sim. E quando você vira assim, já tá aqui o cabelo louro. E é tudo o Mega Ré, né? Tudo o Mega Ré. Não é o seu cabelo que você pintou. Não. Acho foda isso. O trabalho da menina… Qual o nome dela aqui? O Mega Ré visível, é a Tati Cordeiro. A Tati Cordeiro, um cheiro pra você, viu? Um beijo, Tati. Minha parceira há anos. Se quiser botar aqui, ó, o Lucas tá ficando calvo. Se quiser botar nessas entradas… Aí vai ter que pra JK fazer implante com o Dr. Marcos. Amiga, cada dia que passam, eu tô mais calva. Por que você não faz um implante? Eu rafo. Não lembra pra você ser bem, amigo. Eu falei brincando, tá pra fazer o publi da Mulher. Eu falei pra minha mãe fazer aquele da testa, sabe? De pouso cabelo, a que a menina fez… Mas você é só, você é dessa Mega Ré Invisível? Não. Você é? Não. Você… Eu coloco Mega Ré Invisível há mais de 4, 5 anos. Pra cima de mim, uma hora dessa… Só não, é da Tati Cordeiro, tá doido mesmo. É porque você durou como se fosse seu. Porque eu amo ela, eu acompanho o crescimento dela. É uma mulher que lutou muito, que perdeu tudo, se levantou do nada. Eu vou desde que o salão dela é desse tamanho, sabe? E hoje em dia ver ela do jeito que ela tá, me traz muito orgulho. E ela é muito grata, a minha divulgação, sabe? É um vídeo que é grande, né? É, gigante. E vai muita gente lá. Tem um em Santana, tem lá onde eu vou em Moemi. E agora ela abriu um na Alphaville. Ah, é bom. Eu achei que você ia andar só, você sabia? Eu juro, você divulga. Bom saber disso. Isso que a doutora chegou. Acho que muita gente acha isso também. Tá com gelo, gente? Forte virado no satanite apuro? Meu amor! Vou contar até o que não é pra contar aqui. Isso é doido, é? Outras batatas aí pra nós. Lucas, lembra que você é o sinal do podcast e pergunte coisas pra doutora. Eu aqui na batata. Tem 60 mil pessoas simultâneamente. Mandaram uma pergunta muito boa. Qual foi o máximo? Bateu agora 60, o máximo. Virgínia. Ah não, o máximo dos outros? Acho que era o máximo daqui. Não, o máximo do podcast que deu 50. Não foi a gente não? Todo mundo junto? 67 mil agora. Virgínia. 67? Que bom, estamos num patamar. Tá bom, tá bom. Me dê um white book? Gente, chega! Tira essas comidas, Lucas. Lucas, presta atenção, foca. Cara, vamos falar na entrevista, cara. A gente tá só preocupado em beber e comer. Gente, a culpa não é minha. Eu estou aqui... Nem minha também, de verdade, Lucas. Tô cumprindo com a minha obrigação. Eu amei essa pergunta que fizeram aqui no Twitter. Como advogada, qual o caso você não defenderia por dinheiro algum? Estupro. Nunca fiz. Violência contra o idoso, contra a mulher. Eu só fiz um Lei Maria da Penha, que foi uma briga de irmãos. E como eles queriam entrar no acordo, daí eu aceitei, porque os dois me chamaram. Ela chamou ele de corno... A gente, o irmão homem e o irmão homem. É, o irmão... O homem e a mulher, dois irmãos. Dois irmãos. Ela chamou ele de corno, disse que o filho não era dele. Deu um pau do cabrão. Meu! Lá em casa tá bem assim por causa da herança. Juro a você. Quebra pau do cérebro, menina. Juro. É, aí eu fiz. Deu juizade especial até. Aí, ela falou na frente do juiz. Ó, vossa excelência, não vou mentir não. Levei uns tabefes, mas também eu disse na cara da mulher dele que ele era corno e que o filho não era dele. Meu Deus. Eu fazia assim, eu dizia, meu Deus do céu. Aí, vem o outro. Eu era advogada dos dois pequenos, entendeu? Doutora, eu dei uns tabefes mesmo. Ela me chamou de corno na frente da minha mulher. Meu meninzinho pequeno ainda perguntou se eu não era pai dele. Pô, meu Deus. Foi. Mas que situação também, né, pro povo. Aí, a gente falou, é, mas eu não posso deixar de condená-lo porque é agressão a uma mulher, né? Aí, ela, não, mas eu não quero que você faça isso com o meu irmão, não. Foi por causa de eu. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Dois mil reais eu cobrei nesse caso, você acredita? Não, mas nesse caso, assim, serve como marido da Penha ainda assim, de irmão? Serve, é violência contra mulher. Mas e aí, ele foi preso então? Não, foi, acho que transação penal, não lembro, foi bem no começo mesmo. Mas ele não foi preso, não. Mas ela defendendo ele, ela que chamou a polícia pra ele era o mais engraçado. Aí, a juíza, por que então você chamou a polícia, já que era algo de família que vocês podiam resolver ali? Ela, não, porque ele tava muito pra frente no dia, não dava de segurar ele não, porque ele ficou bravo quando eu chamei ele de cor. A juíza queria rir. Isso que eu ia falar, não dá pra rir, né? A juíza queria rir, ela fazia assim, ó, e eu falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, Senhor? Quando eu fui me meter, né? Pra que que eu fui dar direito uma hora dessas? Não, mas é tão bonitinho ela falando, a culpa foi minha. Só faltou ela chamar a juíza de mulher. Ô, mulher, a culpa foi minha, sabe? Não, é porque às vezes, muitas vezes a cabeça quente, né? Vai, Alba, na uísque. Não, não venha não, Monique, eu tô profissional aqui. Não, amor, esquece. Você querendo. Você é o quê? Pode beber, vá. Red Bull. Amigo, eu sou profissionalista, tô quase bêbado já, na verdade. Se não me acompanhar, eu vou embora. Eu não posso tomar. Tá vendo, você não faz isso não. Por quê? Eu comecei a tomar remédio. Pode, não, tranquilo, eu bebi também dois meses. Tranquilo. Sério? Todo mundo me assustou, assim, ó. Eu não tô bebendo real. Eu tava com a cara cheia de espinha, né? Era hormonal. Aí eu fui na ginecologista, ela passou dois remédios e não parava. Só fazia o mijar o dia inteiro, não aguentava mais. Aí eu falei, doutora, eu tenho que tomar rocutan. Aí tomei uns dois meses, a boca fica seca. Você acorda com o olho seco, tudo. Mas você pode beber, não pode ficar bêbado toda hora, mas beber e sempre se daratando com água. Tô zero bebendo, só tô no energético. Esse remédio tem um mundo de efeito colateral, né? É, mas aí é de tudo, né? E esse remédio aqui, pelo amor de Deus, viu, gente? Consulta o seu… Mas você tá tomando o álcool, então por quê? Você vai operar? Não. E por quê? Ah, não, é que agora melhorou, mas fala aí. Nossa, o Lucas parecia um choquito. Do nada! Você não viu minha cara como tava, Álvaro? Eu estava com uma espinha. Eu estava sempre maquiada, né? Aqui, ó, ainda tem duas que não secava nunca. Não, mas era aqui inteiro, era só nessa parte. A minha aqui também, ó. Mas é hormonal. Eu não percebia. É hormonal. Também os rebocos, meu amor. Você vai ver a minha base que vai sair. Babado. Pode divulgar o povo aí já, viu? Quando é lançamento. Quem que vai sair mais? Primeiro vai sair o efeito cinderela. Não sei se vocês viram no meu Instagram. Você passa aqui embaixo do olho. Eu vi, eu vi. Faz assim, ó. As linhas de expressão somam. Vai sair também grelo queimado, parece. Teu cu. Aí vai sair a máscara de ouro. É muito bom, vou mandar pra você a máscara de ouro. Manda, manda. Você puxa assim, ó. Sai tudo os negócios. É muito top o cheiro. E o sérum, 12 e 1. 12? É 12. É o nível 1 que é 10. Então, o meu tem que ser 12. Ô, gente. Quem aguenta essa mulher, pelo amor de Deus. Me falaram. Tratégia de marketing. Às vezes ela só tem 10. Ela bota 12. Nós inventa 2. Mentira, gente. Você já pensou no que você seria assim se você não fosse advogada e nem influencer hoje? O que você já pensou? Política. Cantora. Não. Eu acho. Já pensou? Eu tenho medo de morrer. Sabe o que você tem cara? Delegada. Delegada. Mas meu sonho era ser delegada. Você nem passa uma vibe de delegada. Eu entrei na faculdade de Direito pra ser delegada. Era meu sonho andar com uma pistolona na cintura. Isso que eu ia falar. Ou tá aqui na perna assim, ó. Coleitar. E chegando assim, ó. A autoridade policial, entendeu? Respeita a mãe. O delegado pode andar com coisas na cintura, essas coisas? Só pode. É porque geralmente vai ser delegada interna. É porque os delegados não tá nem aí, que eles já são mesmo. Agora dá um bolachão de delegada pra minha mostrada. Tá. Eu vou andar com a arma aqui, um chapéu. Olha assim, ó. Mistura. Ela passa muita vibe de delegada, ó. Então, mas eu acho que se eu fosse delegada, eu ficaria muito atuando em trabalho de campo, sabe? A maioria dos delegados hoje não atua muito em trabalho de campo. É mais delegacia, né? E os investigadores vão pra rua. Como assim em trabalho de campo? Isso. De ir aos locais. De ir investigar. De estar no meio, sabe? Porque hoje, quando você fala que os delegados é mais de terno, bonitinho, eu acho que eu seria mais aquela de calça jeans, tênis e um colete. Igual de filme. É. Tipo... Tchau. De jaqueta de couro. Elas usam uma jaquetinha de couro. Aí é no Texas, né, meu amor? Você tá muito americanizada. É que eu acabei de lembrar do filme que eu assisti, do FBI lá. É. Ó, vamos abrir o filme. Nosso cliente vendo isso, olha lá, queria ser delegada pra aprender. Sabe que eu tinha um sonho de ser advogado pelas séries que eu assistia, né? Porque na série o direito também é uma coisa maravilhosa também. Mas eu vou te falar, depois que eu comecei a advogar, eu perdi um canto por ser delegada. Eu gostava de ser defesa, de confrontar Ministério Público. Ah, eu sei. Ah, isso, não é isso. Não sei o que. Menino, as minhas testes de defesa, os juízes falavam assim, Deolane, de onde você tirou isso? Quando terminava a audiência, sabe? Os juízes que me conheciam. Então, a gente, eu subia pra lanchonete, lá no Foro da Barra Funda, tem uma lanchonete no primeiro andar. E sempre quando acabar as audiências, todo mundo vai pra lá tomar um café, não sei o que lá. Aí quando eu fazia uma defesa muito mirabolante, os juízes falavam, Deolane, de onde você tirou isso? Falei, excelência, não tem nos livros, porque isso é a pura verdade. Gente, eu amo, eu juro pra vocês, pra mim é a melhor parte do direito. Se eu fosse fazer direito e não fosse o criminal, que é uma área assim… As outras áreas que me desculpem, mas pra mim a área criminal é… Nossa, eu acho foda, de verdade mesmo, eu acho foda, eu admiro muito meu pai. A forma como eles tratam tudo, como às vezes conseguem reverter uma coisa… Sim. E eu acho isso… Aquela vontade assim, sabe? Isso! Igual falando… Aí você já… O Cabrinho perguntou pra mim, você já absorveu algum cliente que você sabia que ele era culpado? Eu falei, já. Só que gera um misto de sensações dentro de você. Você fala, porra, foi ele mesmo que cometeu, tinha que pagar. Só que na sua cabeça de advogado, você fala, mano, eu sou foda. Eu tenho que ganhar essa porra agora. Eu acho isso… Porque isso te posiciona, cara, no seu meio. Óbvio. O cara fala, mano, a doutora é foda, a doutora me sacou. Caralho, eu acho isso muito foda. Você não pode ter dó, né? Hã? Você não pode ter dó… No começo eu tinha dó. Se algum cliente meu fosse condenado… Nossa, mas eu acho que eu tinha dó de mim por não ter ganhado, entendeu? De não ter voltado pra casa com essa nas costas. Ai, muito bom, alvará de soltura. Meu Deus! Nossa, é um nome que tipo assim… Alvará é quando o juiz libera, né? Nossa, um alvará de soltura. Espeça-se alvará de soltura. Menina, é a mesma coisa de você ver assim, ó. Saque realizado com sucesso. Não, isso tipo, eu assistia porque eu fiz publicidade na faculdade, né? Mas aí eu assisti… Ó… É, fiz um período… Você terminou? Não, fiz um período e troquei. Porque aí eu comecei a crescer na internet e tal… Aí tipo, isso no meu ensino médio eu assistia uma série de advocacia que tem… Como se tem um assassino, tal… Não, mas eu nunca fiz essas coisas. Mas nunca assisti uma série dessas? Não, já. Mas eu tô falando… Advogar pra essas coisas mirabolantes, igual latrocínio. Não, não. Você não… Eu peguei um latrocínio na minha vida e renunciei. Eu não tive estômago. Porra, você vai roubar a pessoa, você ainda quer matar? Latrocínio é roubo seguido de morte. Certo. Então, eu não tenho estômago pra essas coisas. Então, ao longo do tempo eu falei… Meu, daqui a pouco eu vou advogar só pra furto, roubo… Porque, sabe, as coisas que afetavam muito o bem contra a vida… Ou uma pessoa frágil… Eu não tinha estômago pra fazer. O cara, na época, é o Dura. Tinha acabado de comprar o escritório parcelado. Me ofereceu 200 mil pra advogar no processo e eu não quis. Eu falei, mano, eu sou muito idiota. Advogado defende a lei, não defende o cliente. O cliente, né? O bandido, como eles falam. Nós defendemos a lei. Só que eu não tinha estômago. Por quê? Porque eu não ia dar o meu melhor. Eu ia falar, ah, vou pegar o dinheiro e foda-se. Se for condenado, se lasse. E eu não consigo entrar em nada pra ser mal feito, entendeu? Aquelas séries lá dos Estados Unidos que eles estudam a defesa… É, eu acho muito. Reproduzem o negócio. Não era assim, né? Não, mas… Depende. Eu já peguei processo de ficar três dias assim… Estudando assim. Estagnado. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui, Senhor? O que é que tem aqui, Jesus? Vou falar pra ele, meu filho, confesse. Eu já cheguei… Ah, fala verdade. Eu já cheguei pra vários clientes, ó… Se você confessar, a pena vai ser reduzida. Você vai sair primeiro. Aqui não tem chance de defesa. Vários clientes… É mesmo, né, doutora? Você foi pega em flagrante, meu amor. Você quer que eu faça milagre que eu te quero seu irmão gêmeo? Tem irmão gêmeo? Mas é foda quando advogado é assim também, né? Mas eu sou assim. Tipo, de ser real. Porque tem gente que topa, tipo assim… Não vou lhe tirar da dessa, ganha uma bolada e não consegue tirar. Sabe qual é o mal? O advogado que promete. É. Entendeu? Igual as pessoas falam… Você nunca teve medo de advogar? Você nunca teve medo disso, daquilo? De alguém fazer… Eu falei não, porque eu nunca menti. Eu sempre falei que ia trabalhar, que ia fazer todos os pedidos. Para de fazer careta. Eu sempre falei que ia fazer o que a lei permitia. Agora tem muitos advogados… Eu te tiro em sete dias. Uma vez eu fui requisitar um cliente meu numa cadeia, como diz o Álvaro, e eu cheguei lá, tinha um outro cliente meu sendo requisitado, um advogado falando mal de mim e eu do lado, ouvindo. E ele não sabia que você tava lá? Ele não sabia que… Não. Ele não sabia que era você? Eu fui ver outro cliente. Me mistiga. É de família, né? O pai dele é criminalista. A gente já convenceu, né? Mas eu não teria paciência também de estudar aqueles livros, tudo que vocês estudaram. Mas não é assim também não, não é não. Mas eu acho lindo. Eu vou te falar, eu passei na faculdade assistindo aula. Eu não tenho que estar lendo, fazendo isso, aquilo, enlouquecendo. Se eu prestar atenção na aula, acabou. Na hora da prova eu desenvolvo tudo. Eu tenho que prestar atenção no professor falando. Pra você ter ideia, teve alunos que fizeram faculdades comigo, que sentavam na fila da frente e até hoje não tiraram o AB. Já fizeram mais de dez vezes a prova. E eu sentava no fundão. Eu ia falar isso agora. Você deu só uma vez ou foi mais de uma? O quê? Não, foi mais de uma. A primeira eu fui fazer, tava de ressaca, fiquei por um ponto. Nunca tinha feito prova na vida da UAB. Fui fazer por fazer, não tinha estudado, me preparado. Aí eu fiz a segunda vez, passei na primeira fase, não passei na segunda. Aí voltei, aí fiz, aí tipo, tinha que acertar seis, eu acertei 8,75. Foi muito bem. Mas você acertou quatro vezes então? Foi. Aí gente, então você às vezes acha que tá... Porque eu repeti duas vezes a segunda fase, a primeira duas e duas da segunda, entendeu? Agora a Daiane passou de primeira, viu? Jura? É. Agora tem amigos meus que tipo, prestou dez vezes a primeira fase. Nunca passou da primeira. Nunca foi nem pra segunda. A prova da minha é difícil. E o povo se frustra, né? Mas ela tá exercendo ainda, né? Quem? A Daiane. A Daniela exerce mais. A Daiane se entregou à blogueiragem, meu filho. Mas a advocacia, o escritório de vocês é de vocês três ainda, né? É meu, o escritório. Não é de vocês três juntos? Não, é só meu, mas elas trabalham juntos. Mas o escritório é meu. Entendi. Ah, elas tão lá, elas fazem ainda. Porque eu comecei a advogar primeiro que todo mundo, né? A Daiane tem o quê? Dois anos que passou na prova do AB? Três anos. Qual o nome do escritório? Bezerra, Advogados Associados. É o escritório individual. Aham. É só meu, entendeu? Não é porque tem esses advogados se juntar também, né? Como assim? Porque meu pai era Costa e... É, Associados. É, Associados, né? Associados. Mas o seu é só seu e elas tão lá. É só meu. Entendi. Nossa, eu tô chocada com você, sabe? Amiga, é porque eu gosto desse assunto. É porque eu não tive coragem de chegar no direito, ler aqueles... Não, a vida do Instagram é muito boa. É? Não, e eu saí do colégio, o que que eu tinha na portinha, assim? Um vídeo meio viralizando. É. Então assim, meu próprio pai chegou e falou assim, agarra essa oportunidade. Vai. Que bom. Aí eu disse, pai, eu vou. Eu gosto muito do seu pai. Eu adoro ele falando, ele brigando. Quando você tá... Ele vai se candidatar mesmo? Então, eu quero que não. Meu, deu muita risada com ele. Mas eu não sei se vai acontecer, doutora. Porque eu não sei. Porque eu acho que... Eu tenho na minha cabeça que... Ele é esquerda ou direita? Ele é do meio do povo. Ele é centro. Ele é do povo. Ele é do povo. Ele adora o povo. Não, ele era de direita. Não sei o que ele é agora, que eu nunca... Eu mal tô em casa, né? Pra conversar com ele. Ele é o de papai, ele... Mas hoje em dia, ele não gosta do Bolsonaro. Ele não gosta. Nem da política que ele exerce, nem as coisas que ele fala. Ele odeia assim. É. Tanto que é meu pai, né? Então tá vindo pro nosso lado. Tomara! 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 Tomara que venha. Mas deixa eu falar. Tem pergunta no Superchat enrolando. Abrimos o Superchat aí. Tinha caído o podcast. Pode perguntar o que você quiser, viu? É pro povo perguntar? Você viu que tinha caído? Quem caiu? A nossa entrevista tinha caído e voltou. Esse tempo todo que a gente ficou falando, tava caído? Caiu pros meninos. Nossa, e caiu demais as visualizações, cara. Tava em 60 até em 50. Não, gente. Quebra aí, calma. Gente, volta, gente. Caiu, mas já levantou. Tá subindo já de novo. Não, olha aqui. Tá bombando. 4,3 milhões simultâneos. Álvaro! Quero outro podcast. Voltou, todo mundo. Voltou, voltou, voltou. Não, voltou. Vai, próxima pergunta, Álvaro. Não se ilude comigo, me pergunte. Eu amo que eu tô deixando na mão do Álvaro que eu quero ver, né? Isso. Não, mas eu tô arrasado. Porque ele que tá, você também tá, vai, gente. Não, mas eu tô acompanhando aqui ele, ó. Eu tô assim, ó. É porque eu gosto, de verdade. Você tá indo bem, você tá indo bem. Eu, como telespectador, gosto de assistir. Parece uma conversa que a gente tá na sua casa, sabe? Mas é que o Álvaro me conhece, né? Então ele... Não, vocês são super amigos. Eu amo ele. Quando ele acordava cantando Doutora na sacada, tava muita risada. Como que foi? Fala então, vamos falar desse assunto de música do nada. Foi do nada, você acordou e falou, quero cantar, faz uma música. Fiz uma música bêbada. Tá zoando. Eu tava bêbada em Dubai. A primeira? É. A meu menino tava bêbada em Dubai, quando eu escrevi. Sem melodia, sem nada. Aí eu chamei o menino pra gravar e ele disse, e a melodia? Eu digo, o que que é isso? Você vira aí. O que que é melodia? A batida da música. Aí. Ah, não, 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 não. Quem é melody? Você perguntou pro menino. É. Você não sabe nem o que era melodia. Lentinha melodia. Eu falei, eu quero lentinha. Tchuk tchau. Entendeu? Aí ele criou lá e a gente gravou. Gravamos dentro do meu escritório. Ele levou a base de estúdio pra dentro do meu escritório e a gente gravou lá. Gravei de primeira também. Tá, mas você esperava o sucesso que ia ser? Meu, em quatro horas deu um milhão. A gente ficou em top um. É muito, gente, quatro horas. Agora eu acho que ela tá com 15 milhões no YouTube. O clipe ou o áudio? O clipe, né? O clipe, né? Eu lembro que você me mostrou essa música. Numa dessas que a gente tava dando no seu carro. E que tinha a parte que o Kevin cantava, né? Só que eu acho que o Padre Doutoral saiu, né? Era a mensagem. É, era... Foi uma mensagem que ele mandou pra mim aí. Mas tem... Não, essa parte tem. É o áudio. Tipo a parte que ele canta. Você pede um beijo da... É, essa noite eu te levo pra dançar. É, aí não pôde ter, né? É, eu preferi tirar pra não dar problema. Mas aí você me mostrou que tinha. Aí eu coloquei. Quem vai me levar pra dançar? É. Eu conheci o Álvaro. O Álvaro gritando, cantando na sacada. E me marcou. Mano, quem é esse louco? Ele acordava gritando. Você pede um beijo! Eu tinha minha fono vendo dar esses gritos. Meu, muito engraçado. Não, foi aqui em São Paulo no apartamento que eu tinha. É. Aí eu fui falar com o Álvaro e com as outras... Do Álvaro pras outras pessoas. Todo mundo falava bem. Aí eu falei com o Carlota, né? É, o Carlota... Aí não tô falando com ele, não. Digo, pois vai falar. Não foi, Álvaro? Foi. Falei, vai falar. Vocês se amam. Não tem nada que tá brigando, não. Tem que se falar assim. Aí... Foi verdade. Porque teve uma época, amigo, que o Carlos me bloqueou. Foi. E aí, eu não conseguia falar com ele porque eu tava bloqueada. É. E a gente se encontrou e disse, amiga, ele me bloqueou. A gente ficou se conhecendo ainda. Então, eu amo ele, gosto dele, mas ele me bloqueou do nada. Aí eu já fui falar com ele no outro. Eu sou muito do bem. As pessoas acham que eu sou polêmica, que eu sou mal... Não. Meu, eu sou muito do bem. Eu ajudo quem eu posso, Lucas. Sabe? Só que se pisar em mim, só piso uma vez, eu dava a segunda chance. Hoje eu não dou mais, porque as pessoas não mudam. Elas vão mudar aquele determinado tempo, mas ela vai voltar à origem. Então, não adianta você ficar dando chance pra fila da puta nenhum. Vai tomar no cu pra lá, sai da... Eta. Não tenho paciência mais. Não tenho. Não tenho. A gente só leva paulada todo dia. As pessoas... Você encontra pessoas assim que você conhece há 20, 30 anos, você tira uma foto. Vai me marcar? Vai repostar? Vai não sei o que. Homem? Não é a vida que nós vivemos? Odeio. Eu, às vezes, tenho medo de ficar perto das pessoas, de falar muito, as pessoas acharem que eu quero me sobressair em cima de alguma coisa. Eu juro por Deus, eu não consigo, cara. Igual a Marília. Ela me mandava mensagem. Eu tinha vergonha de mandar uma. Amiga, tá em São Paulo hoje, vou no seu show. Pras pessoas não acharem que eu tava querendo alguma coisa. É o meu maior receio disso hoje. Porque as pessoas só se aproximam da gente. Aham. Não é todas, tá, gente? Mas a maioria, elas querem alguma coisa. Não, eu te amo, eu não quero nada. Ah, é? Sério? Só quero uma foto. Tá bom, terminou de tirar foto. Deixa eu ir pro seu arraiar? Porra, brocha, né? Divulga minha loja, pelo amor de Deus. É assim, as pessoas não veem que o seu Instagram hoje é sua ferramenta de trabalho. Aham. Entendeu? Minha mãe é especialista. Dá uma robinha pra bichinha. Mãe é assim. Eu olho pra ela e digo, dedo seu. Ah, mas o meu é tão pouquinho, a bichinha merece. E a bichinha tá falando mal de mim, que eu já sei. Vai pra minha mãe dar, bichinha. Oh, velha besta. Ah, mas tem aquelas vezes que a gente sente no coração também, né? Ah, eu tenho muito isso, Álvaro. É. Ó, eu tava em Pernambuco agora no São João. A minha cidade, um monte de gente mandou coisa pra mim. E eu fazia, tipo, misturado de tudo. Isso você no hotel? Mandava no hotel? Ou você andava na rua e entregava assim? Não, na casa do meu tio, que mora lá. O pessoal mandava. Já conhecia, né? É. O que que eu fiz? Fiz um juntado de tudo. Falei, vou postar tudo uma vez e dar todos os arrobas, né? Tinha duas lojas no meio que eu não conseguia. Eu falei, não, separe esses dois itens que eu vou fazer individual. Porque eu senti no coração de fazer aquilo. Isso acontece muito comigo também, sabia? Eu sou muito assim também. Você, às vezes, passa por alguém e fala que não pode ajudar. Porque a maioria das vezes a gente anda com cartão hoje em dia. Ninguém anda com dinheiro. Eu nem saio com carteira, né? Só o celular que tem aqueles... O cartão virtual. Aqueles... Aproximação. Aproximação, isso. Aproximação. Eu já voltei diversas vezes de ficar com a consciência. Apesar de dizer, volta lá. Você tem pix, meu amor? Qual que é o seu pix? Acontece muito isso comigo. E a pessoa tem? Parece que tem. A pessoa sempre tem o pix, né? Amor, quem não tem aqui não tá sabendo. Hoje em dia a pessoa tem nem nada. Eu sou muito disso, de sentir no coração. E é uma das melhores coisas que eu acho que esse trabalho dá pra gente. Muitos famosos que querem estar do meu lado, eu não quero também. Eu sou muito chata. E podem falar o que quiser de mim. Se eu não bater com a energia, meu filho, você pode ser o caralho aquato. Tá aí. Energia eu sou muito, sabia? Eu também. Nossa, eu sou chato com energia. A gente conversa. Eu conheço uma pessoa que tá falando comigo por obrigação de longe. Só pelo modo que ela olha pra mim com o olho. Eu não consigo levar o Lucas a sério falando, sabia? Toda vez que eu vou falar sério eles ficam tipo assim. Eu gosto do Lucas. Não, é porque ele fala tipo assim, energia. Eu gosto do Lucas também. Eu gosto. Eu adoro. Não gostava muito não, mas aprendi. Mentira. Não, mas acontece, é normal. As pessoas tipo assim, não... Não, você sempre me tratou bem. O Álvaro não gostava de mim não. Eu odiava o Lucas, sabia? É. Mas não sei o que aconteceu. O que que eu odiava e hoje eu gosto? Eu. Não, sempre te amei. Tinha uma pessoa que eu não gostava. Mas acontece muito. Eu não lembro. Nomes, nomes. Várias pessoas. Eu não lembro. Atenção alfinetei. Vamos lembrar, vamos lembrar. Cadê a gente? A Fly. A Fly? Não gostava da Fly por quê? Achou ela forçada no BBB e quando saiu... Nunca nem tinha visto ela no BBB. Eu sou horrível pra televisão. Mas... Eu não lembro. Eu sei que eu falava que ela me olhava de cara feia. Uma vez a gente tava fazendo uma presença numa loja lá em Fortaleza. Se juntas. É eu, ela, Carlinhos, um monte de gente lá na Melinda. Aí alguém chamou ela de influencer. E ela do meu lado, ela... Não sou influencer. Eu sou cantora. Ai, tá querendo tirar... Aí tu foi pra cima. Não, fiquei quieta. Muda tava, muda ficou. Fiquei quieta, muda tava, muda fiquei. Aí ela ficou bem louca. Né, Fly? Um beijo, meu amor. Como não é diferente, ela adora. Amanhã será mais um dia no Arraiar. Aí na farofa de GQ, a minha irmã Beba, que faz amizade com todo mundo, a Dayane Beba, fez amizade com ela. Aí a Dayane falou alguma coisa. Ela falou, ela não gosta de mim. A Dayane disse, pois ela também pensa a mesma coisa de você. Aí a Dayane levou ela até mim e pronto. Hoje em dia nós é cu e cueca. Amo Fly. Não, e a Fly é um amor, né? Eu gosto. Mas ela tem uma personalidade forte igual eu. Tem. Mas também você fala muito assim. Tipo, ai. Você lidar com a mesma personalidade que a sua? Você consegue dar fronte? Tem que ser muito foda igual eu e o Carlinhos. A gente tem muito a personalidade, então a gente se dá bem. Agora, se for pra confrontar, dá pau. E pau dos bons, que eu sou escorpiana, né, meu amor? Eu também. Eu não guardo, não. É verdade. Eu nunca te vejo com muita gente na internet. É verdade. Não tenho muita paciência. É muita guerra de egos. Muita briga de egos. Muito. E eu vou te falar. Eu gosto da internet pra fazer o meu trabalho. Influenciar pessoas com a minha história e ganhar dinheiro. Eu não quero fama, loucura. Não. Não ligo pra isso. Pra você ter ideia, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando eu não era famosa. Eu amo ir pra um barzinho. Eu amo ficar num boteco de esquina comendo churrasquinho. Eu amo. Hoje eu não posso mais. Eu vou pra festa e o povo pega o celular e fica assim, ó. Na sua cara. No meio da festa. No meio da festa. Você não pode dar um selinho. Se não virar notícia. Você não pode virar de cabeça pra baixo e dançar com rabo no chão. Você não pode fazer nada. É verdade. Entendeu? Eu aprendi a me acostumar com isso, né? Eu não tenho esses negócios de querer fama, dessa loucura de fama disso e daquilo. Eu não tenho isso. Eu quero ganhar dinheiro pra realizar meus sonhos. Então, eu trabalho, eu quero influenciar pessoas. Tudo isso eu quero. Deolane, você não gosta de sair da internet? Não, meu amor. Eu tenho sonhos a realizar hoje que eu dependo da internet. Mas eu não tenho essa loucura. Igual a pessoa falou, nossa, você não beija ninguém. Você não pega ninguém. Você vai ser esquecida. Eu digo, meu amor, se depender de eu me manter na mídia, beijando um e outro, pronto. Acabou a Deolane. Meu priquito é caro, querido. Priquito cirurgiado, plastificado, amor. O priquito dela. E ele tá mais caro agora, né? Porque tá bonito, tá renovado. Sim, querido. Tá baqueado, tá com botox. Como anda? Dermacid, caríssimo. Inclusive, Dermacid me patrocine. É, Dermacid, de graça. Olha, me perguntaram aqui. Como que anda o coraçãozinho de Deolane? Batendo, tuc, 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 tuc. Eu sabia que ela... Eu tentei ainda arranjar um jeito de não perguntar como que anda ele. Batendo super bem. Quando eu tomo energético, dá uma acelerada. É, menina. Tuc, 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 tuc. Mas eu, mais do que ninguém... Fala, baixo, rapariga. Ah, eu já frequentei sua casa algumas vezes, né? Aham. E eu acho que... Aham. Calma, a câmera tá focando só em mim. Não tá vendo você ainda. Aham. Tinha alguma pessoa aí que tava entrando assim, mas nada certo? Não, só business. Network. Não prefiro não misturar, então. Sim. Só trabalhando. E certíssima também, né? Tá tudo certo aí, meu amor? Não tá travando? Ok. É um momento crucial pra isso, né? Mas a gente tá solteira, tá na pista. Solteiríssima. Coração batendo e quieta no seu canto. Quieta. Esperando um abençoado que Deus vai colocar na minha vida, no meu caminho. Sabe que às vezes eu acho que você é escorpiana errada, né? Você às vezes não dá honra. Eu não sou vissadeira, não. Doida por trepagem, não. Não sou. Porque eu acho que o que você não tem isso, eu tenho. Nossa, eu também sou zero. Nossa, você não é escorpiana. Mas eu não gosto de trejar. Não, mas se eu gostar de uma... Não. Eu nunca fui desesperada por sexo, assim, de sai danas. Nunca. Agora, se eu tiver com uma pessoa... Não, eu também não. Eu juro você, eu acho que tem uma categoria criada pra isso, assim. Eu só gosto de transar. Não, diz que tem uns até 30 de outubro e depois os outros. Não, eu sou dia 4. Eu sou dia 1º. De novembro? Ah. A gente tá pertinho. Ah, eu sou meio diferente. Mas eu tô falando, tipo assim, que tem uma categoria nesse negócio... Não, se eu gostar da pessoa, eu quero. Eu gosto, gosto muito. Você apaixona fácil? Você apaixona? Tá na cara dela cai trouxa. Nem beijou. Nem beijou. Mas eu desapaixono mais rápido ainda. E eu não olho pra trás. Quando você vê que aquilo não é o que você quer. Ai, eu queria ser assim. Eu não olho pra trás. Parece que a pessoa nunca existiu na minha vida. Eu queria ser assim. Meu, eu sou muito assim. Eu sou muito trouxa. E eu sou vingativa também. Eu não tenho dão pra vítima até nisso. Eu não consigo me ver na situação como idiota. Eu também. Eu fiz umas merdas uns tempos aí que eu vou te falar. Hoje de olho no espelho eu falo, você é barbaca, idiota. Eu também. Eu brigo comigo. Eu dou risada da minha desgraça. Eu digo, ah, não, não é possível, não. Eu fiz uma porra dessa. Eu não consigo. Desapaixonado? Não. É só você lembrar das coisas ruins que a pessoa fez quando você estiver com saudade. Não teve muitas. Eu não fiz nada, né? Não, não teve. É o Álvaro? Não, isso aí só me trouxe desgraça. Tô brincando. Olha como o ego dele é. Olha como o ego dele é. Eu sou eu não, Lucas. Eu sou verdadeira. Não é você, querido. Não é você. Vem cá, você tem que ser minha pícara. Eu sou do certo. A gente não pagou a desgraça. Não, mas a gente é escorpiona junta. Somos. Deixa eu falar. Mas tu se humilha pra alguém? Depende da ocasião. Não, se humilha. Depende da ocasião. Não me humilho? Não. Sabe pedir desculpa. Você é carinhoso. Sei. Eu também sei. Eu sei. Eu sei pedir desculpa. Eu também sei. Eu sei reconhecer se eu estiver errada. Lucas não sabe. Agora, se de 100% do erro tiver 10% de chance de dar certeza minha, ai, se fode. Eu faço esses 10% se transformar num 100%. Eu só assim. Ah! Vocês são bem diferentes, tá? Não, nós somos escorpianos. Nós somos iguais. Se na treta 100%, 10% eu puder cotonar, esquece, meu amigo. Seus 90% acabou. 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 Eu tô com medo de um dia brigar cada um ano. Eu faço o cair chuva. Isso se chama manipulação, viu? Eu amo também. Eu amo isso com escorpiona. Nossa, o Álvaro faz muito. Isso aí ele faz. É. Faz. Mas sabe o negócio que tem também? É porque o povo vê muito assim, escorpião, como um safado. Como que você quer sair dando todo mundo. Não, não. E eu não sou assim. Tem uma categoria que é chamada… Alvaro. Lucas, eu… Você era? Não. Quando você namora, ele namora. Meu, eu tive pouquíssimos namorados. Não. Eu fui casada 3 anos, depois 8 anos. Pra você ter ideia, eu fui casada 8 anos. Com o meu primeiro marido, 3 anos. Com o segundo, 8 anos. Saí do casamento, namorei um ano e meio. Entrei no outro namoro, mais um ano e pouco. Você só namorou. Eu nunca fiquei com ninguém que eu conheci numa festa. Nunca. De transar, você tá falando? Não, nem de beijar. Nunca beijei ninguém que eu conheci numa festa. Minto. Teve um príncipe… Teve um príncipe encantado… Teve um príncipe encantado que eu conheci no Santo Cupida… Eu não ia beijar ele. Eu estava no camarim. Eu fui descer. Pai no banheiro, ele me deitou assim e me deu um beijo. Eu achei muito um filme de Cinderella isso. Eu achei muito. Inclusive, saudades, vi um beijo. Meu Deus do céu! Não, mas… Eu tô… Gente… Um beijo! Um beijo! Eu passo o WhatsApp no próprio programa pra vocês que estão assistindo, tá? Pode achar. 11… Qual é o minuto do podcast que eu vou cortar e mandar e enviar? Ele é muito lindo. Ele é gatinho? Mas demais. É o clovinho? Puta que pariu. Ele é muito lindo. Sabe quem é? Não, não é famoso. Você não pegou contato? Peguei, mano. Óbvio que pegou, né? Ele é muito lindo. Olhos verdes, 1,90m. Do meu tamanho? Que mais? Olhos verdes, 1,90m? Ah, não. Poxa, Jesus Luiz. Não, não é famoso. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Era a luz do gelo seco. Isso tem uns 3 anos. Isso tem uns 3 anos. 2 anos, acho. Mas deixa eu perguntar, você quando… 3. Você é muito assim, tipo assim… Se tiver solteira, assim, vai pegar qualquer um? Ou só meio que… Não, não. Ela acabou de falar aqui… Calma, calma. Só tem uma relação assim com alguém que você tem um afeto, um carinho. Eu, sim. Você é assim, né? Você é demissexual. Eu tenho… Como é? Demissexual. O que é isso? Pessoas… Não, não é não. É pessoas que só se relacionam com quem sente segurança ou carinho. Eu… Eu tenho que ter… Eu tenho que ter pelo menos uma mini-história, sabe? Tem que ter conquista. Eu conto nos dedos, assim, as pessoas que eu trazer na vida. Eu trazer conquista. Por incrível que pareça. Eu também… Por incrível que pareça. Eu também tenho que ter conquista. Tem que ter todo aquele jogo. É. Eu posso não querer ficar com você hoje. A gente tá na mesma festa. Eu não te quero porque eu tô fazendo meu jogo. Mas se você ficar com alguém, eu não te quero nunca mais. Nunca mais. Você tem que esperar a hora que eu te quero, senão você fica longe de mim. Ô, Luca, você sabe que… O Luca já vai no bando… Vai, que eu preciso de umas aulas. Vai. Eu tô notando tudo. Dá aquela morrida. Não, se o Luca… Se o Luca sair daqui… Bebe um whisky. Não conversa com nós… Boisa Sonza, estamos chegando. Penhasco. Hoje eu tenho… Hoje eu vou me jogar do penhasco. Eu quero voltar no Teto Solar. Será que vai ter esse hoje? Tem. Tem Teto Solar? Tem. Não levaram esse no Teto Solar? Glória a Deus! Eu amo a polícia! Glória a polícia! E derrubando do teto. Inclusive olhem as divulgações do Álvaro, tá, pessoal? Do onde não? Não venha não, gente! Eu não vou mais. Eu vou pra casa. Gente, esse negócio de relacionamento é muito foda, né? Sabe por quê? O povo acha… Você é misterioso? Não. O povo acha que eu sou uma putona. Todas as pessoas que já se envolveram comigo, elas falam… A maioria, tá? Que queriam saber o que se passa dentro da minha cabeça. Eu tô aqui agora, assim, tá? Jura? Eu crio uma peça salada pra cada pessoa. Pra cada pessoa eu tenho uma. Mas assim, quando eu vou assumir com alguém é porque já tá muito bem. Você tem nome de chamar a pessoa pra não errar? Ser todos os nomes, o mesmo nome? Na época que eu tava solteiro eu chamava de vida? É! Eu? Não, todos os meus. Você chamava de vida também, né? Eu achei que o vida era só meu especial. Ah, vida eu chamo todo mundo. Não, mas na época eu tava solteiro era tipo vida, vida, vida… Eu só via você me chamando de vida, não? Não, mas tem os contatinhos da internet, todo mundo era vida. Eu nunca, ó, eu juro por Deus. Eu era muito cantada pelo direct. Eu nem respondia. Não, hoje eu também não… Não, mas eu nunca respondi. Vinha aquele zomão bonito e dizia… Ixi, isso tá estranho, quer com homem desse, quer com uma véia dessa… Ah, minha, mas hoje não dá pra fletar na internet. Não, minha. Hoje não dá. Véia, Adolando, tu é linda, jovem. Pelo amor de Deus. Era um hospital de 20 anos, meu amor, quero não, meu filho tem 18. Meu amor, o povo gosta disso, de panela que faz comida boa. Acorde pra vida. Amor, 20 anos eu vou esperar o quê? Eu acho… Gaia, Fipro… Não, vai não. Igual eu levei, quero, mas não. Não, vai não, vai não. Eu acho que às vezes tem muito preconceito nisso. Porque o meu atual namorado, eu conheci ele no direct em dezembro. A gente se encontrou em fevereiro, então vai junto. Mas foi sorte. Eu vejo muitos relacionamentos que começam de direct, sabia? Mas eu não dou abertura, porque eu tenho que ter a conquista. A pessoa tem que me conquistar, entendeu? Tem que ser um fã seu. Tem que mentir pra mim, entendeu? Minta, meu amor, você não mentiu ainda. Você não tem cara que cria fanfic? Você não cria, né? Porque é fanfic. É uma história mentirosa. Tipo assim, ó… Criou uma história. Eu e a Rafa inventam muito, tipo assim, ó… A gente tá no Uber… Não só com boys, mas a gente vem… Às vezes eu fingi que eu sou, tipo, sei lá… Uma vez eu fingi que eu era advogado. Com essa cara. O boy? Aham. O que você faz da vida? Eu não queria falar… Mami, eu lá tenho condição de inventar alguma coisa pra alguém. Todo mundo me conhece. Todos os… Não, é porque chega e me… Ou eles fingem que não conhecem. Não sei também. Eu sou muito conhecida. Às vezes eu tô disfarçada com touca, boné, alguma coisa. Mas se eu abrir a boca, o povo conhece a minha voz. Não, sua voz é irreconhecível. É, a voz rouca de cigarreta. Vai. Sua voz é irreconhecível. Fala igual a Tata. A Tata diz, a Tata Werner. Porque lá no programa todo mundo que é rouco, pra ela sou eu, né? Não, você também já é quase um mascote da Globo, né? Tanto que a Tata fala de você lá. Só falta me convidarem, beleza? Por Ignite? Por Ignite, não chamaram? Não, não gravei ainda. Mas ela falou que ela que me quer lá. Não, tem que botar… Tanto que ela falou o nome seu lá dentro… Ela falou que me quer lá. Ah, Tata, vamos. Inclusive, me segue aí no Chagrã também. Ela me segue? Ela não segue? Não, manda ela seguir. Ai, desculpa. Manda ela seguir! Sim, cadê? É esse? Eu tenho aqui um pouquinho, quer? Não, o senhor é aquele. Esses dois, aqui é vinho, aqui é whisky. Cadê o meu copo, Álvaro? Ah, tá aqui. Meu Deus! Ô gente, pergunta de superchat, temos? Você consegue ver daí? Temos. Enquanto o Lucas, gente, enquanto o Lucas procura aqui a pergunta do superchat, usa a hashtag no Twitter, a hashtag de Aulando no podcast, segue a gente aqui nas redes sociais, tá? Tem o canal de cortes, tem o meu Instagram, arroba o bichário, tem o Instagram do Lucas, arroba o Lucas Guedes, joga a doutora, arroba a doutora, ponto de Aulando Bezerra. E sobe muita hashtag no Twitter, que a gente tá lendo agora aqui as perguntas pra vocês, e as perguntas de um superchat também. Eu tenho um elogio, tá? Gente, eu nem me maquiei hoje, tô lindíssima. Não, amor, eu tô aqui no Twitter, as pessoas só tão te elogiando. Cadê o look de milhões da doutora? Fala, Lucas! Gente, aqui a bota! A calça! Caralho, não tinha visto aqui, ó. E a blusa? Gente, ela tá toda de grife. É que agora ela vem mais discretinha, entendeu? É que é um preto nada básico. É, tá bem... A pulseira, a pulseira! É ouro, é ouro, 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 ouro. É. Olha isso, ó. Isso é ouro? Não, isso é Louis Vuitton. Mas na camisa? É ouro na camisa? Não, meu amor, é da Louis Vuitton. É só os negócios, se fosse de ouro, tava camisera, né? Vou pôr um dente de ouro agora. Nossa, aquele da... Acho que colocou um brilhinho aqui, ó. É, um diamante, né? Bonitinho. Mas do jeito que eu sou engulo, eu como muito osso. É, eu chupo muito osso, pé de galinha. Aí eu vou engolir. Eu só quero ficar assim... Eu já marquei uma lente na praia, tive que colar com o Superbond. Comendo caranguejo. Nossa, tá zoando? Tava na praia. Oxi, saindo todos lá de fofoca, eu colando a bichona bem da frente. Falei, nossa... Porque assim, caiu, você tem que correr pro dentista. Como eu tava em Pernambuco, em Recife, como que eu ia correr pro dentista? Corri pro posto, comprei o Superbond e colei. Ficou uns três meses ainda. Porque enquanto não cai, você não vai no dentista. Você tá zoando? Você cola assim e ele fica assim por... Fica de boa. Eu queria pôr lente, mas não tem espaço na boca. Eu tô mais na minha boca. Deixa eu ver. Vai no doutor Antonioli, cara. Ele é muito bom. Ó a minha lente, ó. Não, é linda a sua lente. É transparente embaixo, ó. Como assim? Pra parecer com o dente, ó. Tem o riquinho do dente. Ah, o desenho, o desenho. Porque tem umas lentes que parecem no chique-tac. E você tem embaixo? Tem, ó. Cara, é perfeita a tua. Vai lá. Doutor Antonioli, vou mandar o Lucas Guedes aí, tá? Eu vou, viu? Ele é caríssimo, tá? Aquela parceria. Calma aí. Ah, tá. Relaxa. Tá comigo. Eu gosto assim, amor. Você falou um tacar, eu já... Não. É que ele é muito top. Ele é muito top mesmo, de verdade. Não, eu já fui em três dentistas. Então, você não tem espaço. Tem. Nós arrumamos espaço. Vai botar aquele aparelho que parece um capacete? Não, tá? Deus me livre. Por quê, amor? Vai arrumar espaço. Não, amor. Olha o Jardim. Eu tô... Ah, mas ele tem um bocão também, né? É demais, né? Mas a lente é dele. É do doutor Antonioli. Gente, é muito... Eu gostei, viu? Ele é maravilhoso. Doutor Antonioli, um beijo. Esse é água, tá errado aí. Você sabe que eu tô usando Invisalign pra abrir o espaço da minha boca, né? Tipo assim, porque eu não tenho espaço nem pra pintar pinto. Aqui, ó. Depende da proporção, né, meu amor? Pequeniníssima. Minha boca é muito pequena. Eu nem sei porque eu falei isso aí. Às vezes eu esqueço. É porque você tá com a deulana e aí fica tudo bagunçado mesmo. E eu só tô pintando aqui. Minha mãe assistindo aqui, ó. Não, porque o espaço eu tenho que abrir primeiro. Eu tô usando Invisalign pra abrir. Eu acho que depois que eu ponho a lente dele... Ele vai abrir na hora. Ele consegue? Ele é foda. A minha mãe, o sonho dela, quando ela era jovem, era arrancar todos os dentes pra uma dentadura. Nossa, a Lady também. Juro! A Lady não tem mais dente. Não, é porque dava dor de dente nela. É, meu amor. E ela fez isso. Não, pra evitar dor de dente. Pra evitar dor de dente porque era bonito usar a chapa, né? Não, não é dentadura lá, é chapa. Então, a minha mãe ficou muito tempo usando dentadura. E ele agora conseguiu colocar uma prótese nela, porque ela não tinha mais osso. A gás parafusada? É, acho que é. Porque ela não tinha mais osso pra implantar. Meu, ele é muito foda. Vai lá, pode ir. Você tem lente, não? Quem? Doutor Antonio. Não, ó. Pode ir? Não tenho coragem de botar lente. Foi o primeiro que eu achei bonito. O seu chique. É muito natural. É bonito. Sabe que eu gosto desse dentinho da frente. Maiorzinho, né? Não, eu não tenho coragem. Mas tem uns que é muito grande. A minha primeira lente, meu Deus. Eu apago até as fotos quando eu vejo antiga no meu celular. Ah, mas você já viu? Parecia uma cavala. Você já viu um pouquinho do Tirulipa? Você já viu um pouquinho do Tirulipa de perto? Beijo, Tiru. Vamos junto, hein? Eu vou todo o Tiru, que todos vocês já estão falando do Tiru aqui. Ô, mas você sabe que essa história de arrancar os dentes era muito forte antigamente, né? Agora não tem mais dor. Pra evitar dor. O pessoal arrancava pra evitar ter a dor do dente. É verdade. Arrancava o dente bom. Bom sem nada. Pra evitar sentir dor de dente. Não, não pode. Não pode. O seu dente era bom. Era. Só era pequenininho. Aí eu fiz a gengivoplasty e coloquei a lente. Mas não raspou o dente nada, né? Ah, raspa um pouquinho. Raspa. Mas eu não tenho coragem. O que não raspa é a resina. Só que aí você fica parecendo uma boca de cavalo vinchando. Eu não tenho coragem. Não tenho coragem. Porque eu não sei, sabe? Eu não sei. Quatro anos de aparelho. Eu acho o meu sorriso bonito, ó. É bonito. É? Tá me querendo? Eu tô namorado, viu? Não, eu não gosto... Eu gosto só quando é 100%. Aí vai pedir pra eu fazer fio terra... Não, mano. E a cara do Álvaro não pediu pra me dar um cabo tipo assim. Ai, já me ofendei. Não sei pra que eu falo isso. Porque eles são piores que eu. Só zoeira, pelo amor de Deus. Não é. Ai, Álvaro. O cabo é porco. Tem que ser um viaduto. Boa, Álvaro. Tem que ser o ator do tamanho do Chris Redentor. É verdade que tem gente que pede dois de uma vez? Tem gente que aguenta. Eu não aguento não. Eu não aguento um. Gente, eu não aguento um. Eu não aguento nem cagar, meu amor. Não tem dia que eu cago apertando os dois ladinhos, assim, pra não doer, sabe? Ao redor. Doanos. É, porque eu era muito presa, muito presa. Eu passava cinco dias sem ir no banheiro. Se eu arrumar um namorado hoje em dia e for viajar, eu passo todos os dias sem cagar. O meu cu não solta a bosta. Eu não sei por quê. Meu cu tem vergonha. É. Só que como eu fiz cirurgia da vesícula, se eu comer comida forte, essas coisas, é comer, cagou. Parece passarinho. Eu já como perto do banheiro. Meu Deus. Eu não tenho isso. Eu não sabia. Meu cu sempre foi mal educado. Gente bonita, não era pra cagar, gente. O Lucas ia morrer cheio de bosta. Nossa, então eu tô fudido. Gente, é sério. Vocês já tiraram a vesícula? Não. Porque a vesícula, acho que ela filtra as impurezas da comida, alguma coisa assim, né? O que é a vesícula mesmo? É aqui, ó. É aqui. Eu tirei. A minha casa é hereditária. Ai, mas pra quê? Todo mundo tirou. Tirar pra quê? Deu pedras. Dói demais. Crise de vesícula, meu irmão. Você fica amarelo, verde, branco. Dói demais. Não é apendicite, né? É outra coisa. É um pedaço do… Do apêndice mesmo. Não é? Um intestino? Sei lá. Que papo é esse? Bora falar de rola. É. Não, não sei. Não, não sei. Dói demais. A vesícula é um órgão mesmo que tira. As minhas pedras estavam descendo pro fígado já. Já corria risco de vida. E chegava no fígado, tava lá. Não, entop já era, fodeu. Tava lá, vape, álcool também. Aí é o pulmão, caralho. Aí é o fígado. Aí a vesícula chegava… Aqui em cima. O que que é em cima? O pulmão. Pelo amor de Deus, amanhã vai ser meme na internet. As pedras já chegavam no… Tava indo pro fígado, chegava… Já tava no corpo não já. E onde fica o fígado? Fica por aqui. Nessa região. É embaixo da vesícula. É, aqui. Mas o fígado se regenera, não é? Aqui? O que que regenera? Ele se refaz? É. Né? O fígado que se refaz? Ou é o rim? É o fígado. Todo mundo ali também. É o fígado. Gente, ninguém sabe. Não sou… É o fígado, regenera. É. Teve um amigo meu que transplantou, ele tirou metade do fígado pra filhinha dele. E o dele já voltou ao normal, já. Não sabia disso. Regenera. Volta. Eu sei que tem a ver, assim… Eu ia falar, não tem nada a ver, mas você faz dieta? Não. Levanta o copo e arremessa o bituca. Eu não faço nada. Se eu bebo… Sou sedentário. Eu fico um baiacu quando eu bebo. Eu viro um baiacu, eu fico muito inchado. Tipo, uma corda assim, ó… Eu bebo muito whisky com energético, né? Então dá caganeira no outro dia, aí suave. Ai, caga… Já caga tudo, né? O dia todinho, do banheiro pra cama, da cama pro banheiro. Eu nunca malhei na vida, acredita? Já tentei várias vezes. Mas você fez lipo led, não fez? Eu fiz, mas não fiz aquele renúvel. Sei. O renúvel é o que cola no coisa, né? Mas você fez a lipo led? Diz que foi, né? Pra mim foi uma lipo normal. Não vi muita diferença, não. Eu ia fazer outra agora e desisti. Ai, porque só pensar na recuperação também, né? A Dai fez, né? A Dai e a Dani. De novo? Ou não, foi a primeira vez. Não, ela já tinha feito lipo normal. Eu fiz o quê? Tem dois anos. Acho que vai fazer dois anos agora em outubro. Aí eu ia fazer de novo porque a… Mas faz tempo que você fez. Faz. Eu fiz duas lipo só na vida. Eu fiz uma 15 anos atrás e outra 2 anos. O povo acha que eu faço cirurgia todo ano. Peito eu só fiz uma vez. O povo com 30 anos aí já fez 3 próteses. Eu só fiz uma vez. A sua irmã tá fazendo o quê no rosto? Que eu vi que ela ficou. Nariz, ela fez rindo. Já é a terceira. Inclusive, tá na hora de parar, viu? Três rindo? Três rindo. Também minha filha não tinha o nariz não, viu? Esses dias eu abri seu Instagram, a Júlia tava igual uma múmia. A Júlia fez rindo também. Cadê a Júlia? Ela até teve que fumar. Mentira! A bicha é ousada. Como é que pode? Tem sobrancelha aqui? Olha lá, tá deitada nos stories. Gente, que mulher abusada, menina. Como você dá asa cobra, é o que dá? Não, eu transformo todo mundo em blogueiro que chega perto de mim. Não, e ela é só... Eu não sei onde eu vi que ela se formiga há muito tempo, né? Já deu o Instagram dele, né? Eu não sei quantos mil seguidores é que desativaram, né? Que ele fica fazendo merda. É, já deu. A Júlia, me conta uma coisa aí. A gente se conhece há 20 anos. Há 20 anos. Já ouviu a história dela. Você conhece onde você morava em Pernambuco? Não, aqui em São Paulo. Você veio pra cá, tem 20 anos? 25. 25. Você viu quantos anos pra cá? Não, 25 não, mais. É, eu lembro que você veio aqui a... É, eu tenho 34. Errei, desculpa, 34. Ih, gente. Calma, mano. Tá escrevendo errado aqui. Tá escrito nada aqui. Eu conheci a Júlia só tinha 14 anos. Eu vim pra São Paulo com 9. Com 9. Com 9 anos. Mas veio porque a família veio junto ou você... É, minha mãe separou do marido dela e se ficasse lá ele não deixava ela em paz, entre aspas, queria ficar voltando. Aham. Aí ela veio embora pra São Paulo. Eu e as minhas irmãs. Aí arriscou... Só nós, uma bolsa, uma mala e um ônibusão da Itapemirim. E quem é mais vai dentro das irmãs? Sabe aquele galeto, aquele frango assado com farofa? Eu sei. Eixe, o banheiro pôr de 3 dias de viagem. Hummm. Sofrimento, viu? Cheirinho bom demais, né não? Que fica... É porque eles lavam o banheiro nas paradas, né? Mas parece que eu acho que ele lava com mijo mesmo. Pô, eu não sabia. Nossa, aquele cheiro de... Aí junta o cheiro disso com o galeto, com o feijão que já tava... Hummm. É porque não tem dinheiro pra comer nas paradas, né Fih? Porque comida de parada é caro. É caro mesmo. E não é busão com ar condicionado não. É busão que abre a janelinha aqui, ó. Ô mamãe, é tribos. Homem. Já peguei e vai pra Bahia. Já peguei e vai pra Bahia. E a gente ainda vai de Itapemirim e tem os clandestinão que quebram na estrada. É sofrimento. Imagina. Foi quantos dias de viagem pra cá? Três dias. Mas quem é mais velha das irmãs? Ela é mais cabeça das irmãs, na época do pelo menos... Eu acho ela mais séria. É, ela é mais séria. Ela é mais na dela também, né? Ela é meu financeiro. Cuida do meu financeiro, né? Ah. Eu nunca vi ela estressada, sabia? Eu nunca vi ela estressada. E esses dias eu vi ela botou na boca. No dia que a polícia foi... É. Aí ela botou a boca, porque era bem calma mesmo. Foi. Ela disse que olhando os stories depois, falou, rapaz, o que é que eu tinha? Eu tava com o cão no corpo. Não, porque a das mais polêmicas é a Deolane e a Dayane. É. A Dayane ama, né? É. Ela caça polêmica pra se enfiar. Já falei pra ela, quieta teu cu, pô. Mas a outra não. Ela achou mais engraçada. Ela é. Não, a Dayane é sem limite. Ela é tipo assim, Álvaro. Ela não tá nem aí. Foda-se o mundo. Não, e quando encontra a gente nas festas, junto… É. Às vezes você não tá nos rolês. Eu passei o Samigal do Ghost Show, os Reveios, ela tava lá. É. Pra que se você tivesse no meio, dar certo. Vocês são muito diferentes. Eu tava em pipa. Aí eu subi no Reveio. Eu falei com você, pra gente se encontrar ainda, né? É. Mas a outra é mais porra louca. Três irmãs, assim, a gente brigar pra caramba, sabe? Até hoje. Até hoje. Quantas vezes minha mãe não tem que pegar um cabo de vassoura pra separar. Mas assim, porque a gente quer obrigar a outra a fazer o que a gente acha que é certo, sabe? Irmão. Eu falo, gente, vocês quando falam alguma coisa pra mim, me dê um conselho, me aconselha. Mas não, vocês querem me impor. Não é assim. Só que aí quando a gente vai falar da outra, a gente também faz a mesma coisa. Só que assim, parece que nada aconteceu na mesma hora. Aí já começa a falar de outro assunto, sabe? Eu queria muito uma câmera na casa da Luana. Muito. Mas na hora do pau, é uma pela outra. Fim, não tem erro não, viu? A Daiane quer só falar, pega. Ô, bicha brava. A nega é bruta, viu? Mas vocês não saem na mão. Vocês brigam de discussão. Hoje em dia, mas não. Mas esses dias ela queria me bater. Eu falando, falando, falando. Achei que era só um pessoal, né? Oral. Ela veio do... Ela daquele tamanho. Eu do tamanho do cor. Eu olhei pra ela e digo, vai me bater, cara. No escritório, eu sou artista. Vai te fuder. Artista da porta pra fora. Porra. Quer ver eu atentar elas quando eu falo isso? Eu digo, eu sou artista. Nossa, gente. Dá pra parar? Vocês respeitam a minha fama? Nossa. Tu é bosta nenhuma, cachorro. O povo fica lá em casa e fica doido também. Tu fala... Eu falo com a minha irmã. É. Porque... Mas isso que é ser irmã, sabia? Mas a gente fala brincando. É óbvio. Mas isso que é ser irmã. Tipo, tem um pau, pau, pau. É porque às vezes elas esquecem que a gente... Meu, quer queira, quer não. Nós somos famosos. É verdade. Aí, vamos anunciar onde, gente. Eu não posso ter que ver o segurança em algum lugar pra ficar. Ixi, que frescura. É grande bosta. Eu digo, pra vocês eu não sou nada, gente. Mas eu tenho quase... Eu tenho um público. 15 milhões de seguidores. Eu tenho um público que me segue, entendeu? Aí começa. Aí começa o pau, né? E é boa assim. Eu acho muito massa quando é assim. E hoje em dia... Mas você tá falando uma coisa certa. Hoje em dia, mais do que nunca, com você mostrando apoio à partida, tem que andar mesmo. Tu é doido, homem. Um jade ainda é pouco. Juro a você. É gigante, viu, gente? Hoje em dia eu só aposto que tô num lugar quando eu já tô saindo. Que é o certo também. Entendeu? Eu sempre faço isso. É. Se eu apostar que tô num salão... Vai, gente. Eu tava parando no aeroporto há um tempo atrás. Se eu postava indo num voo, o povo ia tudo. Uma vez eu fui proibida de sair pela porta de desembarque do aeroporto. Proibida de entrar. Tive que entrar pela pista de pouso. E eu, eu quero entrar. Os meus fãs estão aí. Eu quero falar com eles. Não, você não pode. Eu digo, vocês não mandem mim. É pra sua segurança. Não pode. O aeroporto não permitiu. Não permitiu. Mas falando que isso também, assim, não é nem por causa dos fãs. Só que isso é tão gostoso. É bom demais. Eu amo o público. Ai. E eu abraço. Esses dias, não. Antes de eu sair do apartamento pra ver minha casa, eu coloquei oito fãs dentro de casa. O Jade não tinha chegado, não tinha segurança. Eu falei, eu não posso descer, né? Poxa, tá bom. Eles vão subir. Menina. Minha mãe me ligando, chorando. Tu viu o que aconteceu com a Ana Rick? Não sei o que. Tudo dentro da minha casa. Eu fiz um churrasco. Pra eles? Cara, tudo nada. Todo mundo almoçou comigo. Depois eu digo, agora tá na hora de vocês irem pra casinha de vocês, viu? Muito obrigada. Entraram lá no condomínio? Agora é isso? Não, no meu apartamento. No condomínio. Você fazia muitas no condomínio, né? Eu lembro. No seu apartamento, desculpa. Meu, no condomínio eles levavam caixa de som com o microfone e ficavam me gritando. E você botava pra subir. Eu tomei uma multa, né? Eu lembro disso. Na época do apartamento. Você filmava o povo lá embaixo. Onde é ser? Eu tomei uma multa. Sem ter culpa nenhuma. Mas eu não paguei ainda. Recorri. Falei, tá. Ah, e eu que pago pelo povo vim pra bora da minha casa. É que o Jade desceu gritando também nesse dia, né? Ele que vai pagar multa. Mas isso é muito massa. Eu acho isso muito massa de você, o carinho. Eu gosto demais. Mas tem que ter cuidado mesmo. Porque a gente não conhece ninguém. Tem gente que abraça a gente tão forte por umas palavras tão bonitas. Às vezes eu digo, meu Deus, quem eu me tornei, senhor? A mulher me viu, tá tremendo. O povo vem tirar uma foto assim, ó. Mulher, eu sou normal. Tem até um meme viralizado disso, né? Você e uma fã, tem um meme disso. Eu amo. Que eu falo, mulher, deixa de besteira, eu sou normal. Não, não. Uma foto, uma fã da foto tremendo assim. E você assim, para lá, já viu essa foto? Você segura o braço dela. Isso na época do apartamento. É. Ela tá tremendo muito. Eu falo, eu falo, mulher, eu sou normal. Deixa de besteira, para de se tremer. Bora tirar foto? É. Aí chorando de que essa cara feia, tu não vai querer nem postar foto. Ai, eu gosto muito. Eu sempre falo assim, gulo choro. Gulo choro aí, vai. É, eu sei que eu sou famosa. Não precisa demonstrar. Nossa, não importa uma vez, uma criança chegou chorando, tipo, chorando muito. De fazer assim. Eu falei, eu fiquei dizendo assim, por que você tá chorando? Eu fiquei assim, jurei a mãe dela, ela te ama muito, que não sei o que. Eu não, eu fiquei, juro. Aconteceu comigo direto. Eu fiquei, mas por que ela? Por que eu te amo? Por que você me ama? A mulher chegou chorando muito, muito, muito. Eu falei, meu amor, você tá passando mal. O que que tá acontecendo? Eu te amo muito, você me curou da depressão. Eu digo, como, meu amor? Me cura pra eu me curar da minha vida. A gente fica meio assim, o quê? É, mas a gente leva alegria mesmo pras pessoas. Leva, é verdade. Às vezes você vê que a gente não tá legal, mas... A gente quer fazer alguma coisa pras pessoas do outro lado e falar... Porque é muito ruim você ter problemas e passar isso pras pessoas, sabe? E quem te segue conhece o seu jeito. Ele sabe o dia que você não acorda bem. Ele sabe. Aí você fica, meu, como que eu vou fazer pra disfarçar? Você vai começar a gravar histórias agora. Só da minha cara de cor as pessoas já sabem. Então eu digo, meu Deus, o que que eu vou fazer, Jesus? Isso é muito bom de ter a transparência também, né? Sim, sim. A pessoa sabe quando você não tá bem, quando você tá, quando você não tá... As pessoas antes tentavam me desvendar pelas músicas que eu postava nos stories. Aí eu já dei um recado, eu digo, se vocês... Pô, você é muito aleatório, é. Música que eu posto nos stories é de corno, de rapariga. Ai, fudeu. De quem casou, de quem separou. Ai, vocês não vão conseguir me desvendar nunca. Tem umas músicas que eu nem tô sofrendo, mas eu queria tá sofrendo, cara. Porque as músicas tão boas pra sofrer e tomar uma. Nossa, eu digo, meu Deus. Boa demais mesmo. Boa demais mesmo. Tu é doido. Aquela Olha os Castanhos da Luísa Sonza. Quase que eu faço menino. Eu amo essa música. Quase que eu engravido pra cumprir aquela música. Às vezes ela tá dirigindo e posta uma foto e aí a música do Instagram. Aí na outra já tá ficando... Tem que aparecer a noite. Ui! Ai! Daqui a pouco eu tô... É que o seu perfil não combina com... Seclética, seclética. E a outra é bem assim, é... Dono de toda ciência. Ai, eu amo louvor. Eu também. Eu tenho uma playlist que chama... Ah, depois eu divulgo. Eu amo conversar com Deus. Eu amo encher a minha banheira assim, ó. De shampoo, que eu sempre... Eu ouço muito louvor. Eu nunca acho os saios de banho. Eu coloco shampoo e vazo no banheiro inteiro, né? É um sabonete assim na água. Eu coloco shampoo. É a pior desgraça. Você pode... Naquela hidra pequenininha sua? É. Naquele ovinho seu? Eu amo ficar conversando com Deus. Com as luzes todas apagadas. Acendo duas velhinhas assim, ó. Coloco louvor. É só o momento que eu choro e desabo. Às vezes agradecendo sem problema nenhum. Nenhum, né? Falar assim, ó. Por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Qual é a minha missão que eu tenho que fazer? Às vezes eu tô fútil demais. Tô brigona demais. Eu digo, Senhor, mas... Eu tenho que falar da tua palavra pro povo. Que não sei o que. Às vezes você fez um mal pra mim. Eu tô tão em paz que eu digo, vai com Deus. Que Deus te abençoe. Como tem uns dias que vai tomar no cu. Que quebra o dedo. Que se lasse. Me trupi. Que cai no rio. Nossa. É, sabe? Mas quando você tá em paz com Deus, nada te atinge. Sim. Nada. E eu amo esses momentos com Deus. Eu não quero falar com ninguém. Tem dias de eu passar dois, três dias dentro do meu quarto. Eu desço pra comer e gravo minha mãe e um pouquinho subo. Aí minha mãe diz, Danilo, vê lá se ela não tá caixa de depressão de artista. Juiz tá toda maquiada, Juizinho. A depressão de artista. Menina mulher ficou louca assim. Ela tá toda maquiada. Que assessoria boa. Bota aqui a cara. Vem baixar a cara aqui pro povo. Aparece aqui que nós estamos falando de tu. Olha aqui. Do lado aqui da Deolane. Do lado aqui da Deolane. Minha carinha de bolo. Ai, gente. Botocinho. Mostra aqui sua sobrancelha. Precisei de você três vezes aqui na assessoria e você não estava. Tá aqui. Agora já resolveu, né? Eu deixei ali o reforço. O reforço dormindo. O reforço dormindo. Olha, a assessoria pessoal que confirma as minhas mentiras é você. Ah, tá. Você tem esses amigos? Tem. O Lucas é o meu. É. Na verdade, eu sou do Lucas. É. Não é Álvaro. Você nem tem ouvido. É. Eu tenho concordação, ele fica com raiva, tá? É. Eu digo Juizinho, não é? Ela nem ouviu… É, foi. Não, mas nem sempre você concorda. Você é muito assim. Mas nem sempre você concorda. É, mas aí você olha pra mim. Não foi não, eu faço é. Porque eu já percebi. O Lucas criou umas histórias e depois… Não sei o quê. Não é Álvaro. Aí eu faço isso. Foi quando? Ele fez aquele dia lá. Não foi? Eu faço. É, foi. Foi mesmo. Não lembrava. Mas você não faz. A Júcia é pior. A Júcia, além de falar foi, ela inventa uma história pra complementar. Ela é um cão. A Júcia é um cão. Ela tem parte com cão na terra. Jura por Deus. Jura. Júcia, não é que aquele homem deu em cima de mim. É. Ainda ofereceu uma casa, uma moto, uma moto e um avião. Ela é o cão. Ela complementa a mentira. Aí depois que a pessoa sai, eu digo, viado, eu tenho medo de tu. Tu é perigosa. Caralho, eu sou muito assim. Eu só não invento nesse nível aí. Inventa, inventa. Não, eu tô dando um exemplo. Inventa, inventa. Não, mas ela complementa o negócio. E eu odeio mentir. É muita criatividade. Eu odeio mentir. Eu também. Eu odeio mentir porque eu pego as pessoas na mentira e acho que vai me pegar. É igual eu, se eu roubasse. Se eu roubasse alguma coisa e alguém olhasse pra minha cara, eu já ia dizer, levei. Foi eu. Eu não consigo. Não, eu odeio mentir. Eu não sei mentir. Eu não sei. Eu sei. Se eu pegar pra mentir, você não descobre nunca. Eu odeio mentir. Fala aí. Eu não sei mentir. Aí a gente caiu numa situação de eu ficava assim, ó. Vem aqui. Fala aqui. Eu ficava assim, ó. Lá no closet. Fala aqui, ó. E agora? E agora? E agora? Fica comigo. Eu não dou nem atenção. Ela vai pra cá naturalmente e eu desesperada. Meu Deus! É porque se ela começar a falar, ela perde o caminho. Perde a razão, é. Aí eu já digo, cala a boca. Não fala mais nada. O que você falou, eu já vou desenvolver. É porque eu me embolo nas minhas mentiras, amor. É. Eu começo a criar história, aí depois eu me pego no personagem. Eu te pergunto três vezes de modo diferente e acabou. Você tem cara que faz isso mesmo. É. Isso eu faço com meus filhos. Não, você ia me pegar de primeira, assim, ó. Você, Lucas, quando foi isso? Aí eu ia falar. Aí eu falo, é? Mas como que deu pra chegar nesse fundamento? Aí eu ia falar. Aí você ia falar, eu menti. Na terceira eu já me entreguei. Na segunda eu já me entreguei. Eu pego na mentira. Eu pego muito rápido na mentira. E eu odeio mentiroso, por isso que eu não gosto de mentir. Eu só minto assim por uma causa muito séria, cara. Cara, eu também. Mas muito séria, assim, que vai... Às vezes eu minto pra não magoar alguém, eu sentar nada de errado. Ah não, aí... Pra não magoar a pessoa. Pra ela ouvir o que ela quer ouvir. Falar, tá bom. Deixa. Deixa. Eu sou isso. Eu sou. Eu fiz. Eu não presto. Sabe? Eu sou um lixo. Quer ver relacionamento. Eu prefiro sair como errada. Do que como certa. Eu prefiro dizer, meu amor, eu não presto. Eu prefiro do que eu terminar e a pessoa ficar sofrendo por mim. Eu não tenho paciência. Eu odeio. Sabe? Eu oro pra pessoa arrumar outra pessoa na vida. Ser feliz. Eu prefiro eu sofrer por amor do que ver alguém sofrendo por mim. Nossa, eu odeio. Eu odeio. O Kevin. Sabe por que eu e o Kevin nunca terminava? Porque toda vez ele vinha atrás, eu voltava. Eu dizia, ah, vamos viver essa guta. Gente, eu não tenho paciência, senão me deixa como errada. Ah, me deixa como rapariga, não presta, botegar, se botar. Pensa o que você quiser. Só vá viver, não fique sofrendo atrás de mim, não. Indireto no Instagram. Não manda indireto pra mim no Instagram. Porque se eu pegar pra mandar real no Instagram... Calma, amor. Agora você tá no Twitter. A indireta vai ser lá agora. É. Porque quando eu brigava com isso aqui, as minhas indiretas eram só no Twitter. E brigava só, né? Não manda no Instagram. Nunca manda indireta no Instagram. Mas lá eu não te respondia? Nada, brigava só. Mas hoje eu não brigo mais não, filho. Vou dar seguidor pros outros de graça. Vou é o caralho. Vai brigar sozinho. O Lucas brigava só. Eu mandava algumas lá. Não, Lucas. Eu pegava... Ele mandava direto pra mim no Twitter. Então eu pegava o print e falava com ele no WhatsApp. O que que tá acontecendo? Ou não era? Era. Conversa comigo aqui, não manda indireta não. E você quer ir naquela guerra, né? Não, eu odeio. O que é esse signo? Virgem. Não tenho nada. Entendeu o que é, mas não presta. Meu acidente é aquário. Ah, é minha mãe. Nossa, aquário quer ser dono de tudo, né? Minha mãe, se não obedecer a ela, meu Deus. Minha mãe quer mandar em tudo. Só ela está certa. Eu sou mandão. Às vezes é. Ah, eu sou pouco, mas não sou tanto não. Porque sou acidente, né? Só você era aquariano. É, meu amor. Pode ver que a gente entende de signos aqui. Vai, manda uma pergunta aí. A gente entende de signos. Mas esquecer muito disso, manda aí direta. Calma, tem aqui, ó. O Superchat achando que tipo, que eu ia dar corda. E eu não dou. Eu mato na unha, sabe? O Superchat tá perguntando, falando bastante pra você contar. Eu vou contar? Não, essa aqui é só uma. Eu ou Bob Esponja? Não, eu vou te dar pra você contar. Mas é que o Superchat tá falando muito pra ela contar a história do condomínio. O povo já ouviu minha história, mas acho que nem todo mundo ouviu aqui. Qual? Qual das vezes que eu levei um processo? As do vizinho. Ah, dos vizinhos eu descobri através de uma pessoa infiltrada no grupo do condomínio que me mandou os prints do que eles estavam falando de mim. Você não sabe quem é essa pessoa? Eu não fazia parte. Não, eu sei quem é a pessoa. Eu não fazia parte do grupo e eu tinha um infiltrado no grupo. E tudo que eles falavam de mim, a pessoa deu print e mandou. Volta pra favela. Tipo, eu morava num apartamento que a conta de luz vinha 300 reais, veio 3 mil. Aí quando chegou eu filmei, porque a gente filma tudo da nossa vida. Aí o povo, manda ela voltar pra favela e fazer gato. Ah, é... Como é? Vagabunda. Eu vi quando você postou os prints. Nossa, vagabunda. É... E se você ver, tem tanta gente lá que o oficial de justiça é batendo na porta. Tantas funcionárias, sabe, do condomínio que trabalha na casa das madames. Me mandando print. Doutora, eu saí daí porque não me empagavam, porque me humilhavam, porque eu não podia comer. Cada coisa, aí você olha assim e fala, meu Deus, que nojo. Sabe, o povo... Eu não vivo em casa, Lucas. Eu nem faço festa na minha casa. Tá aí o Álvaro, que não me deixa enganar, eu não faço nada em casa. Eu fiz um churrasquinho no aniversário do meu filho. Ou outro, eu nunca fiz festa, nunca fiz nada badalada. Assim, nunca, nunca. E o povo tem que arrumar alguma coisa pra falar de você, entendeu? Falei, vão ter que me aguentar, meu amor. Porque inclusive eu comprei um terreno aqui e vou construir. Na hora que você postou... Eu fiz assim, ó. Só que não me machucou. Eu não tô nem aí, eu já sou acostumada a tomar cacetada. Só que eu vi minha mãe chorando, trancada dentro do quarto. Não, aí pega. Quando é mãe, amor. Quando mexe com mãe... Mexe comigo, mas não mexe com a minha mãe. Aí agora que a polícia foi lá na minha casa, como era segredo de justiça, a delegada pediu pra não postar. Mesmo eu filmando tudo, ela pediu pra não postar, que ela também não ia falar pra mídia. Eles tiraram foto e estavam vendendo pros sites de fofoca. Eu postei o print. Eu vi o print. Chocado, velho. Mas essa pessoa vai estar no bololô também, né? É, já tem o número dela, já fiz a puxada, tudo. Me parece que ela trabalha na casa de uma pessoa lá. Que não é morador do condomínio. Eu falei na internet homem, mas na verdade é uma mulher, né? O número que tá cadastrado o telefone. Eu acho isso muito bom de que, tipo assim, você não participa de grupo, você não participa de nada. Mas chega até você porque tem gente que gosta de você. Sabe por quê? Quantas mulheres lá, as riconas, vai pra porta da minha casa. Pede pra tirar foto, leva as crianças. Doutora tá tendo um churrasco aqui, vem. Então sempre o bem vence o mal. Porque se a maioria não gostasse de mim, não gostasse de nós, nós não estaríamos na internet até hoje. Quantas pessoas entraram e foram esquecidas? Quantas pessoas não falavam, ai, isso daí tá surfando na morte. Ai, daqui a pouco o povo esquece. Já vai fazer um ano e três meses e eu só cresço. Sem utilizar foto de ninguém, sem tá falando toda hora. Sem expor algum. Eu hoje, se eu sentir saudade do Kevin, eu não posso postar uma foto porque veio o povo criticar dizendo que eu tô surfando na morte dele. Eu oro, eu fico quieta. Falar, eu vou orar. Porque se eu posto uma foto, olha lá. O engajamento baixou, tá postando foto dele. O povo fala isso. Isso me dói muito. Então eu prefiro ficar quieta. Aí vem os outros que falam, já esqueceu dele. Só aproveitou a fama. Você fala, ai, vamos se lascar. É oito, oitenta. É oito, oitenta. É oito, oitenta. Mas sempre vai ser assim. Você pode fazer qualquer coisa. Se tem um aniversário, seu anato especial, a pessoa posta, quer biscuit. Se não posta, não tá nem aí. Esqueceu, não tá assim. Queria surfar mesmo e tá demonstrando. Arruma outro, nossa, faz um ano já arrumou outro. Se não arrumar, ai, fingida. Só pra não perder a fama que tem. Vão se lascar, porra. Às vezes fica falando assim, arrumou e não quis expor mesmo. Eu só vou expor quando eu ver que é seguro. Oxe, nem assim também não. Certo tá você mesmo. Mas você acabou processando muita gente lá do condomínio, não? Tem um processo rolando. Mas a maioria deles foram na minha casa. Levar flores, pedir perdão. Tudo com medo do processo. Você não tem noção. Eu ganhei até jaca. Uma jaca? Uma fruta? É. Uma jaca? Por que deram uma jaca? Aqui tava falando mal de mentir um pé de jaca. Acho que ela viu que eu gostava de jaca. Uma jaca, fruta? Uma jaca. Do tamanho do Lucas, assim, mais ou menos? Dessa cor. Uma jaca, meu amor. É muito falso. Aqui em São Paulo? É. Não é deboche, não, dar uma jaca? Não. Ela levou, ela tinha um pé de jaca em casa e ela viu que eu gostava. Ah. Tantas cestas de café da manhã, flores. Rolou isso. Que você é bem-vinda, que eu não falei nesse sentido. Ah. Você não tem noção da hipocrisia. E tem gente lá que não tem dinheiro pra nada, que é oficial de justiça batendo. Eu já vi gente lá no condomínio andando de tornezeleira eletrônica na canela. Tá? Um monte de dublê de rico também, com casa de herança leiloada, empenhorada. Ai, vão cagar. É muito mesmo. Tu é doido! Ame! Eu imagino. Eu já fui dublê de rico também. Nossa, eu fui muito na escola. Dublê de rico. Ai, eu só queria ser rico. Eu amava... Eu fingia demais. Lucas, eu amava pão com mortandela. Eu amo até hoje. Eu amo até hoje. Não, mas eu tô falando da época. Só que eu tinha vergonha de comer num... Na escola, no recreio. Na hora do recreio. Sabe o que eu fazia? Eu descia antes. Fingia que ia no banheiro. Uns três minutos. Pedi o pão. Comia. Na hora do recreio mesmo, eu pedia um x-burgo. Eu amava aqueles dollizinhos. Ui, pequenininho. Ai, tinha um gás da porra que chega a sair assim gelando a guela. Uhum. Mas na hora do recreio era Coca-Cola. E era tipo nove conto, né? Era nove. Hoje eu paro na conveniência e eu compro um dolly. Você vê como é. Tô nem aí compro uma tubaína. Eu amo tubaína, cara. Amo tubaína também. Gente. Essas coisas... Mas isso que é bom. Não perder a essência. Não. A mulher esses dias xingou eu, a Ju, a minha família inteira, porque nós tava comendo cuscuz. Pelo amor de Deus. Vocês são muito pobres de espírito mesmo. Depois querem ser ricos. Olha o que vocês comem todo dia. Eu digo, vai te lascar cuscuz. É melhor que um monte de gente, minha filha. Ame. Eu amo costela cozida. Eu amo também. Nossa, carne com molho. Eu amo. O povo fala mal. O povo cria tudo pra... Pé de galinha eu amo. Colágeno puro, gente. Eca. Minha mãe que ama pé de galinha. Eca também. Vamos comparar também. Checa. E chupando os pés assim, ó. É, aquele nevinho dos pés que eles sigam. Pescoço, asa. Que delícia. Uma vez que minha mãe pegou uma... Uma vez que minha mãe foi chupar, tinha a unha encravada a galinha. Ela tinha a unha encravada pretinha. Juro. Não foi, mãe? Foi, filho. Isso cria as mentiras. Gente, tinha a unha encravada preta. Buxada, não? Você faz um prato, né? Fiz o Paris 6. É baião de dois. Baião de dois. Eu sou um nordestino meio frescurento. Já comeu baião de dois no Paris 6? Gostou? Muito não. Ai, não, gente. Agora é muito grande. Dá pra duas pessoas comer. É gostoso, é gostoso. É muito grande. Eu levei meus pais e ele pediu o seu. Ele é pequenininho, né? Não, é grande demais o prato. Vem muita comida. Dá pra duas pessoas comerem. É porque meu pai tem dois... Meu pai é do tamanho dele ali, ó. É? É maior um pouquinho ainda o seu pai. Não. Pra mim é muita comida. Vem muita comida. Meu pai achou pouquinha. Ele pediu dois. Meu Deus do céu. Ele comeu dois do seu. Quando ele veio. Dois baiões? Quatro baiões. Fica quatro, né? Se pediu dois, fica... Não, amigo. Que que é isso que ele falou? É porque eu entendi. Ele pediu um prato. É um baião de dois. Ele pediu dois baiões de dois. Fica baião de quatro. Humorista, gente. Humorista. Humorista. Ah, entendi agora. Porra! Doutora! Eu sou rápida, mas dessa vez a mente não fluiu. Tá foda! Tá subindo. O meu já subiu muito pouco aqui, ó. Tô já mamando o microfone. Vai, uma pergunta para o Leandro Caíra. Vamos super sete. Vai, super sete. Super sete. Vocês vão que horas amanhã? Pra onde? Pra arraiar. O meu namorado, ele chega... Ele chega de umas nove e meia, é a hora que eu me arraio e vou. Ele vai? Ele vai de Rubi combinando. Onze horas. Solange Almeida já tá no palco, tá? Onze horas? Achei cedo. Mas vai ter Tia Rias, Min Santos, Maria Clara. Solange é Solange. Qual é a primeira atração? Que horas? Solange Almeida. Onze horas. Acabou de falar. Pergunta uma, pergunta super sete. Tá aqui, ó. Débora Guedes. Ela tá sempre aqui, a Débora Guedes. Não é minha irmã. E ela mora nos Estados Unidos. Lugo, se é um fake, a Gabi pergunta, fala pra mim. Não, aqui, ó. Fala, porque eu sou novo aqui. Se for no que me avisou. Não, é do super sete, pelo amor de Deus. Depois provoquina a gente, ó, se não for. Vai ver o perfil fake do Jader, viu? Perguntando. Ela tá aqui, ó. Oi, estou sempre aqui curtindo o podcast e o convidado... Pera, o quê? Se estiver falando mal de mim, não lê. Ah, e convidando vocês pra se inscreverem aqui no canal da Débora Guedes. Se inscreve aí no canal da Débora Guedes, gente. Viagem, lugares incríveis. Deolane, qual o lado mais positivo e o mais negativo da fama? Beijo, adoro seu jeito espontâneo. O lado positivo é de poder realizar sonhos mais rápidos. Com a fama e com o dinheiro que a fama traz, né? Então, acho que o lado positivo da fama é o dinheiro. E, assim, um carinho mútuo que você não espera, assim, se você não tivesse fama. Então, você tem, como eu falei no início, você tem muitas pessoas torcendo por você. E o lado negativo, eu acho o meu, foi processo. Ganhei muito processo depois da fama. Sério? Mas do quê? Ai, de tudo. Tipo, uma pessoa comprou a amostra grátis de um link que eu divulguei. Ela me processou porque só veio 10. Mas a amostra grátis era só... Ai, mãe, velho! Falei pra não processar, Deolane! Isso é a cara da minha mãe. É a cara da tua mãe. Ela reclamar da amostra grátis. É. Ai, meu Deus! Eu não acredito. Você processou Deodel. É. E, assim, de você não ter privacidade, às vezes, quando você só queria sentar, conversar, sabe? Tipo, ir no shopping. Hoje em dia, eu prefiro que as pessoas levem os produtos na minha casa. Porque eu não quero tratar ninguém mal. E se eu saio pra rua, hoje eu vou no shopping. Hoje eu vou em um show. Eu já saio preparada pra ateliêfãs. Sim. Porque as pessoas depositam, sabe, tanta coisa em você, você tratar mal. Tanta expectativa, né? Às vezes, o meu insegurança, já briguei muito. Não, ela não vai tirar foto. Vou sim, você não manda em mim. Ai, já chega de foto, já bebeu demais, vou filmar, tu bebo. Mas eu bebo mesmo. Não tô nem aí, vou tirar foto. Então, se eu saio, é pra atender as pessoas. Se eu não tô na vibe disso, eu fico dentro da minha casa. Sim. Entendeu? Sabe quem me falou isso? Alex Whindersson, uma vez ele me falou, a partir do momento que você sai da sua zona de conforto, que é dentro da sua casa... Você tem que atender. É obrigatório. Não é tipo, ah, não, você deve. Você tem que atender quem te faz estar onde você tá. Exatamente. Porque a gente só é o que nós somos por conta dos nossos fãs. Exatamente. Das pessoas que nos admiram, que nos defendem ali na internet. Às vezes, você faz uma coisa que não pode estar 100% certo, mas os seus fãs estão ali. Que meu passo, meu pano é rosa. Que não sei o quê, tá certo. Então, você tem que ter respeito. Você vê, ninguém nunca foi na minha casa pra dizer não. Nunca. Ninguém foi. O povo reclama disso e daquilo de mim no condomínio. Mas ninguém vê o povo que passa na frente da minha casa, tira foto e posta. Porque me marca, eu sei. Eu nunca reclamei. Gente que vai na minha casa com 10 crianças pra tirar foto. Eu nunca fui lá reclamar. Ó, os moradores estão me incomodando. Eu vou, tiro foto com todo mundo. Porque eu sou grata a essas pessoas. Nos meus piores momentos, foram eles que me seguraram, cara. Foram eles. Delano, mas você não conhece. Para de hipocrisia. A gente conhece. Eu conheço a maioria das donas dos meus fã clubes de internet. Vão pra festa da minha filha, da minha sobrinha. A maioria das minhas fãs, assim, que são persistentes na internet, tudo tem convite permanente pra ir pro meu show. O produtor meu já conhece quem é, já vai na porta e busca. Porque a gente tem que valorizar. Só que tem dia que a gente, meu, tá com mil e um problema. Eu tem dia que eu vou pra festa e eu fico já assim. Automático. Só esperando o povo vim, né? Aí, às vezes, você tira uma foto com sorriso falso e eu me cobro. Eu digo, meu Deus, que sorriso falso. Credo, que merda que eu fiz. Mas é que você já tá cansada, cara. Às vezes, eu vou nessas festas nossas aí que todo mundo faz e o povo gosta muito de foto comigo. Principalmente quem trabalha. Eu digo, gente, tem um monte de famoso. Não só tem eu não, ó. Ó, o Álvaro tá lá. Vamos lá também. A Luísa ali, ó. A Luísa. Jiquei, ó. A do momento. Estilosa, top model Brasil, entendeu? É. Só que se eu sair de casa, esquece. Eu não vou negar foto. Mas é isso. Sabe o que me cansa vídeo? Eu perco a voz já. Porque eu já falo muito e é vídeo pra mãe, pra sobrinha, pra filha. Eu digo, ó. Sem vídeo, tá bom? Só foto. Sério? Então puxa o boom. Puxa o boom. E ele dá o celular na sua mão. Pra eu digo, ó, meu amor, você não pode puxar não. Puxa você que eu não sei. Eu digo, bora puxar o boom. Mas a gente tem que ser isso, entendeu? O lado positivo é você conseguir alcançar os seus sonhos mais rápido porque gera dinheiro. E também você ter, assim, uma legião de pessoas te defendendo por amor. Sem nem te conhecer. E o lado negativo não tem, assim, o que falar. Você perde a privacidade. Não tem como. Toda a privacidade você perde. Às vezes eu quero brigar com alguém e eu não posso. Porque se eu brigar vai dar coisa na internet. Digo, não, gente. Eu na fila de mercado. Eu era encrenqueiríssima. Numa padaria. Em algum lugar. Se eu visse que alguém tava enrolando, demorando, tava... Hoje em dia eu espero o tempo que foi. Ficou lá. Eu digo, meu Deus, vai dar certo. Em nome de Jesus. Não tem isso, não. Tu arruma? Eu arrumo. O Álvaro é. O Álvaro é. Eu passei muito tempo da minha vida calado, sabe? Calado mesmo. Eu não consigo ficar calado. Mas essas coisas, assim, mais relevantes hoje em dia eu relevo. Se eu souber que eu tô certo, eu vou até o fim. Homem, eu brigo com alguém. Eu dou 500 mil seguidores. Tem gente que inventa brigar comigo só por isso. É isso que eu faço. Explica e dá arroba. Eu vou lhe marcar. Eu ainda marco. É assim. É você dar... Mas tu acha que se eu brigar com a pessoa ninguém vai tá filmando e vai postar na internet? Eu vou ter que ir lá defender. Me defender. Uai, mas você vai sair como certo. Gente, a gente só briga pelo aquilo que tá certo. Ninguém é doido também de brigar igual um louco. Sim. Sabe? E se eu faço um barraco é porque eu tô certo? Eu não vou fazer um barraco por nada também. E hoje em dia eu não fico mais calado. Ah, a pessoa tá sem feira puta comigo, vai levar no cúmulo e me acabou. Eu também sou briga. Eu sou muito assim. E pode filmar, pode fazer o que for. Só que hoje em dia, pessoas que não merecem... Teve um cara que falou mal de mim aí na internet, doido pra eu brigar com ele. Ela não canta nada. Meu amor, o problema é de quem vai lá ouvir. Se a pessoa vai ouvir, ela gosta da minha voz. Até se eu dar pirueta no pó que ela vai gostar. Aí eu fui olhar no meu direct, se ele me seguia alguma coisa. Você acredita que tem uma mensagem dele? Doutora, por favor, arruma uma briga comigo. Não. Juro. Gente, é que... Cara... Teve uma época que eu fiz um stories brincando. Quem quiser briga comigo, chama na assessoria. Você não tem noção do que tem na assessoria. Perguntando o preço de uma briga comigo. Eu juro por Deus. Eu juro pelos meus filhos. Falei, meu, o povo pode ser... Mas também teve uma hora que virou hype também, né? Brigar com você. Sim. Foi quando eu parei. Porque nem eu tava me aguentando. Todo dia. Eu não aguentava mais me ver nos sites de fofoca brigando. Falei, cara, eu tô enjoativa. Eu não me aguento mais. Se eu não me aguento, imagina as pessoas. Só dava eu. Eu digo, meu Deus. Eu peguei abuso da minha voz, querido. Umas duas semaninhas assim, o seu conteúdo brinca com o povo. Teve uma... Não fala o nome, né? Teve ciclano, fulaninho. Todo dia era um. Aí, aí, acabou as cotas. Volta pra essa outra que tá falando mais. Carlinho me chamou, me deu uma... É, pra você merecer também. Pare de dar ibope pra esse povo. Você não vê quem você é hoje, não. Parei. Só que a Deolane marcava. Marcava. Entendeu? Mas é isso que o povo quer no fundo. Sim. E você dava o que o povo queria. E uma briga que eu arrumei, que a gente descobriu que foi manipulada, que a pessoa avisou antes pro site de fofoca que ia arrumar a briga comigo. Depois você conta no off, né? Lógico. Senão a gente vai dar arroba. E a gente conhece? É... Eu sei que foi, chegou a dar um segredo. Vem cá. É irrelevante. É o que, homem? Tô brincando. Falei, não. Eu só acreditei. Lê aqui, ó. Falando em briga. Peraí. Antes de eu ler o super chefe, tá? Tá. Esse negócio do Léo Dias foi resolvido já. Vocês dois. Que você abriu a boca no tambor mesmo pro coitado do Léo. E aí? Coitado do Léo? Coitada de mim, amor. Mal dizer, mal dizer. Mal dizer. Ele soltou a informação totalmente errada. Aí a minha assessoria... Eu tava dentro do avião. Eu vi. Do jato que você falou, né? Eu vi, é. Ele tava dentro do avião. Eu não vi, mas a minha assessoria viu. Chamou e falou que ia processar. Ele tirou a matéria do ar. Beleza? Eu desci do avião, tudo. Não me ligou. O dia anoiteceu, amanheceu. Tudo explodido. Não me ligou. Depois que eu falei dele, ele me ligou. Ai, que eu não vi. Que eu tava de feras. Que não foi eu. Que eu mandei o menino embora. Que não sei o que lá. Mas por que só me ligou depois que eu falei que ele fez? Isso no outro, no dia seguinte. No dia seguinte. Você chegou, marcou ele lá, botou foto, né? É. Porque eu trabalho com prints e provas, né, meu amor? Divogada. Porra. É doutora, caralho. 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 Divogada por amor. É. Ele me ligou, rodelando. Como a gente pode resolver isso? Eu falei, não tem mais o que resolver. Eu tô com mil pessoas agora me chamando de bandida por causa da sua matéria. Ah, mas já tirou do ar. Mas não tirou da mente das pessoas que leram. E não tirou da internet que é o pior. Entendeu? Tirou, né? Da matéria. Não, mas... Mas não tirou... Gente, olha... Pode tirar da internet. Pode editar mais um print pra sempre. Claro, um negócio que aconteceu por causa de uma publicidade e reverteram com um crime praticado com organização criminosa por causa de uma matéria dele. Não existe isso, Álvaro. Não existe. Foi por isso que a polícia foi na internet? Não. Foi nessa mesma história? A polícia foi na minha casa, cumpriu mandado de busca e apreensão pra ver se eu tinha vínculo, fora a publicidade, se eu era sócia, dona da empresa, alguma coisa, sobre uma empresa que eu fiz uma publicidade. Entendi. Eles foram e descobriram isso e colocaram que a polícia foi na minha casa por envolvimento à organização criminosa, ao PCC, à facção criminosa. Nada a ver. E eu levei um monte de quê? De comentário negativo. Óbvio. Eu sabia que a casa ia cair e não sei o que lá. Por quê? Ele acendeu isso na internet. Aí eu vou abrir a boca e digo que, inclusive, pra mesma empresa que eu fiz publicidade ele fez também, ele vem querer resolver a situação. Por que que ele não me chamou antes? Ele só me chamou depois que ele viu que eu postei dele? Entendeu? Comigo não rola. Ai, vai... Não apago. Stories meu só apaga com 24 horas. Não apaga, não volta atrás de nada do que eu posto. Não adianta eu postar uma coisa sua, você vem querer pedir desculpa e perdoa e pedir pra eu apagar. Eu não apago. Eu posso te perdoar, mas vai ficar lá. Não volta atrás do que eu faço. Isso serve pra qualquer pessoa. Não deixa eu abrir a boca, porque se eu abrir é permanente. É porque ainda assim... Eu não vou perder a minha credibilidade postar uma coisa e depois apagar. Mesmo que tipo, ele editando, um print fica salvo pra se abrir na internet, gente. Inclusive, eu tenho um print salvo. Eu também. Às vezes eu olhar o Twitter e tem um print rolando de antes, né? Tipo, da primeira... Depois de ele editar. Na verdade, antes de ele editar, o que tá rolando. Aí tem um comparativo... Mais uma vez que posta, eu vou. Tem print e o print fica pra se abrir na internet. E as pessoas passam a te julgar por causa daquela matéria. Pelo que... Antes de editar ainda, né? Você entende o que eu falei no início do podcast? Pessoas que gostam da gente começam a ter dúvida da nossa idoneidade por algo que lê, cara. Não é assim. A nossa vida é uma figura... Nós somos figura pública, quer queira, quer não. Você tem uma publicidade e um contrato pra fechar, a pessoa não fecha mais. Acabou a sua vida. Eu tenho filhos adolescentes escutando o quê? Que a sua mãe é isso. Meu filho postou uma foto e sua mãe é bandida. Ô, por favor. Não existe isso. Tem que ter responsabilidade com o que posta sim. E isso foi um... Assim, abriu-se a mente de várias pessoas pra ver o que vai postar também. Não é assim. Internet não é terra sem lei, não. Não é. Não é. E eu vou me defender. E se pra me defender eu precisar te atacar, eu vou. Porque quem tem teto de vidro não tá com a pedra no dos outros. Não tá errada, não. Entendeu? Não tá, não. Foi... É verdade. Tem uma foto com o dono e não sabe quem é, caralho. Ô, não fode. É sobre isso, cara. Chega. Entramos numa pauta aqui sem querer. Gostava dele demais quando ele me ligou. Ai, que eu também gostava de você. Inclusive, quando você fez a merda que você fez, não virei as costas pra você. Todo mundo vinha me pedir opinião. Eu falava, gente, ele pediu perdão. Ele postou após a menina se manifestar. Eu sei que ele tá errado, mas ele pediu perdão, pediu desculpa. Ele tá com problema psicológico. E assim, quem perdoa é Deus. Quem perdoa... Não julguei. Falei, Léo, você errou sim. Mas hoje em dia não tem o tal do perdão, da desculpa. Desde que inventaram isso, ninguém é errado? Ninguém não corre. Quem sou eu pra julgar? Eu não sou ninguém pra julgar. Entendeu? Um monte de gente. Ai, você defende as mulheres, mas não para de seguir o Léo Dias. Gente, eu segui uma coluna. Ele veio, se desculpou, ficou mal. Deu aquela nota de esclarecimento, não sei o que lá. Eu me mantei inerte. Eu não o julguei. Entendeu? Mesmo sabendo que ele estava errado. Mas, Deolane, pelo amor de Deus. Não tive... Beleza. Aí veio um negócio por clique e vem colocar uma mentira. Eu falei pro Léo, nunca te pedi pra você não postar nada meu que não fosse verdade. É verdade, Léo. Só me pergunta antes. Deolane, é verdade pra você não postar mentira. Porque se você postar mentira, eu vou pra cima. Nunca pedi pra site nenhum. Não, não posta isso não, por favor. Nunca pedi. Pode postar. Só não posta mentira. Só pergunta antes. Não posta nada. É de graça ainda. Pergunta. Beleza. É uma faculdade. Você pode postar sem me perguntar. Mas não posta mentira. Você pode postar lá tudo. Posta. Faz o que você quiser, posta foto. Senão, posta mentira. Se você postar mentira, eu vou procurar uma falha sua. Eu vou. Agora eu quero ver alguém me encher cadê o Léo depois disso tudo. Mas todo mundo sabe como eu sou, Lucas. Todo mundo sabe como eu sou. Todo mundo sabe como eu sou. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho vergonha do que eu já vivi. Entendeu? Ah, porque o pai do seu filho fez isso. O problema é deles. O problema é deles. O que qualquer pessoa faz diz respeito a elas, não a mim. Quando vocês falarem que eu fiz certa coisa, aí sim. Mas quando você falar que tal pessoa que eu conheço... Eu conheço todo tipo de gente. Eu fui criada em comunidade. Eu conheço todo tipo de gente. Eu conheço bandido. Eu conheço polícia. Eu conheço delegado. Eu conheço juiz. Eu conheço promotor. Eu conheço traficante. Eu conheço vendedor de bolsa. Eu conheço dono de loja. Eu conheço todo tipo de gente. Eu tenho certeza que alguém que você cresceu foi pro lado errado. Mas você não foi. Eu tenho certeza que alguém que você cresceu com você virou médico. Mas você não virou. Não cabe a mim. Ai, não vou falar com tal pessoa que ela faz coisa errada. Meu amor, eu não fazendo coisa errada com ela tá ótimo. Ai, não vou falar com tal pessoa porque ela é metida. O problema é dela. Tudo que as pessoas fazem diz respeito a elas. Não a mim. Não tenho problema com nada. Eu não tenho problema de falar com ninguém. Cada um faz o que quer da sua vida. Agora, quando você fala, ah, Deolane roubou isso. A Deolane fez isso. Aí sim. Mas quando for pessoas... Não tô nem aí. Não tô nem aí. Até porque eu vejo tanta gente da alta fazendo merda. É. Os maiores crimes do Brasil hoje é colarinho branco. São os maiores. É quem mais tira dinheiro da população carente. E ninguém fala. Colarinho branco é... Os crimes políticos, né? Os dinheiros, as verbas que eram pra ser destinada a combater a fome, a saúde, a educação. É o que mais se rouba no Brasil hoje. Voltando ao super-chave. Gente, deixa eu falar um clima aqui. Vamos com o senhor. Eu mesmo que o senhor. A mulher sabe falar bem quando quer, né? Não, você... Amor! Eu queria ver uma palestra sua. Vou fazer o workshop. Vai quando? Tá planejando? Trabalhando nisso? Já estamos estruturando já. Eu já fiz duas edições antes da fome e foram todos lotados, viu? Eu quero. Agora a gente vai fazer uma proporção maior. Direito. Advocacia criminal na prática. Eu quero. A gente conta como é na delegacia, como é na audiência. Como é na prática e como é nos livros. É muito bom. O povo fica assim, ó, ligadão. Eu quero. O tempo todo. Não, você me deixou assim, ó. É. Só que agora eu estou pensando em fazer o quê? Advocacia criminal na prática versus empreendedorismo. Hum. Os dois juntos, entendeu? Foda! Porque a gente, pra ser empreendedor no Brasil, tem que ter muita força de vontade. Tem, amor. Aí eu vou fazer esses dois juntos, entendeu? Foda. Vai ser foda. Eu quero. Bem que vai, viu, também. Vamos botar o super chat aqui que tem mais perguntas. Deve ter umas venenosas. Por isso que ele está interessado. Pior que não. Agora tem um elogio pro Lucas. Lu. Tem gelo? Eu quero também. Lu, pra quem achava que você não ia conseguir... Que idiota! Lu, pra quem achava que você não ia conseguir? Tô falando sério. Tô falando sério. A Liliane e a Cioli, que eu acho que é um fake aqui da Gabi também, mandou cinco reais e falou bem assim, Lu, pra quem achava que você não ia conseguir fazer o pó de ser a Rafa, sabe que você está arrasando muito. Confia. Você é incrível. Obrigado, Liliane. Valeu. Tô muito feliz aqui. E Doutor Charo, um beijo. Vocês são tops. Doutor Charo. Doutor Charo. É que junto esse... Deolando deixa a gente muito confortável também, o Álvaro, que é o meu companheiro. Muito boa a nossa conversa. Parece que a gente tá num bar conversando. Parece que deu um microfone. E nossa conversa vai fazer assim, ó. Putaria! Do cupo, priquita, assim, em segundos. Menina, é... Do grelho queibado pra... É muito aleatório essa conversa, gente. O grelho no churrasco, pra mim, estreia assim, porque eu não sou acostumado a fazer essas coisas aqui, você sabe? Álvaro tava com muito medo. Mas eu acho que nós somos amigos. É aí... Flui. É diferente de ver uma pessoa aqui que tem que fazer tudo cronômetro. Você vê, eu acho que a gente não falou nada do que tá aí nesse roteiro. Não, quase nada. Eu não sei nada daqui. Eu risquei três coisas. Agora, sabe um negócio que é bom também, pra quê? Enquanto a Rafa não vem? Sabe quem é quarta-feira pra dar spoiler? Pode. Quarta-feira, Lucas Guimarães aqui. Então assim, eu tô num beço... Vem aqui numa hora da entrevista. Vem, vem. Eu tô num beço assim, que eu nem... Ai, eu amo Lucas. Eu tô só aqui mesmo, só pra ajudar o amor. Eu amo tanto, Lucas. Eu amo muito mais. Eu conheço mais tempo. Antes de lascar, mas não tem nada a ver tempo com o amor, não. Tem. Quer conversar sobre isso? Você não ciumenta com seus amigos? Você tem poucos. E os que você tem... Eu tenho poucos, é. Eu só tenho... Tem? Eu tenho. A gente vai acabar sem cenário aqui. O Álvaro também tem ciúme. Eu tenho. Tem. Sabe, o meu grande problema é que amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Eu tenho esse problema. Então, se uma pessoa fez algo pra mim, eu vejo um amigo meu do lado pra mim, ele não é meu amigo. Ai, você é egoísta com amizade. Não. Eu não peço pra ninguém falar com uma pessoa que eu não gosto. Até porque eu não gosto de poucas pessoas. Assim, eu não tenho problema com pessoas. Se eu tiver algo muito sério. Então, eu acho que não combina uma pessoa que anda comigo conversar com aquela pessoa. Porque em determinado momento vai falar da minha vida. É. Entendeu? Então, pra mim, amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Uma hora você virou assunto também, né? Você vê, Álvaro, eu sou convidada pra inúmeras festas pra mim em algum lugar. Eu não vou pra todo lugar. Te vejo. Eu não vou. É muito raro a gente encontrar. Ai, é mentira. Ai, porque hoje ela tá naquela leva de influência grande. Ela nunca... Não, não é. Se eu me sentir à vontade, eu vou. Eu passei três dias na Fora da GK. Pelo carinho que ela teve comigo só ao me convidar. Minha mãe encontrou ela naquele dia da festa da Simara. Ela falou pra minha mãe, eu amo tanto a sua filha. E eu nunca tive, assim, muito contato com ela antes. Os poucos contatos que tivemos, a troca de direct, sabe? Algo assim, de nordestino, sofredor, que venceu. Aí você se identifica. Mas eu não consigo tá rodeada de pessoas. Não consigo. Não te vejo. Que bom também. Muita gente. Não consigo. Não vejo isso como um lado ruim também. É... Eu acho que eu tento me blindar, sabe? Mas se eu amar... A Rafa mesmo, não... Foi aniversário dela. Foi, foi. Você tem que vir. Não sei o que ela falou. Eu vou, peste. Eu vou. Porque, tipo, ela lançou o curso dela dela. Não sei o que ela faz. Meu. Eu sou de sentir energia. E sei que no nosso mundo, muita coisa são trocas. Sim. Ó, vou lançar isso. Você divulga. Eu vou lançar. Você vai lançar isso. A gente divulga. Só que assim, eu não tenho troca se eu não tiver afinidade. Não adianta. Eu prefiro eu lançar alguma coisa e te pagar pra você divulgar do que fazer troca. Eu odeio dever favor pra alguém. Eu pedir um favor pra uma pessoa tem que ser assim em último caso. Tem que ser em último caso. Porque eu odeio dever favor. Porque se você dever favor pra uma pessoa, você paga dez vezes. Nossa, amor. Se você não pagar na décima primeira, você não pagou nada o favor. Entendeu? Aí, você me dá uma carona? Eu digo, eu posso pagar o Uber? Se eu puder pagar o Uber, eu te ajudo. Carona pra mim é no caminho da minha casa. Carona da Zona Leste pra Assu já não é carona. Eu vou sair da minha rota. Não. Eu pago o Uber. Mando meu motorista te levar. Ó, a pessoa já sai bêbada do lugar do outro, vai pra casa, tem que dar carona pros outros. Vou ou nada. Pra mim, você ainda não? No caminho ou dou, senão eu levo outro caminho lá pra minha casa pra dormir. Ela é muito justa. Eu não tenho paciência de estar rodeada de pessoas. E você sempre foi assim? Tem nada a ver com a fama. Sempre foi assim. Sempre. Sempre tive dois, três amigos. Sempre foi assim. Sempre. É bom isso, né? Quando não muda. Sempre. Não mudo. Não consigo. Às vezes as pessoas me acham chato. Eu vou pra uma festa e o povo diz, ela tá tão diferente da internet. Eu já ouvi muito isso. É. Quando andava com você. Às vezes ficava só eu e você, lembra? É. Quando o Carlinhos, às vezes... O Carlinhos não foi muito pra essas festas, né? Aí quando se encontrava com eu e você, o povo tentava chegar assim e já falava. É igual a festa da Anitta, que eu fui lá na Beats. Eu fiquei quietinha. Ficou quietinha. No meu canto. Foi. E eu sei que falaram de mim. Que eu não era a mesma da internet. Eu não conhecia ninguém ali. Não era o meu meio. Mas vocês não sabiam? Eu fui a convite da Anitta, fazer uma publicidade. Foi. Sabe? Ela falou, amiga, aqui até pra vir pra cá ganhar dinheiro. Achei lindo da parte dela, porque... Sabe? É Anitta, caralho. Eu ia de graça se ela me chamasse pra uma festa dela. Só que ela me chamou pra uma festa dela e ainda pra ganhar dinheiro. Eu achei o máximo. Você fez publi lá? Fiz, da Beats. Fizemos. Foi. O Lucas tava lá. Você ganhou dinheiro também? Aham. A GK chegou lá também. Tinha uma galera, tinha um monte de global. Achei que era só uma festa de vocês. Não. Eu fui. Ela me chamou pra ir. E ela falou assim, eu vou mandar o pessoal te chamar pra você ganhar um aqué. Meu, eu achei... Ela é assim, sabia? Eu achei incrível. Ela é assim. Assim como uma empresa queria fazer um show, queria contratar ela, eu falei, peraí, que eu vou chamar ela e não sei o que lá. Porque eu também sou assim. Eu vou te falar que eu já... Muitas pessoas já brigaram comigo, porque todas as pessoas que andam ao meu redor, eu quero fazer de influencer. As pessoas param de dar rouba pra todo mundo. Para, você tira o foco de você. Eu digo, gente, eu não vejo assim. Eu quero que todo mundo se dê bem. E eu achei incrível isso dela, cara. Eu achei incrível. Tipo, ela me chamou pra... Vou. Eu nem sabia de dinheiro. Pô, a Anitta me chamando. Aí ela falou assim, inclusive eu vou mandar o pessoal te chamar pra te contratar também. Você tem quantos anos? Porque a cerveja dessas bebidas tem que ter mais de 25. Eu falei, meu amor, já vou pros 35. Entendeu? E achei muito top. Só que eu não me enturmei como é assim, eu chegar, tipo, onde tem um monte de nordestino, um monte de doido. Entendeu? Era fora da sua zona de conforto também, né? Era fora. Então, eu não consigo chegar e brincar e pular e... Sabe? Eu acho que eu vou ser falsa se eu fizer isso. Você tem uma afinidade, é. Entendeu? Aí eu cheguei, fui pro karaokê. A Nicole Baus tava lá, que é muito minha amiga. A gente brincou um pouquinho, foi pro karaokê. Eu não te conhecia muito ainda, né? Não. Aí começou as músicas eletrônicas, que eu não gosto, não vou mentir. Eu gosto de beber só freno, música brasileira. Eu gosto de funk também. Que eu conheço no português. Eu gosto de funk também. Entendeu? Quando eu tô bebendo, eu gosto de funk, rebolar a jaca. Mas eu te falo, eletrônico, me dá uma dor de cabeça do satanás, meu amor. Aquele tuc-tuc que entra dentro da minha cabeça, não tem quem tire. Entendeu? Eu sou assim. Aí veio a Luiza Mel. Tava lá, né? Nesse dia. E minha... Eu não conhecia ninguém de internet, Álvaro. Eu era uma merda. Até hoje, eu conheço mais o pessoal... Foi. Foi logo no começo, assim, que você começou, né? Assim, a viralizar, assim. Aí vem a Luiza Mel. E minha outra assessora que trabalhava comigo, bem baixinho. Aí a Luiza Mel. Que ela me falava todo mundo que tava chegando. Sabia? É. Ela falava todo mundo que vinha chegar perto de mim. Ela falava que era o que eu não conhecia. Aí ela tá. Mas eu não escutei. Aí a Luiza Mel falou, oi, tudo bem? Eu falei, oi, meu amor. Aí... Quer uma foto? Que vergonha. Não. Ela falou, você gosta de animais? Aí eu falei, não muito. Não muito, longe de mim eu gosto. Aí a minha assessora falou assim, é a Luiza Mel. Falou alto, porque eu já tinha merda, né? Aí eu falei, é assim, é, 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 é. Agora ele vai. Tipo assim, eu gosto. Mas eles na casa deles e eu na minha. Gente, como é que pode? Entendeu? Não. Será que eu amei que ela continuou, tipo, não gostar? Ela falou, não. Mas eles na dele e eu na minha. É. Tipo, ela, ela ficou, acho que ela falou assim, ela é doida falar isso pra mim. Aí eu falei, aí quando a Bia falou assim, é a Luiza Mel. Eu falei, então. Tipo assim, gosto, é mais ele na casa deles e eu na minha. Ai, meu Deus do céu. Foi uma das maiores gafas que eu cometi nesse meio da fama. Entendeu? Ai, eu falei, meu Deus do céu, por que que eu sou assim? E ela super tipo, vai, então tá bom. É, porque assim, eu tenho muito medo de animal, entendeu? Cachorro eu só não tenho medo quando é meu. De todos os animais eu tenho medo. Todos, todos os animais eu tenho medo. Os meus eu não tenho porque eu vejo crescer. Mas mesmo assim eu não arrisco muito, entendeu? Eu amo animal, mas eles na casa deles e eu na minha, entendeu? Nossa, eu dei essa. Eu pagaria tudo pra ver a cara da Luiza Mel nessa hora. Ela tipo... Não, ela fez assim, ah, tá. Ela nem me deu tchau, tá. Mas ela gosta de você. Não gosta, Lulu? É, um beijo, Luiza Mel. Eu gosto, viu? Mas é como eu falei, eu tenho medo. Eles no lugarzinho deles, eu no meu. É, acontece. É. Ô, Lucas, eu tô já mijando. Eu também preciso mijar. Fiquei com o pessoal vocês dois aí. Então vai. Nossa, deixa eu ver meu... Agora eu ri. Porque eu imaginei a cara da Luiza Mel. Deixa eu fingir que eu sou a doutora e você me entrevista. Uhum. Pode ser? Vamos fazer isso, então. Vai dar uma diferenciada. Ai, meu Deus. Love aí. Que eu e a Rafa não inventa. Fala de mim, aqui o copo dela todo cheio. Esquece! Vai. Vai. A gente já tem pergunta aqui do Twitter. Ah, esquece! Olha só. Você tá namorando? Esquece! Esquece! Ah, eu só me entrego agora pra quem for. Ah, mas peraí. Mas saiu boatos aí que você tava conhecendo alguém, né? Fake news! Fake news! Uai! E... O que aconteceu lá com o Léo Dias? Vocês já se resolveram? Tá tudo bem? O Léo é assim. Tá descendo o meu jato. E aí, ele postou algo sem me perguntar. Esquece! Aí veio falar coisa pra mim. Eu sou a pessoa que trabalha com print, com foto e com vídeo. Sim, até que você postou um print. Até eu postei tudo. Tudo. Esquece! Postei tudo. Postei tudo. Se eu tivesse vindo falar comigo antes, era uma coisa. Mas ele foi lá e eu botei a banca no Tramoli. Entendeu? E comigo é assim, menor. Esquece! Entendi! E você gosta disso, né? Você forma bastante vapor. É, eu tenho a marca, né? Essa aqui é do sabor Mina de Fé. E... Um dia de cada vez. Esquece! Autoli! Autoli! Esquece! Eu vou xingar esse Godofredo aqui. Epa, epa, epa! Microfone! Tá aqui o microfone. Eu vou xingar esse Godofredo, Paola. Que esse, fila da puta, deve ser Bolsonaro. Voz de Derbe Azul. Teu cu, fila da puta! Que isso? Esquece! Eu tava nem aqui! É... Eu tô rouca de uma cachaça que eu tomei. E eu ainda tinha poste. A polícia não tinha levado. Eu saí da balada, abri as capotas. E saí com os cabelos ao vento e tava mó frio. E eu... Por isso que eu tô rouca, tá bom? Palhaço! Vou mijar Derbe Azul pra ele. Derbe Azul! Derbe Azul! É... Godofredo, meus ovos. Que ódio! O direito ou esquerdo. Gente... É isso! Ela fala mesmo, viu? Eu não tô nem aí. Derbe Azul. Tô nem na cadeia pra fumar Derbe Azul, filho. Gente, olha aí, eu voltando pro Superchat. Vamos voltar aqui pro Superchat. Um calor até porque não... Bloqueia esse Godofredo aí. Bloqueou? Nojento. Bloqueia. A produção bloqueia. Bloqueou. Doutora, essa rouquidão não é devido ao cigarro eletrônico? Não, é cachaça mesmo que eu tomei. Eu nem fumo muito cigarro eletrônico. É só pra ter o costume de estar na mão porque eu parei de fumar cigarro. Que é da sua marca, não é? Você tem uma marca agora de... Não, não tenho. Você não lançou? Quer botar na cadeia? Tá doido! Você não lançou Vapor? Não. Eu não. Gente, então eu vi a doutora errada! Não! Esse negócio de Vapor é do Antal de Chili Beats. Você divulga? Não. Eles fizeram uma homenagem pra mim. Pra mim não, pro Kevin, né? Ah! Então os pods têm o nome das músicas dele. Ah, eu achei que era teu. Deus me livre, é crime, meu amor. Vapor? É, crime. Aí tá fumando aqui. Não, fumar não é crime. O crime é vender. Ah, tá. Vender é crime. Usar não. Fazer publicidade é crime, não usar não. Entendeu? Até vocês me põem na cadeia, vocês não se cegam. Não, agora... Até inventaram que eu sou dona de tape. Tem tantas coisas que eu já falei que ela é dona aqui, já... Eu me livre! Eu mesmo não, viu? Polícia de São Paulo. Eu não. Não. Mas mas por isso você tá assistindo? Você não viu? Eu ganhei uma caixa e tá aí em homenagem à doutora pela trajetória. Isso eu vi. Aí são uns pedaços das músicas do Kevin. Me usaram, né, meu amor? Ah... Ai, você não ganha dinheiro então? Ele se encerra em homenagem... Não, eu ganho... Aí o povo aí acha que eu ganho. Quem ganha são eles, né, querido? Falei, meu amor. Mas tava em votação pra legalizar, mas não arrumaram nada. Não deu nada? Não, porque as empresas de cigarro grande... Ah, é, né? Entendeu? Não, isso tá sendo, tá? Agora tá sendo super proibido, né? Tá proibido? Eu dou graças... Olha, eu só compro, eu não tô nem vendo. Mas eu dou graças a Deus que eu nunca usei. Eu não gosto nada. Eu fumava, eu fumava há 16 anos. Cigarrão. Cigarro mesmo, cigarro mesmo. E eu bebendo assim, eu fumava sem parar. Fumava muito. Eu consegui parar por causa disso aqui. Porque eu troquei. Mas sua voz não é por causa... É? Não, é por causa... Eu tô rouca tem o quê? Uns sete dias? Uns dez... Não, foi domingo. Porra, dez dias? Hoje é de segunda. Oito dias. Oito dias. Foi no dia... Ano passado. Tem o tempinho, tem o tempinho. Tem o tempinho. Ele fez assim, ó. Tem o tempinho, município. Tem o tempinho, município. Domingo, domingo. Ah! Você tá rouca há um ano e meio. Eu já sou rouca, né? Minha voz já é... O que você quer falar? Sua voz é assim sempre. Mas você fazia fono. Eu tô fazendo a minha fono. Acabou de mandar aqui, ó. Cala a boca, rapariga. Ela mandou. Cala a boca, rapariga. Acabou de mandar aqui, ó. Ó. Cadê? Cleide e fono. Vou... Ai, senhor. O uísque chega e a fono infarta. E eu infarto junto, ó. Ela acabou de mandar. Hoje ela vai infartar então, tá? Vai, né? Porque já, já a gente vai sair daqui. Vamos infartar juntas. Ei, vamos ficar doida hoje, bora? A gente já vai sair daqui pro aniversário. Amanhã eu raiar. Eu já tô quente. Eu já tô quente. Bora ficar doida então hoje. Hoje e amanhã. Amanhã você vai estar mais... Vai estar mais serinha porque tem que cuidar de festa ou não. Não, meu amor. Você sabe que eu não ligo pra festa, não. Então, bora ficar doida. Eu tiro o sapato e já era. Eu só ligo pra festa meia hora. Quem quiser aproveitar de mim meia hora, bonito. Os patrocinadores também. Todo mundo aproveita. Porque depois de meia hora acabou. Odeia eu não lembro. Outra. Não quero perturbação por falta. Amanhã eu quero beber. Olha, eu tenho uma ideia. Bora alugar uma chácara e viver de cachaça e miojo. Odeio miojo. Oxe, cachaça e pão. Cachaça e pão. Nunca comi miojo. Pão eu amo. Vamos cachaça e pão. Pão com mortadela. Pão com mortadela. Pão com ovo. Pão com manteiga. Eu gosto de pão de todo jeito. Pão francês. Pão francês. Que chama de pão de sal. Pão de banha. Sem aquelas frescuras de creme, de não sei o que. Pãozinho com... Tipo o pão de... Parece que tô em maçã e ó. Pão de banha. De bisnaguinha, mas com coquinho em cima. Aham. Nossa senhora. É o melhor pão da vida. Aqui a gente chama de pão de banha em São Paulo. É como se fosse o pão seda, não é? Que pão de banha? Pão de banha. Pão de banha tem o rabo. Aqui em São Paulo. É o pão seda com coco em cima, não é? Onde eu morava era pão de banha. Aquele coquinho queimado bate. Eu amo pão de banha. Não sei nem o que é. É o pão... É o pão doce aqui de São Paulo. Ah, é? Só onde eu morava era pão doce. Eu acho que só no mundo do Lucas Guedes. Você é paulista? Sou paulista. De onde? Capital. Capital mesmo? Você é aqui mesmo. Qual bairro? Ali no Campo Limpo Paulista. Zona Sul. Ela vai puxar meu registro. Ai meu Deus do céu. Você já cometeu algum ato ilícito? Quando eu era pequena eu roubava traquinas no mercado. Eu já tô confessando. Prescreveu já. Prescreveu. Tá vendo? É, agora eu vou contar uma história da Jussi. Vou ter que contar, Brasil. Eu tenho uma hater maldita na internet que ela vive inventando coisa de mim. Nossa, ela é o demônio. Aí ela inventou um negócio da Jussi, de processo. Aí eu chamei a Jussi num quarto e digo, Jussi, vou te falar uma coisa. Se tu tiver algum problema com a justiça, essa mulher vai descobrir que ela é demoníaca. Quando ela não descobre nada, ela inventa. Aí a Jussi olhou pra mim. Eu nunca fiz nada. Agora, quando eu era criança, roubaram a minha bicicleta. A menina tinha uma igual. Eu levei a dela. Para mim, eu ia ficar sem dinheiro. Eu ia ficar sem dinheiro. Eu ia ficar sem dinheiro. Justo pelo justo. Oxi. O doutor, eu puxei a ficha dele aqui. Quem? Lucas Guedes. Lucas Guedes, mora em Campo Limpo, 27 anos. Ódios Claros, roubava traquinas de americanas. É verdade isso? Americanas. E eu não tenho 27, eu tenho 26. Essas lojas de departamento, quando pega roubando, nem leva pra delegacia, mas vai. Lá pra trás. Dá um cacete. Dá cascuda, amor. Oxi, meus amigos apanhavam quando eu era menor. Ixi, tu tinha uma quadrilha, era? Na mochila? Não, era eu e mais três mil. Não, amor. Ai, que pecado. Gente, não faça isso, viu? Botava na manga da camiseta, né? Não, a gente usava o filho da minha amiga. O Cauêzinho. Botava os pão de queijo. Corrupção de menor. Não, não, não. Tô brincando. É zoeira, pelo amor de Deus. É corrupção de menor. É brincadeira, eu acho. Tudo amorista, gente. Pelo amor de Deus. Vocês acham que eu faria isso? Gente, toda mentira tem um fundinho de verdade. Não, mas... Bota pra carregar ali, ó. A prisão dele seria como agora? Se ele fosse em flagrante, você acha que dava quanto tempo assim? Finge que eu roubei só uma traquina. Furto. Não, sai muito rápido. Muito rápido. Não é roubo. O roubo é quando você usa violência ou grave ameaça. E se ele bater no Cauêzinho porque não levou o biscoito direito? Uma criança, aí já é mais de um. Aí é pior. É uma criança. O carro é Cauêzinho. Você deixou cair o biscoito. Puf! Aí era ele e o Cauêzinho preso. É. Qual a... Eu acho que... Ele ainda assinava corrupção de menor por estar praticando um... Aí você acha que é demais também, meu amor? Uns dois anos, eu acho. Dá pra impor ainda nele. Passou um tempinho. Se for a primeira... Olha ele preocupado. Não. Passou um tempinho, mas já acho que... Você tinha quantos anos? Foi ontem. Só o vício, né? Pode ter o dinheiro, mas o vício continua. Ah, o Cauêzinho. E o Cauêro, o Álvaro? Não sabe disso não, tô com você. Não comigo não. Puxa vício. O seu amigo tá te delatando. Puxa vício. Delação premiada. Aí eu já viro réu. Aí ele vai ganhar um abatimento na pena. Vai responder em regime aberto e você em regime fechado. Não! Não! Então fala o que ele fez. Fala que ele te coagiu. Ele coagiu, meu irmãozinho! É mentira, óbvio que não. Ele veio comigo. Aí vamos fazer uma acariação. Um contra o outro pra... Não, meu amor, acariação. Olha, acariação, ele acha que é... Que? Meu braço? A acariação é quando você confronta as pessoas envolvidas na cena do crime pra elas responderem simultaneamente o que aconteceu. Meu. Pra ver... Aí dá onda da merda, né? É tipo, falar junto? É uma acariação. Vocês frente a frente. E cada um falando sobre o mesmo assunto, entendeu? Tá, vamos tentar. Não, é onde dá merda. Por isso que o povo combina antes, né? É. Ah, é tipo assim... É como se fosse uma delação assim, né? Não, a delação premiada é o ganso, é o cagueta, né? Que cagueta tudo. Mas tipo, a pessoa tem que falar a mesma coisa. Isso eu já vi em filme. Tem que falar a mesma coisa. A acariação confronta as pessoas envolvidas na cena do crime, entendeu? Porque aí é onde dá merda quando todo mundo tá mentindo. Porque cada uma fala uma coisa. Agora, quando é bem combinadinho, dá certo. É tipo, o programa da Tatá tem um jogo que você tem que falar junto. É tipo assim, ó. Você tá junto com a Tatá e você fala assim, ó. Uma cor. Vocês tem que chegar nessa cor rápida. Tipo, os dois tem que falar junto. Mais ou menos, é. É tipo isso. Não, a gente tá falando de um crime, meu amor. De uma cena de crime. Aí eu venho falando do mundo de acuíris. Não, é tipo bem assim, ó. Vai. Vai. O exemplo desse coisa. No dia tal, 24 tal, 24 tal. Aconteceu tal. Tão falando que os dois estavam envolvidos. Onde vocês estavam? É. Padaria. Aí, tipo, vamos dizer que o suspeito é eu, você é de quê? Aí nós três tem que falar. Padaria. Qual a hora? Sete e meia. Então, vamos falar junto, vai. Vamos, vai. Peraí, deixa eu fazer que eu tô no crime. Nós dois é o coisa. O réu. Coisa. Meu Deus, que cara de coitada essa. Você não foi condenada, hein? Eu só tô com medo disso aqui. Vai, vai. Cadê? A música. Consta num boletim de ocorrência, na denúncia, que no dia tal aconteceu um assalto na rua tal, onde vários envolvidos e tal... Onde vocês estavam? Na padaria. Na padaria. Que horas? Meio dia. Sete e meia. Sete e meia. Sete e meia. Desculpa, horário de verão. Horário de verão. Desculpa, doutora. Que horas vocês saíram? Meio dia. As roupas que vocês estavam eram que cores? Preto. Eu sou daltônico, doutora. Desculpa, eu vi verde. Vocês estavam de carro ou moto? Moto. Não, eu tô... Gente, eu tô nervoso, de verdade. A minha moto tá suando. Calma, calma. Peraí. No depoimento de Álvaro, ele fala que um dia... Num dia anterior, vocês estavam aonde? Na praia. Padaria. Na praia, na praia. Doutora, tinha uma rua do lado da praia. Tinha uma padaria, doutora. Na padaria do lado tinha uma praia. Tinha uma praia. Era uma praia na padaria. Aí, uma padaria na praia. É, uma padaria na praia. Uma padaria na praia. Uma padaria na praia. Uma pergunta. E que horas vocês chegaram ao destino final? 7 e meia. É mais, eles esperam. Fala, que horas vocês dormiram ontem? Meio dia. Hoje, meio dia vocês dormiram? Sim, a gente tava cansado. Por causa do after, a gente tava cansado por causa do after. Doutora, minha mão tá suando. Eu tô chorando. Doutora, posso chamar meus pais. Meu Deus. Meio dia, a gente foi dormir cedo por causa de uma festa que a gente foi. Vocês se conhecem desde quando? Ah, desde que a gente tinha... Desde o outubro. Vocês se conheceram aonde? Tinder. Padaria. Na padaria eu tava com o celular, na mão no Tinder eu olhei, ele tava do meu lado. Álvaro, Álvaro gosta de... Qual a última vez que vocês se viram? A internet caiu? A internet caiu de novo? Não. Lucas, é a última vez que a gente se... Chegou só agora. A última vez que a gente se viu? Na praia. Era o nome da padaria. Pra lá. Foi lá que a gente se viu, doutora. Gente, na primeira eu já tava preso, já. Eu já tava preso na primeira. Mas a gente se conheceu... Vamos reconstituir o crime, tá? E significa o que, doutora? Reconstituição dos fatos criminosos. Vocês vão pro local do crime praticado e vão reproduzir todos os passos feitos. Gente, a divulga é o máximo. Eu acho que tudo. Eu gostei. A divulga é o máximo. Eu gostei. Eu tava de palmas aí. Reconstituição. Eu gostei, eu gostei. É a doutora. É a doutora. Você já fez isso no podcast? Não. De quem foi todo o tuficiente, né? Hoje tá, hoje tá, hoje tá. Hoje foi bom, hoje foi bom demais. Gente, mas tá desse lado aqui, ó. E é bom. Você foi foda. É onde o filho chora e a mãe não vê. Você me deixou nervosa, amor. Eu sei, amor. Eu me aquejava. E mesmo sendo dois, ela olhava nos nossos dois votos. Às vezes você é certo, você se banana de medo. Tipo de pensar, meu, eu vou ser condenado sem ter culpa nenhuma. Aí você quer mentir pra não dar a entender o que você fez de um negócio. Porque você acha que o que você fez, ela vai entender que é errado, entendeu? Mas é só ficar assim, nesse caso, tipo assim. É, aí você vai ter a sua doutora que vai chegar e vai falar, fique em silêncio. É um direito constitucional previsto. Aí espera o advogado chegar, Tornanã. Então ela só tá calada. Vai, pergunta de novo, então. Calma. É, boa noite, Álvaro e Lucas. Vamos começar a oitiva. Vocês têm advogado constituído ou não? Vamos esperar. Vamos esperar ele aqui. É, vocês preferem esperar ele pra falar, então. Tá bom, aí vai chegar o advogado. Lucas, Álvaro, o que vocês aprontaram? Meu advogado vai falar. Não, eu sou advogado agora. Ah, é? Ah, tá. Eu tô perguntando pra vocês. Ah, tá. O que vocês aprontaram? Cara, eu bebi biscoito junto com o Cauêzinho, que é o primo dele. E ele é menor de idade. Ele é menor e encarregado desse aqui, esse aqui que mandou. Tu já tá caguetando ele, Álvaro. Esse aqui, amigo. Não, calma, não foi assim também. Ele já tá te caguetando. Já tá pôndo a culpa em você. Desculpa, doutora. Fica um minuto, cagueto. Eu vou ser presa por nada. Calma. A gente é amiga, a gente é irmã. Não pode ser. Não pode te deturar. A gente tá juntando. Não, mas eu sou advogada de vocês. É, nós dois. Ele já tá mentindo pra advogada de vocês. Porra. Entendeu? Já pôndo a culpa. Você imagina no fórum, entendeu? Mas mesmo a nossa advogada, ela vai ser séria assim? Sim. A nossa? Nós advogados... Não, não, não. A nossa. Sim, nós somos sérios. Não vai chegar lá brincando. Ru, explica pra gente o Luquinhas. Não, meu amor. Não, não tem um docinho? Não, eu chego e digo... E aí, malandro, o que você fez? Malandro é malandro, mané. Eu só tava com vontade de comer uma bolacha. Eu só queria comer uma traquina, doutora. Lá em casa não tinha. Que era verdade, que lá em casa não tinha. Só tinha bolacha de sal. Você era pobre, pobre, pobre? Não, pobre, pobre. Graças a Deus, nunca faltou nada pra gente comer. Traquinas, às vezes. Mas já era luxo, né? É, eu comia fubá isso. Você vê, meu pai sempre fala. Eu amava fubá. Miguel de Sal, chamava. Fazia lá no fogo. Aqueles de escola, né? Eu sei. Eu chegava em casa, era o que mais tinha. E eu amava. Então, graças a Deus, nunca passei fome. Mas teve épocas que a gente só comia isso. O que dava, né? É, aí na hora do piquenique é onde fode. Você tá na escola. Aí só tinha umas amigas lá que tinham mais graninha. Eu nunca comi merenda de escola, acredita? Ah, eu sempre comia. Nunca comi. Ué? Nunca comi, porque eu não comi nada de plástico. E não era aqueles pratos azuis, aquela escolha azul. Ah, você era falsa rica. Não, eu não conseguia comer mesmo. Não, mas eu era... Você era falsa rica, porque eu era... Gente, eu fingia que meu pai era diretor da Globo. Meu Deus. A Rafa falou que mandava de prova. Uma menina, uma vez eu abri um direct. Eu falei, nossa, por que essa menina mandou? Ela, Lu, caramba. Tô muito feliz por você. Lembra quando você falava que seu pai trabalhava na Globo? Era a Jennifer, eu lembro até hoje. Eu mentia isso. Tinha muito dinheiro pra minha mãe pra comprar material de fazer trabalho. Todo dia eu tinha um trabalho. Eu tinha que comprar sulfite, almás, cartolina. Era tudo mentira. Era pra me comer o lanche, entendeu? Tipo, só pôr as coisas que eram caras de trabalho. Porque assim, as moedas da bolsa da minha mãe, os dinheiros pequenos, eu achava que era meu, entendeu? Então de noite, quando ela dormia, eu angariava. Ah, eu acho que todo mundo. A gente roubava coisa da sua mãe. Minha mãe fazia tapioca aqui no centro de São Paulo. Eu ia com ela, o troco ficava tudo pra mim. E minha mãe que tinha um bar, minha mãe tinha um bar, Daniela uma vez bebeu todas as bebidas do bar. Minha mãe chegou lá, tava bem, pra cair. Meu pai, era eu. Era eu, sou eu das irmãs, cê sabe, né? Sou eu das irmãs. Eu sou o menos só da minha família, eu acho. Cês gostaram de um dia de réu? Eu queria mais. Eu também. Vamos brincar depois que tá acabado aqui, brincar mais? Se advogado é punk. Caralho, velho. Uma vez eu soltei um cliente só porque eu pedi perícia da roupa dele, cê acredita? Como assim? Eu cheguei na delegacia e o cliente falou, Delane, doutora, eu não fiz nada, é mentira. Os caras forjou em cima de mim. E eu falava, meu Deus, como que eu vou provar isso? Cê foi presa aonde? Ele na avenida. Falei, por que cê tá sujo de barro? Porque eles me levaram não sei pra onde. Eu tô na mão deles desde uma da tarde, agora é oito da noite. Eu chamei a delegada, falei, silêncio, doutora, onde eles falaram que abordou o meu cliente? Ah, na avenida de cima. Eu falei assim, a senhora percebeu como estão as condições deles? Eles estão todos sujos de barros. Ela, mesmo, falei, eu peço por gentileza que sejam levados pra perícia, inclusive eu vou tirar foto do local onde ele relata pra mim que foi pra ver se tem marcas. No outro dia o juiz soltou. Por que não tinha sido lá? Porque pegaram ele num local, levaram pra outro, porque ele não abriu o celular. E ninguém é obrigado a abrir o celular. Eu falo isso pros meus clientes, então agora eu não vou abrir mais não, doutora. Eu digo, é, se você aguentar a pressão, meu amor. Às vezes é melhor até abrir, né? Se você não deve nada, você abre. Agora, se você deve, você não abre, porque ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo, entendeu? E ele falou que não ia abrir porque tinha nudes da mulher dele no celular e ele não queria mostrar. Mentira. Mas, enfim. Ele não abriu de jeito nenhum, só que a gente relaxou a prisão, porque houve várias ilegalidades. Não dá pra ver dela, entendeu? Aí eles pegaram ele na avenida, levaram pro Matagal. Ai, gente, imagina que não fez esse homem no Matagal também, né? Ele falou que só não morreu porque passou uma pessoa na hora. Mas aí ele... Se acredita? Ele lá no... Mas eles mentem também, né? Não, mas na delegacia ele tava machucado, essas coisas assim? Ele tava todo sujo de barro. Só sujo de barro? Aí eu pedi pra família procurar filmagem dos locais, do local onde eu falei que foi abordado. Aí na audiência depois, porque nesse... Quando a juiz aprende, a delegada aprende, não tem contraditório. Ela só faz a autuação, entendeu? Entendi. O que a polícia leva. Ela não decide se ele é inocente ou culpado. Quem decide é o juiz. Aí todas essas provas você reúne num processo. Aí a gente pegou a filmagem, viu ele sendo abordado, a polícia levando eles. Duas horas da tarde, ficaram uma hora com ele na avenida. Aí duas horas da tarde colocaram na viatura. Ele veio chegar na delegacia oito horas da noite. É. Entendeu? Ser advogado criminal é muito foda. É muito foda. Porque às vezes você se perde. Tem hora que você sabe. Meu, você sabe que o cliente fez algo de errado. Mas você sabe que o dom da vida, quem tem, é Deus. E você sabe que o juiz, o delegado tá ali pra ser imparcial. Ele não tá pra julgar. É provas e em cima disso, condenação, absorvição. E você quer fazer o certo diante da lei. A lei não permite isso. Aí você vai mostrar que a lei não permite isso. Aí pra eles você já é bandido porque você tá defendendo o cara de uma irregularidade. É muito foda. É muito foda. Eu acho foda. Mas bem complicadinho de entender, né? Eu tive que fazer um grande esforço aqui pra ficar... Se você assistir meu workshop de direito de advocacia criminal na prática, você é doida. Está aí em breve pra vocês, viu, gente? A gente conta como a lei ensina, o código penal ensina e como funciona na prática. O povo fica assim, ó. Meu Deus, eu não aprendi isso na faculdade. Tudo diferente. Eu juro por Deus. Quando eu abracei a advocacia, eu não sabia de nada. Eu só sabia o que era faculdade. Aí os meus amigos falavam... Não existe isso. Isso é só na faculdade. Eu, como assim? Na lei disse que... Dulane, sai dessa. Na prática é outra coisa, né? E eu falei, como que eu vou advogar se eu só sei o que tá na lei? Não, meu amor. Com o tempo você vai pegando o jeito. Meu, é totalmente assim... É fora da casinha. Foda. Isso é foda. Você acha que é uma coisa quando chega tem... É como se fosse um... Não é. A advocacia criminal, principalmente, a faculdade ensina assim... 10% do que acontece na prática. É muito foda. Devia ter um curso na prática, né? Dentro da faculdade. Essa simulação que a gente fez. Tem prática jurídica. Mas eles te ensinam a peticionar. Peticionar? Peticionar. Fazer o pedido pro juiz. Entendeu? Ele não ensina a te abordar como falar com a família de um cliente. Como ele... Assim, advocacia... Existe a tab... Eu tô ficando gaga depois de véia, né? Mas eu acho que eu tô bêbada. Eu acho que subiu. Existe uma tabela de valores da UAB. Tipo, você não pode cobrar menos que aquilo, né? Porque tem muita advogada iniciante. Eu não critico, gente. Porque eu já fui na delegacia por 500 reais. Porque eu tava começando. O microfone. Meu Deus, não vira. Eu já fui na delegacia por 500 reais. Por quê? Porque eu tava começando. Eu precisava de dinheiro. Eu precisava me posicionar. Então, tem pessoas que cobram menos que a tabela do AB. Mas não é recomendado. E hoje eu falo pra qualquer profissional de direito que tá começando. Não se desvalorize. Porque senão, ninguém valoriza. Quanto menos você cobrar, mais o povo fala. Ih, sabe? Advogado não preço, não. Advogado de porte de cadeia. Quanto mais caro você cobra, mais as pessoas falam. Ele é bom, viu? Porque tá advogado que cobrou 3 mil, ela cobrou 30. É desse jeito. Se você cobrar barato, seu próprio cliente não te valoriza. É, o Jader já precisou. Soltaram aqui. É verdade. O Jader era babado antes de eu resgatar ele. Do Kevin resgatar, né? Porque ele era a segurança do Kevin veio pra mim. Antes disso, ele dava trabalho, viu? Eu sempre... Eu sempre... Gente, eu já falei isso aqui 80 vezes, eu acho, desse podcast. Mas eu amo essa área. Você vai pro... Gente, quando menos esperar, eu vou virar um advogado, tá? Mas é porque, assim, o meu pai... É quando alguém te ligar 3 horas da mãe pra ir numa delegacia. Se você estiver na balada, você vai mandar se lascar. Não, depende da hora também, depende da hora. Eu já saí de festas pra ir pra delegacia. Bêbada. E fingi que não tava bêbada na delegacia. Hoje em dia, deixa a pessoa lá e... Não, o povo hoje em dia, já falei, não vou nem te ligar, doutor. Eu sei que você tá estourada, milionária. Vai querer o que é com nós. É que o meu pai, além dele ser advogado assim, ele ensinava em faculdade. Porque como ele recebia essas moças, eu queria fazer bico pra ganhar dinheiro, né? Tanto que lá em casa, por mais que a gente assim... Eu fiz pós também, eu ia dar aula. Mas pós? Meu foco era advocacia. Meu negócio era advocacia, eu não pensava em ser outra coisa. Esse nome é pós, que fala. Então, tem pós-graduação, mestrado, doutorado, livre... Mano, tem um mundo de coisas, né? É. Você fez tudo? Não, eu só fiz a pós-graduação, me especializei em crime, né? Em processo penal e em penal, crime penal. Ainda tem mais. Ah, tem mestrado, doutorado, tem um batalhão de coisas. Eu iria fazer tudo isso se eu não ficasse famosa. Ah, valeu. Eu amo estudar, hoje em dia eu só leio a Bíblia mesmo. Tem mais superchat? Tem, tem, tem bastante. Você quer ler pra nós, Lublin? Sim. Ganhou bastante dinheiro, porque superchat é pra... R$3,50. Vou fazer que nem a Juliette fez lá. Vamos doar esse dinheiro. Ó, ficou certo, tá? É o do Lucas, podcast. Doar, né, Lucas? É. Precisa pagar a casa da minha mãe. Para doar pra minha mãe mesmo. Para a casinha da minha mãe nova. Ó, o Junior Souza aqui. Um beijo, Junior. Falando de você. Te admiro demais pela verdade. Lindas palavras no velório. O que tem a dizer sobre tudo o que aconteceu? Adoro vocês, Lucas, Álvaro e Rafa. Foi no velório do Kevin que eu falei sobre amizade. Eu falei sobre amizade. Que muitas vezes a amizade nos destrói. Putz, verdade, sim. Que se ele não tivesse dado atenção naquele dia pros amigos, ele estaria vivo. Porque ele tava dentro do quarto, dormindo. E ele desceu pra fazer pagamento de amigos. E que homens casados não andavam com homens solteiros. Que não queriam ver eles casados. Que esses eram os amigos do Kevin, né? Porque se ele estivesse comigo, os amigos não tinham os luxos que tinham. E se nós dois estivéssemos brigados ou separados, os amigos tinham o luxo com ele. Tinha a vida boa, entendeu? Eu até imagino já você regulando meio assim o Kevin, né? Nessas coisas assim. Muito. Os amigos dele não compravam cigarro. Era eu. Comprava um pacote de 10. Entendeu? Tipo, o Kevin era o deus deles. Ele não tinha um amigo pra falar. Para que tá feio. Quantas vezes eu te encontrei na balada? Álvaro, chega, hein? Quantas vezes? Não, inúmero. Eu já vi, eu já vi. Eu já fiz e eu faço com qualquer pessoa que eu ver que é meu amigo. Se você estiver na balada... Ixi, Lucas, para ser artista meu. Tá feio. Tá se expondo demais. Eu falo. Eu vi você já fazendo isso. Eu falo mesmo. O Kevin não tinha ninguém pra falar isso pra ele. Todo mundo achava lindo o que ele fazia. Isso não era amigo. Estigava ainda, né? Estigava. Fazia brigar. Inventava coisa. Me mandavam direct contando coisas que ele fez. Entendeu? Ou que ele não fez pra ver a gente separado. Falava que ele era artista. Que ele tinha que viver mesmo. Que ele tava chapando de casar. Isso não é amigo. Um amigo quer te ver bem. E se um amigo ver com... Álvaro, eu posso te amar. Você ser meu amigo de rolê. Mas se eu ver que você tá bem com a pessoa... Álvaro, dá valor. Vai viver. Você brigou. Álvaro, vai conversar. Não é assim que faz. Eu sou assim, cara. Entendeu? E hoje em dia as pessoas se perdem por amizade. Eu nunca me perdi por amizade. Nunca. Porque quem quer ver a gente bem, quer ver a gente feliz. Não quer ver só a gente solteiro bagunçando. Se a pessoa ficar só me chamando pra festa 24 horas, eu já sei que ela não quer nada comigo. Eu tô fazendo isso com o outro. Eu só chamo o outro. Você entende que hoje... A vida de vocês hoje é internet. Eu preciso ir em algumas festas. Tem dia que eu tô morta, cansada, mas vai ter uma festa top. Uma festa legal. Eu tenho que tá lá. Porque é assim que a gente vive nesse meio da internet. Deolane foi não sei aonde, não sei aonde. Mas você entende que tem coisas que não combinam com a gente? Não combina porque nós somos referências. Tem pessoas que sonham ser quem nós somos. E se a gente fizer isso ruim, 10 crianças vão fazer. Eu parei de brigar na internet por conta das crianças que me seguiam. Eu comecei a ver crianças brigando na internet, me defendendo. Eu clicava no perfil, tinha 9 anos, xingando a outra de vaca. Eu falava, meu Deus, juro por Deus. Mas ela na escola, e aí, quem tá falando dela? Olha isso, uma vaca! Desse jeito. E a professora? Eu falei, gente, eu tenho muita criança que me segue, eu não posso fazer isso. Nós temos, nós. Vocês fazem muita comédia no Instagram. A gente tem muita criança que nos segue. Igual, eu filmava... É porque hoje eu tô num podcast, tô tomando uma canequinha, não dá pra ver. Mas antes eu filmava, vira na cachaça, na boca. Eu não faço mais isso. Fazendo live no carro. Fazia live no carro, beba. Eu não faço mais isso. Nossa, eu lembro que eu já liguei, eu acho que um dia, Delone, passando por aquele viaduto... Vamos fumar meu derbe azul. Eu não sei o nome daquele viaduto grandão, que passa, tem uma assembleia assim... Aiangabaú. Não sei se é isso. Você passando por lá, você fumando e bebendo, dirigindo, filmando assim... Não faço mais isso. Não faz. Sabe, eu não dirijo mais, eu só ando com motorista. Eu chamei a sua atenção, eu disse assim, Delone, a mulher... Eu mandava mensagem pra ela no WhatsApp e falava na live. Ele travou minha live me ligando, né? Aí ela falou bem assim, a porra liu, a bup, direto assim. Isso eu nem tô ganhando como é hoje. Isso logo assim... Não faço mais isso. Você vê, eu faço, eu faço a coisa. Sempre tem alguém dirigindo. Era seu começo, né? Eu só ando no banco... É porque eu achava que eu era dona do mundo, né? É. Eu me achava assim, dona da lei, tipo, que tchau. Goza. Hoje em dia não tem um limite. Eu sei que eu não passo de mais uma no meio da multidão, que se eu errar aí é que o povo vai gostar. É que você aprendeu também que você tava influenciando muita gente, né? Qualquer coisa que você fizesse. Quando eu comecei a ver crianças brigando por minha causa, eu falei, peraí. Quando eu vi meninas de 15 anos falando que tava lendo a Constituição Federal, sem nem ter terminado os estudos, porque o sonho era ser uma advogada, eu falei, tá porra. Peraí, né? Peraí. 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 Não é uma... Não é, gente. Não é. Não é. Brincadeira. As pessoas constroem sonhos em cima de nós. Quando alguém vem, ai, me ensina a ser um blogueiro. É. O que você fez pra ser desse tamanho? Sabe o que eu falo? Gente, a minha história é totalmente diferente. A minha história, na fama, é totalmente diferente. Não era o que eu buscava. Nunca imaginei ser isso. Nunca. Às vezes eu até brinco. Gente, eu virei blogueira por causa de um chifre. Eu até brinco. É. Eu até brinco, mas a minha vida nunca foi focada nisso. Eu, mesmo quando o Kevin faleceu, que eu ganhei um monte de seguidores, falei, nossa, agora eu vou estourar, vou ganhar um monte de processo, vou ficar mais reconhecida na minha área. É que isso foi mudando, mas nunca foi o meu sonho. Hoje eu sei que a gente tem desafios e que a gente tem que cumprir, mas nunca foi meu objetivo. Eu não estudei sete anos, cinco anos de direito, mais dois anos de pós, mais um monte de estágio, um monte de noite em delegacia pra virar influencer, entendeu? Eu estudei pra ser advogada. Influência foi algo que aconteceu na minha vida que me jogou. E eu soube aproveitar, entendeu? Eu soube aproveitar o momento. Eu me valorizei. Eu nunca fiz qualquer coisa. Não faço qualquer coisa por fama. Ninguém vai ver nunca a Deolane fazendo qualquer coisa por fama. Eu recebi maior proposta do cacete aí pra mostrar o periquito, os peitos. Eu digo, homem, eu tenho três filhos. Claro que se faltar dinheiro pra construção da minha casa, eu vou repensar. É, o que é que tem? Mostrar o periquito novo. É, tudo com Photoshop. Não, mas aquele lá é perigo. Sim. Mais. Mais. Aproveitando só, acho que já está acabando já, né? Quantas horas a gente está aqui? Acho que quase umas três. Dois horas, dois e cinco. Quase três. Tem muita gente ainda vendo? O povo já foi dormir. Ave Maria. Boa. Tem gente. Perguntando assim. Tem pergunta ainda. Tem que responder. Tem que responder pro povo paga. Só pra pegar um gancho, assim. O que é que os seus filhos acham disso? Como é que eles lidam com essa fama? E eles amam, estão tudo famosos também. Eles amam, assim. Tipo assim, eu vejo que o Juliette cai contra a volta contra. É, já caiu quatro contas dele. Por quê? Eu queria entender por que cai muito. Por quê? O que ele postava que caía mais? É, ele queria mostrar que ele era vida louca na internet. Por que você fez assim? É, ele postava uns negócios como se ele fosse bandido. Eu fiz até uns stories que viralizou. Falei, ô, filho do Fernandinho Beramar. Viralizou na internet. Ele postava umas merdas de adolescente. Só que ele era meu filho. Então, o povo já não gostava de mim. Ele ia lá e denunciava. Eu falei pra ele. Gineadinho, já vi bandido querer ser rico. Agora, um rico querer ser bandido é a primeira vez, cara. Quantos ele tem? Dezoito. Aí, agora, eu falei pra ele. Tu toma cuidado que agora tu fez dezoito anos. Vai direto pro CDP, viu? Não tem mais mamãe buscar na delegacia não. Ele, ô, mãe, mas eu só brinco. Meu, nada a ver. Eu não faço nada de nada. Eu digo, amém, meu amor. Porque se fizer um passo, vai pra cadeia. E eu nem apareço lá, viu? Ele tá doida, mãe. Meus filhos têm tudo. Às vezes, a minha família ainda fala, tu dá demais. Tu faz muito. Lucas, Álvaro, eu quero proporcionar pros meus filhos tudo que eu puder. Eu não quero. Ai, não vou dar de humildade. Se eu tiver dinheiro, eu vou dar. Não tô nem aí. Vai. Vai. Arregaça. Acaba com o mundo. Só que eu falo pra eles. Tudo é passageiro. Isso tudo é a única coisa que a gente morre e ninguém tira. É verdade. Você morre com ele. É a única coisa que ninguém se aproveita seu. Ninguém. Outro, eu não passo vontade pra guardar dinheiro pra morrer e filho ficar rico. O que eu tenho vontade de fazer, eu faço. Hoje, eles ganham bem com publicidade. Os meninos é virado, viu? Eles fazem umas campanhas lá de... Todo mundo ganha mais que nós nunca. Eu tô vendo. Eu tava vendo. É, eles vendem bem. Sabe, muito bem mesmo. Eles sabem falar. Eles são educados. Mas é aquela idade, sabe? A idade de curtir. Tem a mãe que pode proporcionar tudo. Eles vão pra balada. Sabe? Meus filhos não bebem, não fumam. Andam com um monte de menino que bebe, que fuma. Eles dizem, mãe, não gosto. Eu acho, meu Deus. Eles já viram tanta mãe deles chegar bêbada que pegaram raiva. Mas, assim, o único problema que eu tenho é de, às vezes, eles... O Giliard, o Kaique, é muito tranquilo. Mas o Giliard, às vezes, é muito pra frente, sabe? É o mais velho, né? É. Ele, pra se posicionar, pra... Tá, aí vai pro stand de tiro, dando tiro com a metralhadora. Pra aparecer também, né? Aí posta. Eu digo, ô, ô, o inferno. Posta, que é no stand, senão vão achar que tu tá com a metralhadora dentro de casa. A polícia, no dia que foi cumprir o mandato de busca e a prensa, falou, tem armas, drogas, dinheiros? Eu digo, olha, drogas eu não uso, porque eu já não presto bebendo. Se eu usar a droga, acabou. Vou dar pirueta no meio da rua. Falei, drogas não tem, que eu não uso, não vendo. Dinheiro, não tem, está no banco. Armas, a senhora vai encontrar uma metralhadora no quarto do meu filho, mas é de asoft, viu? Só pra avisar. Na hora que o policial entrou no quarto, já tava pendurada. É uma gente de brincadeira. É, de asoft, que eles gostam de ir pro stand de tiro, sabe? Eles fazem campeonato com os amigos. Aí tem seis mil reais, ele pagou nisso. Falei, aí eu comprei um bacará, um perfume, o Kaique Amolho. Quanto é, mãe? Falei, foi cinco mil, seis mil, sei lá. Ah, não, mãe. Falei, numa peste de uma arma de mentira, que não faz nada, tu dá. Só tirou uma bolinha. Pra tu ficar cheiroso, tu não dá. É mesmo, né, mãe? Eu vou comprar. Eu digo, cena do seu dinheiro, meu amor. Eu tô tudo alto. E a Valentina? Ah, a Valentina não é gente, não. O humor da criança. Fala aí, Alba. É. Eu tenho medo dela. Ela faz caixinha de perguntas com a minha mãe, né? O povo. Val, em ti, ama. Ela, oxe, minha filha, nem te conheço. Qual assim você? Val, faz um pix. Oxe, minha filha, vai trabalhar, nem te conheço. Ela é... É a mesma energia. É a mini, né? É a mini, né? É a mini da mãe. É a dona de chupeta. Não, agora não pode mais tirar foto dela de chupeta. Não, eu tô falando assim de que ela... É porque ela quer que ela... Se você tirou a foto dela de chupeta, apaga. Aí ela tira a chupeta, agora você pode. Aí. Tá no mostrado, amor? Não quer porque tem um... Um crushzinho. Ela tá de papo com uma pessoa aí, ela não pode chupar chupeta. Meu Deus, gente. Tá muito pra frente. As cameração. Tá muito pra frente. Quantos ela tá? Seis anos. Quem é isso? A festa de aniversário dela, eu queria a Beca. A Beca, eu chamei a Beca. Eu vi. A Beca, pelo amor de Deus, é o sonho dela. A Beca, não, amiga, eu vou. Não sei o que lá, Beca. Quando ela viu a Beca, menino, isso emociona a gente poder realizar o sonho dos filhos. É uma delícia. Meu olho encheu de lágrimas, assim, caiu uma lágrima em mim, eu sequei. Mas tipo, ela assim, deslumbrada, sabe? Falei, meu Deus, eu sou isso pra outras crianças. Entendeu? É muito foda. Ela fala, o que que ela quer ser quando eu crescer? Ela diz que é o quê? Ela diz que quer ser igual eu. Advogada. Não, blogueira. A advogada ela não quer não, meu amor. Ela só fala que quer ser igual a mãe dela. Fazer tudo. O que que você quer ser quando eu crescer igual a minha mãe? Ela me acha linda. Ela alisa o meu rosto assim, ela alisa o meu cabelo. Porque ela é loirinha, né? Mas é por conta do pai dela. Aí eu falo, ai, filha, você é loira igual a ela. Ela diz, mas o seu é pintado, né? Mãe, o meu é natural. Eu digo, beleza, cara, o que mais? Ela é... Ela e outra, meu cabelo, assim, é meu. Tipo, falando como eu aplico. Eu digo, beleza, quer dar na minha cara? Aquela. Não, que eu vou apanhar. É lá em casa, não tem lei da Xuxa, não, meu filho. E sua mãe é super realizada com tudo, né? Você mudou a vida. Ontem eu dei uma entrevista no Cabrini, né? Eu vi. Só que foi gravada, minha mãe tava com febre. Foi na... Hoje é que dia? Hoje é segunda. Hoje é segunda. A entrevista eu dei no sábado, né? Dei no sábado, passou no domingo. Ela tava com febre no dia. Ontem ela tomou uma cachaça. Eu digo, muito bonito. A entrevista saiu hoje. Eu disse que a senhora tá com febre. A senhora tá bêbada. O povo vai dizer que eu tava mentindo. Lindo pra minha cara. O que mais a senhora quer? Pra destruir com a minha reputação. Eu vi essa entrevista. Menina, ontem ela não queria conversar com ninguém. Aí ela sabia que eu ia brigar com ela, porque a gente teve que buscar ela. A Daiane foi buscar ela, que ela falou, eu vou cair no mundo. Olha que velho, sábado. Meu Deus, gente. Aí ela, pra ninguém brigar com ela, ela já veio no caminho falando. Se vir falar alguma coisa pra mim, eu vou embora. Eu gravei ela hoje. Eu digo, bebeu o que ontem? Meu amor, gasolina. Ele é muito fofo, né? Minha mãe é guerreira, hein? Três filhas sozinhas. Três filhas mulher. Tudo dando priquito na mesma hora. É porque, você imagina, 15, 16, 17. Não, e só de... Sozinha. É uma e a outra. É? Eu e a Daiane, a diferença são 11 meses. A gente passa um mês com a minha idade. Eu falei, pera, não tinha televisão não, né, amor? Não tinha televisão. E só de sair lá de Pernambuco com vocês pra cá também. Minha mãe é muito guerreira. Guerreira demais. Tudo pivetona. Você se inspira em quem? Que você é fã. Minha mãe. Cara, não tem ninguém mais foda que eu conheça na minha vida como a minha mãe. Claro que pra você é sua mãe, pra você... Mas a minha mãe, assim... Mano, eu lembro quando a Daiane foi fazer faculdade, que falou que não tinha dinheiro. Ela falou, não, a gente muda o shampoo, tipo, do melhor pra aquele que deixa, assim, bem frisado. Mais simplesinho. Mas tava lindo. Lá vou. É, tipo assim, de cortar. Não, vocês nunca vão... Meu, minha mãe é muito foda. Muito foda. Muito, muito, muito. É a única pessoa que me faz pensar. Porque eu bato de frente com o mundo. Eu posso tá errado, porque eu quero reverter, mas ela, quando ela vem, cê é doido. Tem que abaixar a cabeça e ouvir, né? Não adianta. Às vezes, eu dou uma batidinha de frente, porque às vezes ela tá emocionada, né? Que pra ela, eu sou a Beyoncé. Esse lugar não combina com você. Eu digo, mulher, tchau, quieto. Mas tá num lugar bom. Ela me valoriza demais, às vezes. Não, mas que você poder proporcionar isso pra ela, né? Eu tenho uma pergunta aqui da nossa planilha, Lublin. Já vem. Posso perguntar? Tem que ler o superchat, tá? Ainda? É, as pessoas pagam por isso. Tem que ler. Não perde a credibilidade. Já tá nove anos de podcast. Não, tem aqui, tem mais três ainda. Mas estamos segurando bem, né? Esse aqui é um elogio, ó. Tudo com a Nabrisa. Nabrisa, meu amor. Tudo com a Nabrisa, mandou. Essa menina fez uma tatuagem com o meu nome. Eu acho que é ela, né? A Nabrisa? É. Tudo com a Nabrisa, ela mandou. Aqui se treme toda sou eu. Te amo, vida. É, ela fez uma tatuagem. É essa do meme, então? Do cabelo cacheado? É. Ah, é ela. Um beijo, Nabrisa. Adoro o meme de vocês. Tem uma foto assim, que é você assim, ó. E ela se estremendo assim, ó. É. É ela mesmo, né? Você vê que eu conheço? Querida. Só pelo nome, eu conheço. Que querida. Olha, tem orgulho, hein? Todos meus fãs são muito próximos a mim. Parece que eles convivem comigo. Eu sei quando termina, quando separa. Eu sei tudo, sabia? Ah, é bom saber. É bom isso. A Tainá dos Santos, ela mandou assim. Doutora, te admiro muito. Estou no segundo ano da minha faculdade de Direito. Sou apaixonada por Direito Penal. Tem alguma dica? Te ver atuando me deu ainda mais incentivo. Você é incrível. A dica que eu dou hoje pra qualquer pessoa que faça faculdade de Direito é ter persistência. Porque a gente recebe muitas pessoas assim. Ai, não dá certo. Hoje em dia tem tantos advogados, não sei o que lá. Mas em tudo que a gente faz com propósito, com persistência, nós nos destacamos. Eu já vi advogados que me ensinaram, me pedir pra eu fazer uma determinada audiência. Eu falei, Nani, faz pra mim essa audiência, por favor. Você tem mais manejo com esse juiz. Advogado já de? De anos. E eu falo, Caralho. Então é nunca acreditar no que as pessoas falam. Porque as pessoas querem muito nos desestabilizar. Sabe? Abafar os nossos sonhos. E tudo que a gente faz com vontade, nós nos destacamos. Não existe que nunca vai chegar em tal lugar. Chega. Chega. E na advocacia não é diferente. Obrigada pela inspiração. Cadê aqui, ó? Tem mais? Tem. Filho, faturou, faturou. Depois nós vamos ver aí, ó. Alô, a... Loiane? Loiane Stephanie? Você bebeu, meu amor? É... Lo... Lo... Que é bem difícil. Loiane Stephanie. É Loiane Stephanie mesmo, né? Eita. Eu vou mostrar antes pra você. Essa já falou sobre essa. Não. Tem nomes, né? Tem. Pra você tá... Pode ler, não tem medo, não. Eita, porra! Quer ler, Álvaro? Olha isso aqui, ó. Não quer cair sobre seu coelho? Quer cair sobre seu coelho? Olha... Eu acho que vão contar, você não escreveu esse palavrão demais. Sobre você e o Amy, qual o motivo mais bobo e mais sério que já discutiram? Desconheço tal pessoa. Fala o nome, já que ela pode... Esse é meu amigo, meu miglis de business. Sim, eu manda. Já discutimos por causa de Lula e Bolsonaro. Porque ele é Bolsonaro e você é Lula. Você acredita? Eu acredito. Uma pessoa que veio do nada, nordestino, de ser Bolsonaro? Mas, enfim. Inclusive, temos uma aposta de um milhão feita pras eleições. Pra quem ganha? Eu entro junto. Gente, jogado. Que simples, né? Um milhão aí. Então, esse é o mais bobo. Pra mim, é o mais sério. O mais sério e o mais bobo. Tem uns idiotas, né? Meu, esse meu miglis, ele é perturbado. Ele é louco. A gente te abrigou muito, já. Não, deixa ele lá quieto, então. Um beijo, miglis. Inclusive, um beijo lindo. Deve estar assistindo a gente aí, né, miglis? Eu adoro ele. Deixa eu perguntar, então, uma pergunta minha. Essa aqui, porque... Essas perguntas aqui, fui eu... Se você fica com safadeza, você se lasca. Não, fui eu que selecionei essas aqui. Juro, de verdade. Qual o cheiro do grilo queimado? Era uma poesão. Eu queria só ver o lucradinho. Tem um cheiro de carne. Sabe quando você tira as penas da galinha e queima ela assim? Eu tô brincando, poesão. Calma, é assim. É cheiro de carne queimado? Não, é uma pergunta séria. Ai, eu quase morri. Eu não sei levar a sério. Gente, calma, porque eu tô começando. Eu tô começando. Esse é forte. Quero espirar só pra finalizar no TikTok, depois. O que a Deolane de hoje não deixaria jamais que fizessem com ela? Me humilhar. Me diminuir. Isso. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais alguém vai fazer eu me sentir culpada por ter vencido na vida. E já fizeram isso comigo. Eu me sentia culpada de ter a mais do que certo tipo de pessoa. Porque essa pessoa fazia eu me sentir assim. Falava que eu fazia isso ou aquilo porque eu tinha dinheiro. E hoje em dia, não. Não permito mais. Porque eu nunca humilhei ninguém por conta de dinheiro. Nunca, Álvaro. Nunca. Nunca. Então, ninguém vai fazer eu me sentir mais isso. E ninguém vai montar mais em cima de mim. Mas isso já te afetou muito? Já. Já. Já tirou noite? Já porque eu queria que todo mundo tivesse a mesma vida que eu tinha. Então, eu abria a mão de muitas coisas minhas. Às vezes, eu podia ir... Ai, vamos todo mundo pra Míconos. A gente vai pra Grécia. E tal pessoa não podia ir. Eu não ia. Hoje em dia, não. Você vai só? Eu vou só. Eu ia pra festa se alguém fosse comigo. Eu tinha amigas... Por que hoje eu não ando com amiga? Porque eu já tive amigas de só ir pra festa se eu emprestasse roupa, um cordão de ouro, um sapato. Porque ela não queria ir com as coisas dela. E eu ia, levava tudo meu pra pessoa usar. Ou até se pagasse também. Tem a sensação aí se fosse pagar. Tinha que pagar tudo. Não, mas eu sempre fui a que paga tudo. Sempre. Eu sempre fui. Eu não ligo pra isso. Se a pessoa não tem realmente. Agora, pra se aproveitar de mim, esquece. Eu conheço de longe. Mas isso já tirou seu sono? Tipo assim, caralho, a gente foi pra balada e eu paguei tudo e... Uma vez eu fiquei duas horas num trânsito. Porque eu fui levar a menina na casa de um namoradinho que ela tinha. Isso depois do rolê? Depois do rolê. Por que que eu não dou mais carona hoje em dia? Eu pago Uber pra você ir embora. Mas eu não te dou por causa desse dia. Nesse dia eu me senti uma idiota. Eu imagino. Ah, é amizade. Amizade, caralho, fia. Duas horas e você ficou lá e eu demorei duas horas pra chegar na minha casa. Ah, amiga. É a ideia de volta, porra, também. Não, só ficou lá. E eu fui embora sozinha. Com sono dentro do carro. Amigo, vai com você pra sua casa junto pra você não dormir no volante. É. Entendeu? É verdade? É. Ali você voltou sozinha. E a mente hoje em dia pra amizade, Álvaro, é muito treinada. Muito, Lucas. Muito. Nossa, foi uma coisa do certo. Porque a gente vive uma vida de ilusão do caralho. A gente tem tanta gente puxando o nosso saco. Que a gente fala, meu Deus, será que gosta de mim mesmo? Ou do que eu tenho. Aí, você faz um mini teste e a pessoa cai. E, bom, não precisa ser... Não precisa ser algo bafônico, não. É isso. Aham. 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 Eu sei. Eu fiz vários testes. Vários. Eu tenho duas amigas, sem ser as minhas irmãs e a minha mãe. Se chama Beatriz Navarro. O Álvaro conhece a Bia. Eu gosto da Bia. A gente já brigou, já ficou sem se falar, volta a se falar. Mas a gente nunca saiu falando uma uma da outra. A não ser, ah, essa nojenta, que não sei o quê. Essas coisas mais de segredos, de coisas nossas. A Jus, que eu conheço há 20 anos. A gente já passou muito tempo longe. Mas, sabe, cuidado, proteção. E eu tenho um amigo homem. Sabe? Mas eu nunca fui grudada com ninguém. Colegas, eu tenho muito. Pra aproveitar a sua fase boa, você vai ter. Ou como você vai ter. Meu Deus. Agora, cai numa porra de um desespero. Precisa de alguém pra te ajudar com isso. Você não vale nada. Então, eu não vou me iludir com porra de amizade. Quem chora quando os outros estão falando mal de mim, quem vai brigar na internet, é as minhas irmãs. É a minha mãe. Meu amor. Amizade, coé, rola. Preciso revir minhas amizades. Não, eu tô amando essa fé. Tem amigos que pra nós são irmãos. A gente nem coloca. Eu tenho um amigo que pra mim é meu irmão. Ele nem, quando eu falo de amizade, ele nem tá no meio, entendeu? Mas essas coisas de amizade, de festa, de não sei o quê. Álvaro. Eu amo o Álvaro. É uma pessoa que fala, você tá sumida do Instagram, tá acontecendo o quê? Preocupa, né? Que te manda mensagem. Uma pessoa que eu conheci na festa. Que não só me liga pra isso. A GQ, eu peguei um carinho do caceta por ela. Por ela falar assim, duas, três coisas que eu falei, mano... A GQ não precisa. Se fala que gosta, é porque gosta. A GQ queria me pagar pra eu ir pra farofa. Quanto é seu cachê? Na época assim, eu tava com o Instagram explodido. Não sei o que lá. Falei, não vou cobrar dela. Ela é uma pessoa como eu, que amanhã ou depois, se eu precisar, ela vai me ajudar. Só que quando eu fui, eu não tinha ela como uma pessoa assim. Entendeu? Mas ela queria me pagar. Falei, não. Não vou cobrar. Eu vou. Entendeu? Tem pessoas que você sabe. É o que eu falei. Tem aquelas amizades de troca de interesses. E de realmente você precisar. Entendeu? Meu Instagram caiu. Ela me chamou. Você quer que divulgue? Virginia me chamou. É uma pessoa que eu mal vejo. Carninhos me chamou. Você quer que divulgue o Instagram novo? Eu digo, não, amigo, espera. Vai voltar ainda. Sabe? Porque eu sou uma daquelas que, se eu ver, no mínimo detalhe que fez de coração, me ganhou, Lucas. Me ganhou. Eu tiro do meu corpo pra te dar. Mas se ela demonstrar o mínimo de fraqueza numa coisa idiota, ela se lasca. E eu hoje não dou segunda chance. Já dei. Só quebrei a cara. Porque a pessoa repete o erro. O Lucas é muito assim de achar que amigo de festa é o melhor amigo da vida. Eu peguei Lucas. Carninhos filmou. O Lucas, eu vi. Sei lá, em coisa, né? É, eu peguei Lucas. Falei, para, rapaz. Tente coisa que vocês já passaram junto, você vai cair em conto de fada. Vai, vai conversar. Vai, e eu falo. Lucas fala que hoje eu sou uma das pessoas, assim, que é amiga do casal mesmo, sabe? Porque você sempre tem. Ou você é mais amigo de um, ou é mais amigo de outro, né? Mas ele fala isso mesmo. É. Porque você é amiga deles. Deles. O bom é quando eu falei Lucas, você se referiu. Mas é os dois Lucas, esse aqui também. Eu sou muito... Ah, é. Eu me relaciono fácil. Já apanhei muito na vida com a amizade, Lucas. O Lucas é assim, e leva pra casa, e deita na cama, e bola. Aí é boy. Cama da gente é lugar sagrado, viu? Cama é lugar sagrado. Eu vou na cama de visita. Joga tudo. Eu vou na cama de visita. Não, beleza. O nosso é cama, é lugar sagrado. A nossa casa, se a gente não cuidar, ninguém cuida. Casa é sagrado. Sempre a visita daqui. Eu aprendi isso, porque eu sou eu, né? Eu sou a mulher queira com os ovos. Ela não deixa. Eu aprendi isso, porque ela fala, amiga, por que você não deixa deitar na sua cama? Minha mãe que fala, se ela pegar essa... Será que o cú sujo em cima da cama dos outros? Não é nem energia, é o cú sujo mesmo. Deixa eu falar um negócio. Eu como apresentador, eu tô amando essas perguntas de Ultimate. O que faz você pensar, eu gosto disso. Vai, eu tô bem reflexiva. Quer fazer bate-volta? Quer bate... Sabe que eu fiz seis horas de podcast uma vez? Seis horas? Pode parar? Não, foi o 011. Eu, a Dainy e a Daniele, beba. Nossa, eu não assisti isso, eu acho. Minhas irmãs é foda. Depois a gente vai fazer uma... Eu ia falar isso aqui, todo mundo. Eu ia falar isso. Conta as nossas histórias. Não, você vai chorar. Gente, ô Lucas, sabe que eu tô me achando o dono... Já você passando de podcast. Já, já tá lá em volta. Quando tiver essa reunião, eu quero vir. Eu quero vir. Você senta na ponta, amiga. Aí você compra outro microfone, viu? Não, tem outro, tem outro. É, meu amor, vai ter que comprar mais dois, viu? Se eu trouxer minha mãe, mais três. É. Aí nós compra, né? Aluga, né? Vamos alugar. Ô Lucas, anota... Alô, arroba os patrocinadores. Anota as perguntas do Bate e Volta, eu vou fazer essa agora. Cadê os patrocinadores do podcast? A de Bate e Volta? Então, cadê os patrocinadores? A gente vai arrumar uns. A gente só fez um. Patrocina pra ficar passando. Não fez até agora. Fez um mês de podcast, não tem ainda não. Já era pra ter antes de abrir. Amiga, eu já falei. Eles estão aqui pela garra e pelo amor. Mas vai ter. Do que fazer. Porque às vezes, gente... Depois nós vamos conversar. Você vê como eu sou? Amém. Você vê como eu sou? Eu sou isso, Lucas. Eu sou isso. Eu sou isso. Às vezes eu posso não ganhar e você ganhar e eu fico feliz. Eu sou muito assim. E tem que ter uma audiência do cacete dessa. Só gente boa, você é doido. Já era pra ter tudo quanto é coisa aqui. Eu não queria nem falar isso. Mas teve um dia que eles ganharam só 3,50. Perguntando a menina, não foi? Da Jaciana que perguntou assim. Lucas, que horas são aí no Brasil? Que ela morava lá na Austrália. Não foi não? Foi verdade, sim. Não, porque tá indo aos poucos ainda. Atenção, patrocinadores. Olha o nível de audiência desse podcast. Em todos os episódios, viu? Assim, hoje foi estrandante, óbvio. Mas tipo, todos tem na base de 20, 30, 40. Estão perdendo? Estão perdendo. E outra, fica a salva aí pra sempre no YouTube, amor. Não é não? É o cuidado que vai render, ó. Tem só na Bolsa de Valores, é só acrescentar. E eu amo porque eu acho que aqui foi a primeira vez que eu conversei longo, muito com você. Tipo, você vê que eu tô te admirando demais, assim, ó. Sim. Porque eu conheci a tua mulher de rolê. Porque o Álvaro conhece mais, né? Mais, então eu tô mais assim, tipo… Aí você vê que eu divido, eu não quero dar atenção só pro Álvaro. Eu venho pro Lucas. Entendeu? Pro povo não falar, ela só fala com o Álvaro. Ela só fala com o Lucas. Vão se lafcar. Já aconteceu aqui de convidado, tipo, ser amiga da Rafa e ficar só aqui com a Rafa. Isso aconteceu no pod delas. As pessoas falaram, nossa, a Del foi uma das entrevistadas que deu atenção pra Bu, que geralmente… Meu, eu… Sabe, mesmo eu conhecendo mais o Álvaro. Se bem que a Bu e a Tata eu conheci igual, junto. E tipo, elas são muito maravilhosas. Eu gostei muito delas. Muito, muito. Elas são, vieram aqui, foi muito legal também. Foi muito descontraído, eu gosto delas. Elas me viram lá na festa da Rafa, não me reconheceram. Os repórteres não me reconheceram, cês sabem, né? Cês sabem, né? Porque eu não tava com uma maquiagem de gata, não sei o que lá. Ninguém me conheceu. É da Rafa e Mulher Gata. Quando eu entrei, ninguém pediu foto comigo na entrevista. Eu falei pra todo mundo, ninguém me conheceu. E entrei. A Tata e a Bu passou, elas não estavam entrevistando? Ela falou, Deolane, eu achava que era você, mas eu não queria cometer um agafo. Aí quando eu desligo as câmeras, ela veio, ela falou, Ai, é você mesma, eu tava com medo de vir aqui. Aí eu saí lá fora pra fumar um cigarro, eu falei, o menino do TV Fama, falou, é a Deolane, corre, pega as câmeras. Que a voz, né? Aí me descobriram, Danilo, foi só eu abrir a boca. Mas ninguém me reconheceu no começo. E eu, você chegou e entrou, você nem ficou preocupada. Lógico, meu amor, eu achei que tinha passado batido, mas eu fui fumar, pronto. É só a voz que é reconhecível. A voz de derba azul, teu cu, Godofredo, não te esqueci. Cara, tá vendo como ela leva o coração real? Levo. E ela nunca mais vai esquecer de você, Godofredo. Nunca mais, Godofredo. Nunca, e o nome também pega, né? É, meu amor, tipo Deolane. Vai, Álvaro. Vai que nós temos que ir pro aniversário. Um bate-bola rapidinho, um defeito. Aqui, aqui. Não, só esses dois. Aí você continua. Eu vou fazer. Eu tenho medo de você, Álvaro. Nossa, nada a ver. Você entendeu? Não. Eu vou falar esses dois e você fala o resto do bate-bola. Ah, tá. Só foi no banheiro hoje. Aqui, ó. O bate-bola tá aqui, ó. Eu tô te mandando um diurético. Bate-bola é aquele negócio rápido. Deixa eu perguntar os dias primeiro e pergunta o resto. Não, faz o bate-bola. Eu sempre faço. Você quer fazer? Não, você pode fazer. Mas o programa tá quase meu. Inclusive, se você não me segue no Instagram, não vai arrumar o meu. Tá brincando. Manda me seguir também, pô. É porque eu tô aqui de gaieta, pô. Tô aqui de graça, gente. Tô ganhando nada. Segue a Deolana. Eu tô aqui pela amizade. Ainda pagando Uber. Vocês ganham visualização no YouTube, bestão. Eu não. Ele é a Rafa. Eu tô aqui de gata como você. Sabe o que eu não duvido do Álvaro vim cobrar? Aqueles três dias que eu participei lá. Rola uma grande. Vai rolar. Tem um Y no YouTube que você descobre quanto monetizou pelo vídeo. Ô, amiga, vem cá. Você é advogada, né? Mas acho que você tem outra... É... Nossa, tem nada, nenhum contrato assim de imagem, nada. Eu posso cobrar por isso. Não posso depois? Sim. Eu que não tô ganhando um real pra estar aqui. Então eu assina. Aqui assina. Eu falo uma coisa pra você pra assinar. Inclusive, o meu tava aqui, eu não assinei. A gente pede pra todo convidado. É, então. Só que agora, depois de usar a minha imagem, eu não vou mais assinar, mãe. Eu vou reclamar os meus direitos. Mas aí a gente vai pegar a sua mãozinha e você vai escrever lá à força. Então, o Jade tá aí. E pra mim nem chegou o contrato, viu? Ah, o Lucas! Alguém me ajuda a bater nele? O Jade tá aí, meu amor. Ah, amor, eu tranco ele lá fora. Oi, Jade. Gente, o Jade é meu amor. Tá bem na hora. Vem aqui, meu amor. O Jade, você sabe que eu mandei ele embora e ele voltou aleatório. Voltou e ficou lá em casa. Ali, aquela câmera. O teu processo tava grande e um dinheiro muito bom eu não quis pagar. Mentira, ela arrumou a namorada. Você achou uma namorada? Arrumou, ele tava comigo trabalhando. Cala a boca. Sai fora. O Emi não me quis perto dela. Ela me afastou um pouco. Foi isso, Alba. O Emi não me quis perto, entendeu? Daí ela me afastou. Sai daí, mudiça. Vai pra lá, pro teu lugar. Chega. Ô, Emi, tô aqui agora, tá? Agora tudo que não vai ficar fora de nós. Meu Deus. Eita. Botou a boca mesmo. Ele queria isso? É, seu criado, amor. Eu tô bem, irmão. Já, bem. Não é. Sabe qual é a verdade? Arrumou a namorada. A namorada tinha ciúme de mim. O cara tava com o Instagram quase batendo um milhão. Publicidade adoidado. Arrumou essa namorada. Começou a fumar um beck na internet. E eu toda hora brigando com ele. Para com isso. Tu tá ficando doido. Aí ficou como um doidinho na internet. Que só vivia doido. Aí, o que que aconteceu? Eu saía pra trabalhar comigo. Dormia no volante. Porque fumava um bob. Dormia, né? Aí, o que que aconteceu mais? A namorada ligava. Você paga a pau dela. Sabe o que ele fazia? Me deixava num rolê sozinha. Mandava outro segurança vir. E abandonava. Dizia, cadê o Jardim? Fui embora. E quando você confia numa pessoa, você confia naquela pessoa. Aham. E eu, dono, graças a Deus. Aí foi. Hino, hino. Aí, o que que aconteceu? Desativar o Instagram dele. Onde ele correu? O colinho da doutor. Aí, tá assim agora. Aí, acabou com a namorada? Nada aí, não. Onde é que aconteceu? Ei, calou a boca. Calou a boca. Chega. Mentira. Deu o quê? Deu o quê? Quem deu? Dele quem? Não tem quem nenhum. Sai daí, louco. Não doeme? Cala a boca. Já tá falando... Ó, o bate-bola. O bate-bola. É ridículo esse cara. Fazer o bate-bola. Ele não sabe de nada, porque eu não conto mais da minha vida. Não, mas eu amo que vocês é uma família. É isso que eu ia falar. É uma família. Ele não me respeita como patroa dele, como autoridade suprema. Família já, essa porra. Cara, ele não me respeita como patroa dele. Deolane. Ó, Justa Causa, Ministério do Trabalho, você tá vendo aí, contando coisas confidenciais. É, você tem prisão de voz, né? Tem o quê? Prisão de voz? O que é prisão de voz? Voz de prisão. Qualquer brasileiro tem. Você tá preso, então! Mas eu não tô cometendo nenhum ato ilícito. Aí, ó, viu? Ah, fiz errado? Que ódio! Ah! Vai! Vamos lá. Fazer um bate-bola com a Dedéu. Posso fazer, Lublin? Pode. Vai ter musiquinha, olha. Bate-bola! Ba-ba-bate-bola! Se eu tivesse não for, ele tava ouvindo. Bate-bola! Hoje, com charinho. Bate-baba-bate-bola! Bate-bola! Bate logo! Bate-bola! Bate-bate-bola! Você gosta de bater bola? Eu adoro bater cu. Uh! Ele já vai pra baixaria. Não, eu tô brincando. A mulher toda não vai pra mim mesmo. Olha lá. O YouTube multa? Não tá nada. Não tá não. Palavrão, não? Um pouco. Eu acho que não, porque todos os podcasts que eu vou, às vezes, escapam. Porra! Multa não. Porra! Você viu o que caiu? Vai, caralho. Vai. Uma música. Doutora 3. Um animal. Álvaro. Um signo. Um signo. Câncer. Um sonho. Morar num condomínio só meu. Uma peça de roupa. Calcinha. Uma bebida. Whisky. Uma comida. Baião de dois. Uma cor. Vermelho. Um famoso. Eu. Um ficante. Não. Um medo. Um medo. Perder minha mãe. Uma vergonha. Luiza Mel. Boa! Gente, voltou. Passa e pegaram o gancho, foi achando aquela cotoa que vocês voltam. É, vocês não vêm me dar hater, não. Pediram pra falar da pílula, mas a gente já falou lá no começo. É, o Juliard achou que ia ser pai, comprou uma pílula do dia seguinte, tomou um e deu uma pra mina, entendeu? Desenrolado. Ela repetiu. Moleque inteligente. Solta a música de novo pra botar o bate-bola. Um lugar. Um lugar. Dubai. Uma pessoa. Não. Uma pessoa. É, sua irmã, sua irmã. Uma pessoa. Mas que tipo de pessoa? Uma pessoa. É só uma pessoa. Ixi. Inclusive saudável. Três, dois, uma pessoa. Daiane. Do Santos. Uma comida. De novo. É, uma comida. Não foi ainda. É, já foi. Um momento feliz. Dubai. Um momento triste. Dubai. O que não fazer no primeiro encontro? Trepar. Não, não valoriza. O que não fazer na hora H? Soltar um peido. Viu, Álvaro? Calma pra cá, bater mais duas ainda. O quê? Um defeito. Rancor. Uma qualidade. Bondosa. Senhoras e senhores, Jotona de Alani! Ó, encerrou bonito. Encerrou? Ele tomou teu lugar hoje de volta. Jotas. Você sabe que a rapa balançada é boa, né? Eu fico. Não, mas eu deixei hoje pra tu. Olha que cobra, gente. Já tô te querendo te tirar do posto. A cara deles me colocar na produção. A cara deles me colocar na produção. A cara deles me colocar na produção. Viu? Gente, eu amei muito, tá aqui. Você gostou? Foi muito descontraído. A estreia foi boa? Falei merda pra caralho. Amanhã tô com vários haters. Vocês me defendem. Deixa eu te falar. Nós lá, aqui, ó. O Lucas, ele atrasou o voo hoje no Rio. E aí, ele era pra ele chegar de uma hora. Aí a gente ia conversar na casa dele pra programar direitinho. Eu ia pra casa dele e o voo dele atrasou. Ele chegou aqui seis horas. Aí chegou, veio direto pra cá já. Não tomou banho, precisa de café dentro. Não tomou banho. E aí a gente não combinou nada. Tá bom, eu vim da delegacia. Então, mas aquela hora que eu cheguei, é a hora que a gente se encontrou. Por isso que eu subi antes de você. Não combinou nada. Ele preocupado, ele queria ir antes pra bater. Nada, a gente combinou. Mas é que a minha vida é muito livro aberto. Todo mundo sabe de tudo. Todas as vezes que eu vou dar entrevista, tanto as que são sérias, como as que são legais. Descontraídas. As descontraídas, as pessoas falam. O que eu não posso perguntar? Gente, não tem o que não pode perguntar. Eu respondo tudo. Eu acho também que você deve ser amigo também. Nós temos nossos medos. Nós temos nossos medos, nossos defeitos. Mas a coisa mais difícil é alguém saber de um medo meu. Eu sou muito aquela que segura. Agora não, mas já que eu perguntei no bate-bola? Não. Meus medos, minhas tristezas. Eu não gosto de ver pessoas sofrendo por mim. Então eu posso estar na pior fase da minha vida. Mas eu vou estar sozinha. Eu não quero que ninguém saiba. Porque eu não quero ninguém sofrendo por coisas minhas. Entendeu? Então eu prefiro ficar quietinha no meu canto. Eu e Deus, Álvaro, o segredo do sucesso da doutora Deolane é Deus. Somente Ele. Ele me colocou exatamente onde eu estou. Tudo que eu vivo hoje é promessa dEle. Ele já tinha me revelado há muito tempo. Eu só não sabia como. Um dia eu estava na igreja e veio uma revelação para mim. Eu não tenho muito esse negócio de revelação de pessoa vir falar, querer adivinhar. Porque eu sou meia arisca para isso. Então quando eu... Meu, eu te vou revelar. É Deus falando ao meu ouvido. É o Espírito Santo me tocando. É eu me lavando. Eu posso estar alegre e chorando. Mas é porque eu sinto aquilo dentro do meu coração. Meus choros muitas vezes são de felicidade. E um dia Deus revelou. Deolane, você vai ser muito grande. E eu falava assim. Senhor, como? Será que eu vou pegar um caso de alta repercussão? O que será que vai acontecer na minha vida? E hoje eu sei que Deus me avisou. Então muitas vezes eu tenho sucesso em algumas coisas. Falho em outras. Mas eu lembro lá atrás. Quando Deus falou. E a maioria da minha família sabe porque nesse dia eu cheguei em casa chorando. Falei, mãe. Hoje na igreja Deus falou para mim que eu ia ser muito grande. Será que eu vou fazer alguma coisa assim? Pegar um cliente, uma repercussão. Mas Deus falou que eu ia ser tão grande que eu não vejo isso na advocacia. E hoje eu sei. Que a minha função é levar o nome de Deus aonde quer que eu esteja. Que as pessoas nunca deixem de acreditar nele. Porque existe mil pessoas mais talentosas que nós. Mas se Deus deu a estrela é porque nós merecemos. Sabe? Existe mil pessoas, Álvaro. Que sabem fazer tudo o que a gente faz melhor. Com mais coordenação. Com mais dicção. Com mais concordância. Mas o povo gosta do maluquinho do Álvaro. Do doidinho do Lucas. Da GQ que grita. Da Deolane que fala errado. Do Carninhos que mostra mãe. Da Virginia que mostra filha. Que mostra o marido. Sabe? As pessoas gostam de nós pela nossa essência. Ai, você está perdendo a essência por causa da fama. Não. A minha vida está mudando. E com isso nós também somos obrigados a mudar. Não adianta nós queremos continuar vivendo no mesmo mundo que a gente vivia até determinada data. Não existe isso. O que nós não podemos perder são os nossos princípios. Nós não podemos nos vender. As pessoas se vendem. E é tudo muito passageiro. E quando tudo acaba, a gente só tem Deus. E é somente Ele que pode colocar a gente num caminho. Sabe? Ai, a Deolane vai pra festa hoje. No outro dia está na igreja. Sim. Sim. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Às vezes, você na sua loucura, você apresenta Deus pra alguém. Hoje, o que mais me deixa feliz é saber que antes do Kevin falecer, eu apresentei Deus pra ele. É saber que o último álbum dele, de sete, oito músicas, seis falavam de Deus. Em todas as loucuras da música dele. Porque o Kevin é o maior compositor que eu já vi na minha vida. O cara fazia a música aqui em três minutos. Vida, empresta, sei lá. Saiu uma música. E eu sou muito grata de poder levar Deus, muitas vezes na minha loucura, pra vida das pessoas. E é um recado que eu deixo pra todo mundo. Não desanimem dos sonhos. Às vezes a gente acha que não tem saída. Mas quando Deus põe a mão, não tem diabo que tire. Não existe. E nós só temos o que merecemos. Por isso que eu digo, o mal, por si só, se destrói. Quanto mais as pessoas me batem, mais eu cresço. Eu nunca vi, Lucas, eu juro por Deus, Álvaro. Eu nunca vi ninguém apanhar tanto na internet como ele. É dia após dia. Cara, eu tô pra ver, eu não conheço. Vocês conhecem alguém que apanha tanto na internet? Quem? Me digam. Quem vocês acham que já levou muita massacrada na internet? Sem fazer nada, tá? Não é fazendo. Pensar assim, agora sim. Eu tava falando com o Carlinhos hoje, ele falou, você é muito forte, cara. Você fala assim na lata, responde na lata. Tava falando com outros amigos. Mas é porque a gente não deve nada. Que não deve, não teme. Sabe? Mas é difícil todo dia ser julgada. E trabalhando. O povo nos julga por não poder chegar onde nós chegamos. Eu tenho certeza que muitos que cresceram com vocês, hoje falam que vocês são metidos. Mas ninguém teve coragem de trabalhar como vocês trabalharam. Porque influência não é fácil, não. Não é fácil a gente expor nossa vida todo dia na internet. Isso não é fácil. Triste, com mil problemas, mas tem que mostrar sorriso pras pessoas. Isso não é fácil. Quantas vezes você não queria não postar nada? Mas você não pode, porque o engajamento vai cair. Porque você fica sem postar e as pessoas... A gente tem medo das pessoas nos esquecerem. Vocês pensam assim? Perdeu o interesse, né? A gente tem medo, meu? Como que eu vou ficar três dias e as pessoas vão esquecer de nós? A gente tem medo disso. Mas quem ama, não esquece. Podem ter certeza. Nós marcamos muitos corações. Muitas pessoas se espelham em nós. E o segredo de tudo é Deus. Gente, não tem como chegar a lugar nenhum sem confiar nele. Confia no homem, gente. Porque eu sou prova viva dos milagres dele. Minha sobrinha, um ano e pouco atrás, quase dois anos, ela passou por seis cirurgias. E ali eu me vi no maior desespero da minha vida. Quando o médico falou que ela não tinha mais chance de vida. Pra gente aceitar que ali acabou. E eu consegui trocar ela de hospital. Vendi casa. Nossa, peguei dinheiro com todo mundo emprestado. Porque três horas da manhã eu precisava de quatrocentos mil reais pra internar ela no hospital. Senão eles não aceitavam ela. E Deus falou assim, filha, ela não vai. Ela tá ficando pra te ensinar o que é amor à família. E hoje eu brigo muito com a minha família. Mas no fundo Deus me lembra. Sabe quando você tava lá? Naqueles momentos? Eu nunca me humilhei tanto pra Deus, tá? Eu nunca me humilhei. Eu nunca tive um choro tão verdadeiro. Como no dia que o médico falou que a minha sobrinha não tinha chance de vida. E quatro dias depois veio ela chupando um picolé de limão. Porque eu tirei ela do hospital. Contratamos uma ambulância móvel. Levamos ela pra outro hospital. Passou por seis cirurgias. Ela fez uma cirurgia de pera na vesícula. Uma cirurgia que era por vídeo. Então, quando Deus mostra pra gente, eu tive. A prova viva do milagre, do amor de Deus. Então, hoje eu não posso me perder. Por isso que ninguém mais vê a Deolane briguenta. Não deixe de brigar. Quando eu sinto verdade. É igual aquele caso, aquele mendigo louco. Gente, eu já tava de saco cheio com aquela história. De mulher pedindo autógrafo, abraçando, beijando. Hoje em dia, ele caiu no esquecimento e ele bota a culpa em mim. Fala que foi tudo que eu quis. Quis o fim dele, que ele voltou pras ruas. Eu quero que ele tome no cu dele. Ele me processou, inclusive, foi arquivado. Viu, meu amor? Beijos, até a próxima. Mas, enfim. Eu vou me expressar. Quando eu ver que eu tenho que me expressar. Isso foi uma coisa que Deus colocou em mim. Eu não vou aceitar impunidade. Por que eu tenho medo hoje de ir pra um reality show? Cara, eu tenho muito senso de justiceira. Sabe? De querer isso e aquilo. Eu vou... Porra, né? Sou eu saio amado ou cancelado. Ninguém vai querer me ver nunca mais. Mas essa sou eu. Eu não consigo fingir. Eu não vou conseguir nunca pra me manter. Não, mas você tem que fazer isso. Senão... Foda-se. Não adianta, Lucas. Não adianta, Álvaro. E quem convive um pouquinho de mim sabe. Eu tiro do meu corpo pra te ajudar. Mas não tire de mim nada que me faça sentir usada. Odeio me sentir usada. E eu conheço de longe. Eu tenho um faro de longe. Entendeu? Então, eu te desejo muito sucesso. Álvaro falando que vocês estão na força, na raça. Sem patrocínio. O talento seu, da Rafa, do Álvaro. Não vou falar dos outros artistas. Porque ele tá falando do podcast. É inquestionável. Eu dou tanta risada de vocês. Que vocês não têm noção. Mas assim, muita. Aquele vídeo no dia do bolo. Lá. Eu vi aquele vídeo assim. Tipo... Acho que um milhão de visualizações que tem naquele rio. É mesmo. Mas eu ri assim, desesperadamente. Eu podia ver um milhão de vezes que eu dava risada. Lucas. Eu sou muito forte. Eu sei que vocês também são. É que eu venho de uma fortaleza muito diferente, sabe? Eu passei por dores que eu não desejo pra ninguém. E que eu não podia chorar. Pra não ver ninguém chorando. Eu não podia chorar. Porque se eu chorasse, as pessoas me acham tão forte, sabe? E às vezes eu tô tão frágil. Mas eu tenho que mostrar que eu sou forte. Porque senão eu não aguento as pancadas. Porque ver as pessoas que me amam tristes, vai me afetar mais. Mas não desista do seu podcast. Nem, Rafa. As coisas acontecem no tempo de Deus. Você, Álvaro Charo. Você sabe o quanto você é amado. Você é assim, tipo... É o rei do conteúdo meu, tá? Só de você abrir a boca com leidinha. Aí eu caio na risada. Nós temos uma luz incrível. E é por isso que as pessoas nos amam. Quando alguém coloca em dúvida a nossa capacidade, a gente lembra do amor que a gente tem pelo próximo. Tem pessoas que têm inúmeras qualidades. Inúmeras. Mas ela não ama o próximo, que é o mandamento de Deus. Então hoje alguém me faz um mal, mas um mal mesmo. Deus abençoe. Sabe? Deus te ilumine. Tem uns que a gente fala Deus te elimine, né? Nós somos seres humanos. Mas a gente não pode deixar ninguém desacreditar de nós. Porque se a gente se pegar deixando isso acontecer, a gente se contamina. Eu, toda vez que eu tô fraca, o meu remédio é Deus. Às vezes eu não tenho forças pra orar. Eu juro. Eu dei essa entrevista pro Cabrini, ele fala, em algum momento o que você se sentiu? Eu falei, uma criminosa. Teve momentos que eu me senti uma bandida, cara. Dentro da minha casa. Eu tinha que tirar minha filha de um quarto pra levar pro outro, pra ela não ver aquele monte de polícia dentro da minha casa. Então, tem coisas que vêm pra nos desestruturar. Pra tirar nossos sonhos. Só que Deus coloca no nosso coração sonhos. E se Ele colocou, é porque a gente vai alcançar. Toda vez que alguém quiser, você não vai conseguir. Eu comprei um terreno, ai meu Deus do céu, você vai gastar tanto com isso, com isso, com aquilo. Eu falei, se Deus colocou esse sonho dentro do meu coração de comprar esse terreno e fazer esse caso, é porque eu vou fazer. Parem de falar, de colocar defeito, de não sei o que. Deus vai fazer. Deus abre portas. Ele abre. Ouça, Ele abre. Mas não se contaminem, não. Porque a maldade está no coração. Não adianta. Hoje em dia, eu olho pras pessoas que querem ver meu mal disfarçadas de bem, eu digo, meu Deus, tenha verdade. E esse é o maior ensinamento de Deus. É perdoar. E eu perdoo muitas pessoas que não mereciam, mas para o meu bem, para ter a minha paz. Não desista, tá? Aqui vai chegar longe. Amém. Você também, viu? Você vai para a Globo, fixo. Amém. E aquele carrinho do Projá. Mas é, gente. Amém, amém. Tudo que Deus coloca no nosso coração é porque nós vamos conseguir. Eu acredito. Só que as pessoas querem roubar a nossa força. As pessoas não nos querem. Elas querem ver a gente bem. Mas não melhores que elas. Tem uma frase muito boa. Eu acho que foi uma... Eu estava passando uns stories assim e uma blogueira postou. Se você rir, você vai apoiar. A frase é bem assim. Se você não estivesse pronto, a oportunidade não apareceria para você. Sim. Então, Deus sabe. O Lucas fica muito seguro com o podcast. Eu estou aqui de zoeira. Acho que por isso que ele está com o olhinho cheio de lágrimas. Mas eu acho que para ele, a sobrecarga é ainda maior, porque para ele é a cabeça disso aqui. É a Rafa. Ele acha que não vai dar conta. Ele acha que não vai dar certo. Ele acha que não vai conseguir. E que bom, né? Que deu certo. A gente está aqui há quase quatro horas ao vivo. Você sabe que Deus não gosta de medo. Não gosta. Engola o choro. Sim. Eu engoli o choro. Engola o choro. Engoli três meses. Mas é porque o Lucas é muito seguro com tudo que ele faz. E quem conhece, sabe. Eu mesmo não conheci e julgava como uma das pessoas mais forçadas desse Brasil. E quando eu conheci no primeiro dia, eu quebrei minha cara toda. Quebrei a cara e vi que ele era tudo que eu julgava. Porque a gente, às vezes, faz tanta coisa. Não era tudo que eu julgava. Nós, muitas vezes, fazemos muitas coisas para ser aceito, sabe. Esse aqui faz muito ainda. E foi uma coisa que eu prometi para mim mesma. Desde que eu entrei na fama. Falei assim, eu nunca vou fazer algo para me sentir mal. Só para ser aceita. Eu não vou. Porque hoje, todo mundo fala, Adelana, não vai para todo lugar. Porque eu não consigo ser tolerada. Eu não consigo ir para um lugar para alguém me tolerar. Porque eu sou famosa. Eu quero ir para ser abraçada. Sabe. Eu quero ir para ter prazer de estar ali. De falar, eu quero ir embora. Você não vai embora agora, não. Ai, vai lá. Tchau. Vai com Deus. Você já veio aqui, já deu audiência para o meu evento. Eu não quero isso. Porque a gente se sente mal. A gente chega em casa e fala, Nossa, que povo nojento. Credo. Eu tenho certeza que em muitos lugares, que todos nós vamos. Não é só você, você. Todo mundo. Por que eu parei de ser arroz de festa? Porque eu saía mal de certos lugares. Eu falava, meu Deus, o que eu fui fazer ali, senhor? Eu gastei rios de dinheiro na roupa. Perdi minha noite de sono. Para ser tratada daquele jeito, eu fico em casa. Hoje, o lugar que eu mais passo tempo é dentro da minha casa. Eu amo ver você, Álvaro, GK. Sabe, vocês são muito uma família. Sei que ela puxa na orelha. Ela parece muito com o meu jeito de cuidar dos meus amigos. Eu sei, eu imagino. Sabe. E é isso. Nunca ache que alguém pode mais do que você. Deu certo, deu, não deu. Próximo sonho. Próxima estação. Ai, puta, tá dando certo pra caramba. Tudo tem limite. Tudo acaba. As pessoas perdem a graça. Perdem o gosto. Próximo sonho. Próximo objetivo. Sabe. Continuar, né? Continuar. Álvaro, eu juro por Deus. Quando eu me vi nessa vida louca, eu falei, Senhor, eu nunca imaginei isso. Mas hoje eu sei que era isso que o Senhor me revelou. Eu não posso dar ouvidos pra quem quer meu mal, já que tem... Meu, vê se acontece com vocês. Tem 100 comentários. 90 fala bem. Você se apega aos 10 que fala mal. Ótimo. 100. 100 pessoas estão falando do seu podcast que tá ótimo, maravilhoso. 10 pessoas. Ah, é horrível. Que pergunta desse idiota. Você se preocupa com aquilo e quer mudar tudo que 90% se agradou porque 10% tá falando ruim. A gente tem que se apegar no que dá conforto pra gente, no que fala bem. Nós não temos que nos apegar ao negativo, cara. Eu não leio mais comentários. Não leio. Eu não leio. Não existe ninguém maior que nós mesmos. É Rafa e Lucas Guedes? É Rafa e Lucas Guedes. Né? Você tá aqui segurando pra caralho? Corre. Já eu sou outro. Você tá segurando o podcast junto com a Álvaro? Ai, que bom que é a Deolane e o Álvaro que se conhecem. Eu sei que esse foi seu medo. Não vou ter muita responsabilidade, vou deixar pro Álvaro. Não, assuma a metade, senão você nunca vai se destacar no meio dessa porra, tá bom? E é isso, gente. E hoje é o que entrevistei. Né? Gente, eu levei uma porrada boa. Eu levei uma porrada boa. Mas, gente, ó... É só isso. Segue o canal de cortes. Que isso? Segue a Deolane e o Álvaro. Segue a doutora Deolane Bezerra. Segue o Lucas Guedes. Segue o Álvaro. Segue o Álvaro. Você que não é inscrito no canal e tá aqui, se inscreve no canal. Que tem quarta-feira a gente vai vir show Lucas Guimarães. E eu vou vir aqui, perturbar. Vem, pode vir. Sexta-feira eu aviso quarta-feira quem vai vir. Não. O de sexta-feira eu aviso quarta quem vai vir. Tá? Vocês vão gostar também. Sapatona, já dei a liga. Me conta. No off eu conto. Sapatona? É, sapatona. Deolane, pede pros seus seguidores se inscreverem aqui no canal. PocCast. PocCast. Gente, se inscrevam. Tem quantos seguidores? A gente tá com 300 e... 400 mil. 400 mil, quase 400. Bate os 400. Galera, se inscreve aqui no PocCast. Vamos dar essa moral. Porque os caras que dão moral pra nós. E as entrevistas deles são pessoas que nós amamos sempre. Vocês estão trazendo, assim, um leque de pessoas muito amadas. Né? E se inscrevam no meu canal também pra bater um milhão. Tem 900 e poucos mil já. Se inscreve lá, gente. Eu quero a plaquinha de um milhão. Você vai escrever a plaquinha de um milhão também. Eu só quero essa placa, gente. Pô, e demora pra chegar. É que é mais difícil ganhar, né? Inscritos. No YouTube. Eu ganhei muito rápido no YouTube. Só que hackearam o meu canal e voltou agora. Quando voltou, caiu, assim, tipo, uns 20, 30 mil seguidores. Mas é bem difícil, né? É igual o Twitter. O Twitter é difícil. É mais gemoelhinho, né? Do que no Instagram, que é pau, 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 né? Tipo, o TikTok já é mais fácil. TikTok dá muito seguidor no Instagram. TikTok é muito mais fácil. Mas eu tenho preguiça. Eu não sei. Eu quero gravar aquela música. Por favor, vamos lá. Não, você vai gravar. Que lindo. Gente, ó, deixa o like. Tá aqui no vídeo. Compartilha pra algum amigo que você gostou. Lemos, lemos. É que depois eles xingam. Não, lemos todas. Não, lemos todas. Cuidado, fazer parte da produção. E aí, se vocês gostaram também. Calma. Se vocês gostaram também. Gente, ele tá chorando. Oh, que lindo. Dá um beijinho aqui no Lucas. É tão difícil começar de um sonho pequeno. Não, eles estão aqui comigo, com a gente, né? Com a minha garrafa desde o comecinho. Sim, muito. E eles estão ajudando a gente pra caralho. E toda vez que acaba... Eu vou chorar, eu vou chorar. Toda vez que acaba o podcast, eles falam assim. Nossa, a galera hoje te iludiu muito. A galera hoje... Eu odeio chorar, porque eu fico muito feio chorando. Você tem um jeito genuíno. E eles são muito fofos. Tá com pisa aí. Você tem um jeito genuíno que, embora você queira ser cobrinha, você não consegue. Consegue, às vezes. Às vezes consegue. O jeito que ele consegue é pior pra ele do que pra pessoa. É verdade. A Rafa falou isso pra mim. Ela falou assim, você não consegue. Para de... Só que eu tento, porque eu vejo e falo, Rafa, eu quero... Eu queria 5% ser você, assim, ó. Durona. Sabe o que? Esse era o meu maior medo. Eu tinha muito medo por conhecer muitas pessoas. E uma pastora me falou uma vez, falou assim... Você tem medo, né? De olhar pras pessoas e conhecer. Eu falei, como ela sabe isso? Meu Deus do céu. É bruxa? Era uma pastora. Ela falou, mas isso aí não é espírito de adivinhação, não. Isso é profecia de Deus cumprir. Por isso que eu sou difícil de ser enganada, sabe? Às vezes eu sou. Mas eu não sei se é porque eu estudei fisionomia, essas coisas, sabe? Na faculdade. Aí, às vezes a pessoa tenta me enganar. Eu digo, meu Deus, por que ela não para? Porque senão eu vou ter que desvendar ela. Vai ficar feio. E você não. Álvaro é outro. Porque eu vivi num mundo muito louco, sabe? Você saiu do Campo Limpo e a periferia também. Mas eu sempre fui uma menina muito pra frente, cara. E eu acho que é isso que inspira muitas meninas me seguirem. Porque eu sempre fui pra frente, desenroladona, no meio dos maloteiros. Eu sempre fui assim. Porque pra quem mora na comunidade, é um jeito de sobreviver. Se você não conhecer tal pessoa, você apanha na escola, sabe? Quem viveu em comunidade sabe o que é isso. Hoje eu falei isso pra delegada. Doutora, não me pergunte quem eu conheço. Porque eu conheço todo mundo. Nunca desfiz de ninguém. Mas entre conviver e conhecer há uma grande diferença. E hoje o nosso mundo é isso. A gente convive com quem a gente quer e conhece todo mundo. Né? Vamos embora que eu quero um aniversário. Gente, eu acho que eu não assisti todos. Mas quando eu assisti, eu falo pra vocês, né? Pra mim, esse foi um dos mais lindos do que tem aqui. Hoje foi muito especial. É porque é difícil. As pessoas me veem muito como um... Não, eu amei. A gente começou com um grelho queimado, terminou com Deus. Depois eu me da periferia. Eu amei essa porra. É que assim, eu tenho um negócio com Deus foda. Tem. Mas você sempre tem. Sempre. Às vezes eu tô bêbada, pregando no meio da balada. Os amigos falam, Deolane, pelo amor de Deus. Você tá chatona, meu. Os caras, eu já evangelizei tanto cliente meu na cadeira que você não tem noção. Teve um caso... Gente, se for puxar mais assunto, né? Mas teve um caso desse, não foi? Que um se tocou no meio do tribunal. Falou assim, aí fui eu mesmo, essa porra. Me convidou com Deus. Filha da puta, eu ia absorver ele. Ele se condenou. Já tava tudo pronto pra defesa do filha da puta. Deus tocou o coração dele na audiência. Olha ele. Olha errado. Foi eu mesmo, ó. Eu só falei pra ele dizer que aceitou Jesus. Eu não falei pra ele falar que tinha sido ele. Ele se ameditíssimo. Olha que doido. Foi eu mesmo, ó. Eu te falei, ele não fez isso. Eu vi isso. Gente... Inclusive, ele tá preso até hoje. Dá um like aí da gente, se você estiver assistindo. Ó, um beijo. Gente, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Foi muito especial. Deolando, muito obrigado de verdade por você ter aceito o Covid. Eu fiquei muito feliz. Que venha na próxima. Eu vou te falar, eu vi que era vocês. Porque tipo, eu tava assim... Eu subiu que eu nem te mandei mensagem, né? Porque eu te convidei. Depois de que aconteceu, eu não te mandei mais mensagem. Eu falei, vou respeitar. Se fosse a Rafa, ela não vinha, parece, né? Falaram. Se o quê? Se fosse a Rafa, você não. Ai, vocês deixaram a gente. Um beijo, Rafa. Um beijo, Rafa. Você podia pegar um jato amanhã, vir pro Arraia e voltar. Eu acho. Tá? Porque eu fui na Alcatella. Ela é doida. Eu vou passar na cara mesmo. Eu dou metade. Eu dou metade do jato ainda. Não, eu não dou nada. Eu dou a festa. Eu dou comida. Beijo, gente. Obrigado. Obrigado por essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço. Me sinto em casa. Gente, desculpa. Virei pastora no final. Que nada. Entendeu? Mas essa sou eu. Do nada. Eu começo a pregar. Eu tenho um chamado muito forte mesmo. Uma hora eu vou. Amém. 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 Gente, e vocês de casa? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E é isso. Até quarta-feira, Nubli. Eu ouviu na minha igreja. Quarta-feira. Igreja. Quarta-feira. Lucas Guimarães aqui. Esse podcast explodiu. Lucas Guimarães, quarta-feira. Até quarta-feira. Enche-o. Tchau, tchau Tchau, tchau